anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião é ouvir a senhora Sinara Inácio Meireves, Xena, diretora-presidente da Copasa, MG, sobre as ações e investimentos da empresa no Estado e a receber e discutir e votar as proposições desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Eu fiz o senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica e Legislativa da Secretaria da Casa Civil e Revações Internacionais, em resposta aos requerimentos nº 108, 19, 2018, desta comissão publicada no Diário do Legislativo de 27 de outubro de 2018. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, gente, é importante vocês ouvirem isso aqui, para nós não fazermos nenhuma infração eleitoral. Tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos promovidos por esta Casa que evitem em seus pronunciamentos conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado para que não vira um pavão em que é eleitoral. A presidência, então, convida para tomar... Aqui já está conosco nosso deputado estadual, Fabiano Tomentino, que também é autor deste requerimento na convocação da presidenta Copasa Sinara, e que fez aí um envolvimento grande com as câmaras de vereadores para que pudéssemos chegar aonde estamos chegando aí nesta audiência aqui hoje. Está aqui conosco também o deputado Gustavo Santana, também que é membro titular desta comissão. Queria convidar para a mesa, representando os municípios, o prefeito Fernando Cabral, que representará todos os prefeitos que estiverem presentes ou que estarão presentes posteriormente. Para que a gente faça assento à mesa. Nós vamos convidar também o Frederico Lourenço Ferreira Delfino, que é diretor de Operação Sul da Copasa. Ele está aqui representando a presidente, que abrigou motivos de saúde, que passou por uma cirurgia e que não pôde estar presente, então o Frederico estará aqui representando-a. Nós vamos convidar também, tem um outro convidado que está... São vários convidados que não apareceram ainda, se forem chegando, nós vamos nominando eles aqui. O senhor Narcélio Alves Costa, ele é presidente do Colegiado do Secretário Executivo dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais. E eu vou convidar também o senhor Mário Luiz Alves. O Mário Luiz, ele é vereador lá na cidade de Caxambu, e ele é que fez, ajudou a liderar aquele movimento de muitos municípios que criaram, inclusive, as CPIs da Copasa. Então, ele representando, aí todos os vereadores, onde vocês sintam representados por ele, porque não dá para colocar todo mundo na mesa. E, à medida que for passando, nós vamos aqui nominando os vereadores que estão aqui presentes e lideranços aqui presentes. Bom, então, com a palavra, deputado Fabiano Tolentino, que é autor também aqui deste requerimento, que fez esse movimento junto aos municípios, junto às câmaras municipais. Bom dia, deputado Antônio Casarantes, Dalmo, deputado Gustavo, representante da Copasa, Frederico, Mário, representante do Consórcio de Saúde, prefeito Fernando Cabral, também grande batalhador, homem de coragem. Eu queria, nessa manhã, cumprimentar todos vocês que aqui estão, para a gente fazer uma audiência bem produtiva, realmente mostrando os problemas que cada cidade tem com relação ao Copasa. Está aqui o Frederico, que pode nos ajudar bastante, tem sua competência. Nós gostaríamos que estivesse aqui a presidente da Sinara, mesmo porque, Frederico, é algo que, convocação é algo personalíssimo. Deveria estar aqui a presidente. Ela alega motivo de saúde, nós temos que respeitar a questão. Mas espero que todas essas falas cheguem a ela, porque, afinal de contas, nós temos que ter a correspondência dessa audiência pública. Mas eu quero deixar a minha fala para depois do representante da Copasa, até para que a gente possa pontuar em cima de algumas coisas e mudar um pouco a tona da reunião. Às vezes, os deputados falam primeiro, Dal, e a gente esquece de escutar quem realmente tem que falar para a gente aqui. Então, eu gostaria que o presidente, por questão de ordem, presidente, passasse a palavra para a Copasa, para a gente escutar o que a presidente está trazendo para a gente através do representante, e depois a gente possa pontuar todas as questões, porque eu acho que nós vamos ganhar bastante tempo com isso, presidente. Então, portanto, é o início da minha fala nessa manhã de hoje. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente. Mesa diretora que está aqui, convidados todos, nossos vereadores e vereadoras, doutor Federico, devo dizer da importância da presença de todos aqui conosco, mais uma vez. Aliás, o problema da Copasa já virou sempre um tema para essa comissão, como também de todo o parlamento. Não é de hoje que a Assembleia Legislativa tem discutido, buscando uma constituição efetiva na melhoria da prestação de serviços da Copasa. Então, eu quero, mais uma vez, reiterar o nosso compromisso com todos os municípios. Muitos municípios já estão praticamente em fase adiantada, com CPIs, participação efetiva também de pareceres jurídicos. E a própria Copasa sabe perfeitamente o posicionamento da péssima prestação de serviço que vem ocorrendo. mas nada impede uma discussão nesse nível. O doutor Federico está aqui, que é o representante de nossa região e da Copasa, para trazer algo de concreto para todos nós. Nós sabemos a importância que tem a Copasa nos municípios. Nós tivemos um problema seríssimo, extrema. Nós tivemos um caso sério também em Andradas e outros municípios também que estão buscando soluções. Então, quero parabenizar todos que estão aqui, parabenizando com certeza esse momento que aqui estamos realizando e destacar o compromisso nosso. O deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado Fabiano Tolentino, o deputado Bernardo, todos aqui se encontram. Então, quero mais uma vez manifestar a nossa satisfação e o nosso compromisso também de buscar soluções em favor dos municípios. Muito obrigado. Eu vou pedir licença. Eu tenho uma atividade para representar a Assembleia por votos de 10 e 45, mas fica aqui, presidente Antônio Carlos, o meu respeito e minha presença também com todos neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Por sugestão do deputado Fabiano Tolentino, eu gostaria que nós ouvíssemos primeiro a Copasa. É isso, não é, Fabiano? Foi essa a sua sugestão. Então, com a palavra, o doutor Frederico, representando, ele é diretor da Copasa, e está aqui representando a presidente Sinara. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados. Bom dia a todas e todos presentes aqui nessa audiência pública. Primeiramente, gostaria aqui de pedir em nome da Sinara aqui desculpas pela presença, não presença dela, porque realmente ela teve uma cirurgia, está se recuperando de uma cirurgia, e por isso não está presente aqui, mas pediu que desse aqui, mandasse um abraço a todas e todas, e disse que está, da mesma forma, à disposição de todos os representantes, de todos os municípios mineiros, lá na Copasa, sempre atendendo, sempre respondendo a todos os questionamentos, e sempre também dando soluções para as questões de saneamento em Minas Gerais, que nós sabemos que são importantes e são urgentes. Agradeço aqui o convite, agradeço aqui a oportunidade de estarmos aqui nesta data aqui, e primeiramente, de forma muito breve, até porque é uma audiência pública, e o objetivo aqui é escutar os senhores, eu acredito que é escutando os senhores, é escutando aqui o posicionamento de cada um, que nós podemos empreender ações para melhorar a qualidade da prestação de serviços, e é isso que nós queremos. Mas, falando aqui um pouco em números, hoje, da companhia, hoje a companhia de saneamento de Minas Gerais, a Copasa, está presente em 636 municípios de Minas Gerais, realizamos, nos últimos anos, diversos investimentos importantes, que garantiram a solução de problemas, e aqui destacando o investimento mais importante que foi realizado no ano de 2015, que foi a nova captação no Rio para Opeba, para garantir e evitar que tenhamos racionamento na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse investimento foi feito graças a um aporte de recursos do governo do Estado, a Copasa realizou as obras em tempo recorde, foram seis meses de obras, e hoje nós temos a segurança que Belo Horizonte, que a região metropolitana de Belo Horizonte, não irá sofrer qualquer risco de racionamento pelos próximos 15, 20 anos. Essa foi uma ação estratégica, e somente lembrando, o regime de escassez hídrica ainda continua, tanto é que a própria Sabesp anunciou que o sistema cantareira está em risco e a recuperação dele não ocorreu da forma que se esperava. Então, realmente, é uma, destacando aqui, uma ação importante. Destacando outra ação importante também que a Copasa empreendeu no ano de 2017, foi a nova captação no Rio Pacuí e Montes Claros. É uma obra de, são investimentos da ordem de 130 milhões de reais de investimento, que vai garantir que se encerre o racionamento em Montes Claros, que já perdura por alguns anos. Então, esse investimento está sendo realizado, está sendo feita uma adutora de mais de 56 quilômetros, quer dizer, são tubulações de mais de 56 quilômetros, que irão bombear a água do Rio Pacuí para Montes Claros e garantir o fim do racionamento. Também destaco outras diversas ações que estão sendo realizadas neste ano. E aqui, somente citando alguns exemplos, a nova captação em Ubar, que é lá no Rio dos Bagues, as obras já foram iniciadas, sabemos que tem questões lá de conflito com os municípios vizinhos, mas com toda certeza eu acredito que até aqui é uma oportunidade para a gente poder esclarecer esses investimentos e garantir a conclusão da obra, uma vez que toda a tubulação já está adquirida, todos os conjuntos do motobomba já estão adquiridos e também irá trazer segurança hídrica para o município de Ubar, de acordo com o que foi planejado no plano municipal de saneamento básico e também no contrato de programa. Destaco também diversas outras ações e ações, por exemplo, na região centro-oeste, que são obras também na área de abastecimento de água para garantir segurança hídrica, destacando aqui investimentos que já foram iniciados no município de Arcos, investimentos que foram dados a ordem de serviço recentemente no município de Santo Antônio do Monte e também aqui o prefeito de Bom Despacho, Fernando Cabral, que está presente. Já incluímos no nosso programa de investimentos da companhia a construção de uma nova barragem, uma barragem para garantir segurança hídrica ao município. O estudo de concepção já foi concluído, agora nós estamos finalizando o projeto para poder colocar em licitação, que também irá trazer segurança hídrica para o município de Bom Despacho para os próximos anos, para as próximas gerações. Essas são diversas, são algumas ações que nós apenas citando, no caso aqui da área de água. Também destaco aqui investimentos na área de esgoto e aqui a maior obra de esgotamento sanitário atualmente em Minas Gerais, que é a obra da estação de tratamento lá do Rio Itapecerica em Divinópolis. É uma obra que o projeto foi todo revisado e foi feito um novo projeto pela Copasa em 2016. Foi, por forças de licenciamento ambiental, foi necessário retomar o projeto inicialmente e a ordem de serviço para essa obra da ETI lá de Divinópolis, da estação de tratamento de esgoto lá de Itapecerica, foi dado início no dia 2 de outubro do ano passado. As obras já estão bastante avançadas e a perspectiva da companhia é que ainda neste ano a gente inicia a operação da estação de tratamento garantindo aí um sonho da população de Divinópolis que é o tratamento de esgoto. Então, citei aqui alguns exemplos e a gente cita também outros que hoje a companhia a Copasa está buscando eficiência operacional são diversas ações internas e diversas ações também de comunicação interfaces junto com a agência reguladora junto com os órgãos de controle dando maior transparência às ações. E estamos aqui deixo aqui para como é uma audiência nós queremos escutar aqui cada um levar essa fala levar as críticas porque eu acho que é com as críticas que a gente melhora realmente o serviço lógico que nós sabemos que avançamos muito mas lógico que saneamento é sempre sempre tem o que fazer sempre tem muito o que avançar e Minas Gerais não é diferente mas sabemos o papel importante que a Copasa hoje tem em cada um dos municípios de Minas Gerais e principalmente na vida de cada um dos mineiros. Muito obrigado e aguardo aí a fala estou à disposição em cada uma das intervenções estou à disposição para responder a cada questionamento a falar a levar as críticas e propor soluções. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Frederico que representando a presidente Sinara da Copasa. Queria agradecer a presença do vereador Veandro Altievi da Silva vereador em Guaranésia que está aqui conosco o Aviso Santos Almada vai de Capitório o vereador que está aqui presente o Ronaldo Benedito Caetano vereador de Piranguinho o Ricardo Moura Carvalho vereador de Morada Nova Luiz Alberto Silva Souza vereador de Guaranésia também o Milton Romã vai de Barbacena o Teodoro José de Oliveira vereador de Itapicerica o Dalmo Faria Barros vereador de Itapicerica também João Batista Fonseca vereador em Caldas Ana Lúcia Teixeira Jesus vereadora de Caldas Paulo César Beltrão é o Paulinho vereador de Guaxupé o Reginaldo Rodrigues de Souza vereador de Conquista José Humberto Mendonça vereador de Conquista também João Henrique vereador de Conquista Francisco Timóteo nosso vereador vai de Guaxupé também Rezende Maurício Miguel Gadben vereador o Gadben vai de Três Corações né de Três Corações o Éder Augusto Costa vereador de Três Corações também o Heber Eugênio também vereador de Três Corações o Caio Magno Viva Campos vereador em Garapé o Avson Elias Macedo procurador jurídico da Câmara vereador de Bom Despacho Aldo Henrique Carvalho Carvalho não Aldo Henrique Chaves da Silveira presidente da Câmara de Brasópolis Carlos Adilson Lopes da Silve vereador em Brasópolis Sérgio Eduardo Peregrino vereador de Brasópolis também o Jacomo e o Marquinho que são vereadores em Santa Rita do Sapucaí o João Paulo também vereador na cidade de também na cidade de Carmo do Rio Claro também o Marcos já falei o Marquinho Azevedo vai de Santa Rita o Júlio da Corneta vereador vai de Caxambu o Francis Osmar da Silva vereador em Guaxupé também o Everton Neto vereador de Rio Pomba Norberto Leandro vereador em Garapé e o professor Sidão vereador em São Joaquim de Bicas a doutora Rose vai de Bom Despacho também está aqui conosco e alguém que não foi nominado depois se puder passar o nome e a gente completa está aqui também nossos amigos já foi nominado bom, então agora eu vou passar antes de passar a palavra para o prefeito de Bom Despacho nós vamos passar um vídeo falando de Bom Despacho está pronto? então vou passar lá em Bom Despacho o prefeito conhece bem o Breno o Breno também tem feito vários vídeos vereador vai de Bom Despacho ele é vereador não é uma liderança de Bom Despacho está sempre cobrando a gente sempre cobrando a Copasa também bom, aí a situação é do o prefeito você podia já já ia comentando fica com a palavra então você vai comentando bom dia deputado Frederico Ferramenta bom dia senhores prefeitos senhoras vereadoras vereadores senhores deputados estamos aqui ajudando a gente e ajudando a gente de uma das estações de tratamento de esgoto da Copasa infelizmente a situação é essa que nós estamos vendo aí o esgoto não está sendo tratado o resto todo está se consolidando no chão a água está totalmente poluída por sorte senhores deputados não é possível transmitir mau cheiro por vídeo porque se fosse possível estaria essa a Assembleia hoje impossível de ficar presente essa apesar da água ter essa má qualidade essa péssima qualidade a Copasa cobra do cidadão de Bom Despacho quase outro tanto pelo tratamento de esgoto mas infelizmente não há tratamento de esgoto esse é um dos muitos problemas que a Copasa tem trazido para Bom Despacho é preciso que os deputados se unam e nos ajudem a resolver como estamos indo a Copasa não pode ficar em Bom Despacho e não pode ficar em Minas a situação é deprimente isso aí prefeito nós nós vimos no fundo tinha um animal lá provavelmente ele também deve tomar dessa água aí com certeza a doutora Rosa também tem cobrado muito não é doutora Rosa cadê ela está aqui presente tem cobrado muito Marquinhos da Copasa também o venador ele trabalha na Copasa e tem sido um crítico ferrenho da Copasa o Marquinho também lá de Bom Despacho então prefeito fica com a palavra obrigado bom infelizmente o que nós estamos vendo ali aquela mancha escura é o que nós poderemos chamar de adubo humano isso é depois da estação de tratamento abaixo da estação de tratamento nós deveríamos ter uma água ali em condições pelo menos de uso agrícola ou de uso animal o que não acontece definitivamente Bom Despacho fez um grande investimento na estação de tratamento são duas estações de tratamento e uma mais para o lado oeste outra para o lado norte e infelizmente embora as estações existam elas não estão tratando da água eu até comentei recentemente com os vereadores que estavam guardando uma análise técnica uma análise laboratorial da qualidade da água e eu comentei o seguinte a situação é tão deprimente que basta você ter nariz ou olho não precisa de nenhuma análise de laboratório é muito evidente porque a vida está desaparecendo ao longo dos corvos não existe mais peixe em lugar nenhum os animais preferem não beber dessa água e o ser humano prefere ficar bem longe essa é a situação que nós vivemos apesar disso a Copasa cobra praticamente quase 100% do valor da água a título de tratamento de esgoto um tratamento de esgoto que não está acontecendo embora existam as duas unidades esse é um problema muito antigo nós temos lutado contra ele já há anos eu estou no segundo mandato portanto estou indo para seis anos e faz seis anos que nós temos lutado para resolver esse problema sem solução essa é uma das dificuldades da Copasa ela não cuida bem do nosso ambiente ela não trata o esgoto ela não tem responsabilidade a outra questão fundamental o ano passado nós tivemos uma grande falta d'água em Buenos Paixos foi uma situação desesperadora são cerca de 60 mil habitantes 23 mil economias ligadas na Copasa abastecidas pela Copasa que passaram grandes dificuldades a Copasa não tem um plano de emergência não tem um plano de contingência quando acontece qualquer acidente ou incidente ela é incapaz de manter o abastecimento de água o ano passado foi houve uma escassez acentuada mas era perfeitamente esperada nós já vimos desde 2013 conversando com a Copasa que isso aconteceria mais dia menos dia a Buenos Paixos é uma cidade que tem crescido em termos de população continuamente e desde 2013 que a água disponibilizada pelo Rio já empatava com o consumo então era natural saber esperar que qualquer seca causaria um desabastecimento e foi o que aconteceu 2003 2014 2015 a situação veio se agravando veio se agravando faltava água às vezes algumas horas por dia depois alguns dias da semana depois a semana inteira quer dizer não é um problema inesperado foi um problema que se desenvolveu ao longo do tempo e a Copasa que está há várias décadas na cidade conhece o regime de água do Rio e conhece o sistema de consumo a taxa de consumo do cidadão de Buenos Paixos então ela teria que fazer uma previsão de ampliação da sua capacidade de fornecimento o que não aconteceu a empresa essencialmente faz 30 anos que não tem investimento na cidade são investimentos mínimos muito, muito, muito poucos basicamente para tapar buraco literalmente ou seja onde há vazamento não há investimento na expansão do sistema de abastecimento de água nós também notamos que a Copasa tem um custo desproporcionalmente elevado nós analisamos várias cidades onde o abastecimento é feito pela iniciativa privada ou por sistema autônomo de abastecimento de água e esgoto como por exemplo Moema Lagoa da Prata Luz que faz o esgoto mas não faz a água Pará de Minas que é uma empresa privada Passos então fizemos um comparativo de custo operacional registrado e também de custo para o consumidor a Copasa é a água mais cara de Minas Gerais comparando com todos os sistemas alternativos é também quando nós comparamos com a satisfação do consumidor é também o sistema de pior índice de satisfação do consumidor e há vários motivos para isso ela demora a ligar uma rede de esgoto ela demora a ligar uma rede d'água você faz uma casa nova ela leva às vezes meses para fazer a água chegar na sua casa rede de esgoto nós temos bairros em Bom Despacho que ela até hoje não fez a rede de esgoto embora o bairro exista há 10 anos há 15 anos obrigando inclusive a prefeitura muitas vezes a chamar para si essa responsabilidade de fazer a rede de esgoto porque a Copasa não faz mas é claro tão logo a prefeitura faça ela passa a cobrar nós temos também um problema sério de terceirização na Copasa ela terceiriza por exemplo a recuperação a instalação de vias de água de aquedutos etc e de recomposição de asfalto mas se tem uma coisa que a Copasa não faz e aqui eu não preciso enfatizar muito porque eu tenho a sorte e alegria de ter o Frederico ferramenta como meu conterrâneo então ele conhece bem a cidade ele visita a cidade de vez em quando e ele já pode estimular os buracos que a Copasa abre na cidade e não recupera nós temos buracos que a Copasa abriu na cidade há 5 anos e a Copasa ainda não recuperou é uma coisa assim absurda nós temos um fato que eu já tive oportunidade de narrar ao doutor Frederico que nós estamos fazendo muita pavimentação nova em Bonos Paixos nós fizemos mais de 50 quilômetros de asfalto na cidade desde que eu assumi mas a Copasa se ela não programa parece que programa eu faço asfalto num dia e no dia seguinte ela aparece para quebrar o asfalto isso é uma coisa tão sistemática tão sistemática que nós temos que rir nós temos que rir aconteceu de nós terminarmos uma avenida às 7 horas da noite de um dia às 7 horas da manhã do dia seguinte a Copasa estava lá quebrando a avenida isso é uma coisa espantosa porque a Copasa é avisada antes que nós vamos faltar ela é avisada de alterações de glade de rua ela é convocada a alterar o nível das redes dela na rua quer dizer não tinha motivo para acontecer um desastre desse e frequentemente o cidadão pensa que é a prefeitura o prefeito fez o asfalto aqui ontem e hoje já está quebrando e quando ela quebra ela leva às vezes 6, 7 meses para colocar a capa asfáltica então é uma empresa que não tem responsabilidade com o seu cliente e que não tem responsabilidade com a entidade concedente que é o município esse é o sentimento que nós temos com essa empresa hoje em Banos Paixos não quero negar aqui gente de forma alguma eu conheço a Copasa há muitas décadas eu conheço a Copasa até antes dela ser Copasa conheço o grande esforço na década de 70 que ela fez para levar água tratada por Minas Gerais inteiro e a Copasa já foi uma empresa absolutamente revolucionária na década de 70 de 80 o trabalho que a Copasa fez em Minas foi de grande importância se nós devemos se nós temos uma diminuição substancial de mortalidade infantil e outras doenças veiculadas pela água nós devemos isso em grande parte à Copasa mas isso está na história da Copasa e o passado não garante o futuro e o que nós temos visto nos últimos 10 anos é um declínio sistemático da empresa de prestar serviço de qualidade ao cidadão nós temos também em Bom Espaço nós analisamos os números da Copasa nós temos um sinal preocupante de empreguismo como é que nós analisamos o empreguismo da Copasa é fácil de fazer recomendo que cada vereador aqui cada prefeito cada deputado faça a Copasa tem registrado no SNIS o número por exemplo de empregados que ela tem no município e na região então você pode comparar para cada mil domicílios que ela abastece quantos empregados ela tem você pode também comparar a Copasa com outros provedores de serviço de água como as empresas privadas e os sistemas autônomos e você vai ver o que aconteceu em Bom Espaço a Copasa mais do que dobrou o número de empregados sem ter aumentado nem 10% o número de residências abastecidas então há uma desproporção muito grande de um aumento de custo substancial sem que isso represente melhoria na qualidade de serviço outro parâmetro que pode ser visto por qualquer um de nós aqui porque está registrado no SNIS quanto tempo a Copasa leva quando o esgoto se rompe quanto tempo ela leva para remendar aquele rompimento refazer antigamente a Copasa levava 2, 3 horas para começar a atuar e 6, 7 horas depois tipicamente o problema estava resolvido hoje a Copasa às vezes leva 2, 3 dias para começar a recuperar e leva às vezes uma semana ou duas para recuperar e o que é mais grave muitas das vezes a recuperação é tão precária tão precária que ela acaba de jogar a terra em cima e já rompeu de novo e a falta de planejamento é tão absurda que nós fizemos a Copasa fez recentemente aproximadamente 3 anos uma rede elevatória para levar o esgoto de uma parte mais baixa para uma estação de tratamento mais alta fez a rede finalmente depois de muitos anos de atraso a estação elevatória ficou pronta e no primeiro dia que a estação elevatória funcionou praticamente a rede toda explodiu porque não tinha condições de segurar aquela pressão muito bem remendada aqueles pontos de vazamento descobriu-se que a rede não comportava o volume de esgoto então a rede teve que ser refeita ou seja são investimentos e aqui Frederico gostaria de chamar a atenção são investimentos que a Copasa tem que refazer e esse dinheiro ela cobra de novo de nós porque é claro se é despendio se é gasto tem que ser coberto pela conta pelo consumidor e esse investimento mal feito esse investimento perdido é dinheiro que o nosso consumidor está jogando fora porque o serviço não é de qualidade é refazimento refazimento de asfalto e refazimento de aterro de aterramento de recuperação de asfalto esse o ano passado e esse ano nós estamos aplicando quatro cinco multas por semana na Copasa porque ela tem que refazer acabou de refazer passa lá o nosso fiscal e manda refazer de novo e às vezes duas, três vezes refazer o mesmo serviço é custo que o nosso consumidor está pagando então parte do investimento que a Copasa alegre está fazendo e realmente em algumas cidades ela fez não em Bônus Paixo em algumas cidades ela fez é meramente para cobrir o serviço mal feito em Bônus Paixo doutor Frederico me deixa muito feliz dizer que já está alocado o recurso porque faz duas semanas eu me encontrei com um representante local da Copasa e ele me diz que estava terminando o levantamento topográfico até hoje nós não conseguimos a prefeitura não conseguiu avaliar se essa barragem é adequada ou não porque nós não temos um projeto não temos nem sequer o levantamento topográfico e também ele me diz que não havia ainda documento que provasse que a Copasa tinha alocado o recurso para iniciar a obra então doutor Frederico são duas são duas falhas que nós devemos aí cobrir a Copasa deve nos enviar o projeto pelo menos o levantamento topográfico para avaliarmos a capacidade de armazenamento que esse futuro lago poderá ter e também a disponibilidade financeira para esse investimento bom o descuido da Copasa com o meio ambiente é absoluto nós vimos ali na descarga da estação de tratamento que não há tratamento na verdade o esgoto entra na estação e sai in natura da mesma forma que entrou ele saiu infelizmente mas não é só isso que mostra o descuido da Copasa com o meio ambiente existe a lei Piau que obriga a Copasa a fazer determinado investimento no município em todos os municípios mineiros e em Bom Despacho ela não faz esse investimento desde a época que a lei foi aprovada na década de 90 ela não tem esse investimento na realidade aconteceu até da Copasa nos apresentar um relatório de supostos investimentos e para a nossa tristeza o que era o que a Copasa se atribuía como investimento dela no relatório que ela nos apresentou era obra feita pela prefeitura a prefeitura havia feito cercamento a prefeitura havia feito replantio barraginha curva de nível inclusive com apoio do governo federal da ANA e a Copasa colocou no relatório dela que aquilo era o trabalho da Copasa está certo? então esse é um assunto que merece uma atenção muito especial nossa porque a Copasa deveria trabalhar em conjunto com o município e não se apropriando de obra feita por município dizendo que é dela quando de fato não é então essa é a situação da Copasa ela não inspira confiança em nós nós não temos mais motivo para acreditar na Copasa para confiar na Copasa ela falhou conosco seguidamente e também nós temos um outro problema que anda junto com o problema da Copasa que se chama ARSAI agência reguladora de água que tem sido completamente omissa a única coisa que ela faz é autorizar aumento de tarifa da Copasa agradeço então a atenção e nós temos os números para se eventualmente a Copasa quiser conhecer mais de perto esses números que nós levantamos para contrastar com o dela nós estamos à disposição e ontem doutor Frederico infelizmente mais uma vez faltou água em todas as regiões altas da cidade muito obrigado deputado prefeito Fernando Cabral eu deixei o Fernando falar assim um pouco mais porque o que ele fala em bom despacho isso virou e generalizou no estado inteiro mais ou menos quase que as mesmas reivindicações esgoto que não é tratado Copasa vergonhosa é triste o cidadão falar da sua empresa que fornece água para todas as famílias falar que ela é vergonhosa mas é a realidade infelizmente hoje e olha aqui números a Copasa lucro ela dá viu gente lucro tem dado bastante só de dividendos no ano 2017 foram pagos para os acionistas 274 milhões de reais dinheiro da sua água do seu esgoto está sendo poluído para o bolso das pessoas dos investidores então está a Copasa tem sido um grande negócio para os investidores infelizmente para quem precisa que é o cidadão nós estamos vendo aí a situação e a outra a outra a outra preocupação nossa também gente a infração vocês viram que está muito controlada menos de 3% só o a Arsai autorizou um aumento de 7.2 quer dizer acima da infração ela já deu um reajuste uma espécie de 4% então em 2017 teve uma revisão aí nas tarifas de 22% gente é o fim da picada aonde nós vamos parar aonde nós vamos parar se pelo menos estivesse servindo água fornecendo água de qualidade na quantidade necessária do cidadão a expansão de acordo com a necessidade manutenção ok aí poderíamos até questionar os aumentos mas pelo menos estaria devolvendo para o cidadão então o João Paulo aí que é um vereador vem cármio do Rio Claro especialista na área tributária sabe bem o que eu estou falando né João sabe bem o que eu estou falando é um absurdo como dizia aquele repórter lá no meu casco é uma vergonha né isso é uma vergonha né Boris Casoy né mas agora vamos passar a palavra para o representante das câmaras municipais o Mário que vai representar aqui todos os vereadores depois também nós vamos passar as palavras para os vereadores mas ele está na mesa eu vou estabelecer um prazo no máximo 10 minutos para cada pessoa da mesa e depois cinco para os demais excelentíssimo senhor deputado Antônio Casarantes excelentíssimo senhor deputado Fabiano Tolentino excelentíssimo senhor deputado Gustavo Santana excelentíssimo senhor prefeito de bom repouso Fernando Capão bom despacho de bom despacho desculpe demais autoridades que acompanham esta mesa senhores vereadores senhoras vereadoras e todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação e aproveito para mandar uma saudação ao meu prefeito Diogo Curya do maior potencial hidromineral do planeta terra a nossa cidade de Caxambu deputado vossa excelência sabe que a minha última vinda a esta casa foi um tanto quanto traumática mas graças a Deus estamos aqui de volta naquela oportunidade deixei de fazer um discurso que era totalmente dirigido ao senhor Fernando Pimentel e eu não posso perder esta oportunidade primeiramente antes de tocar no assunto Copasa eu preciso expressar toda a indignação bem como todo o meu repúdio em relação ao descaso e ao abuso do governo do estado de Minas Gerais na pessoa do governador Fernando Pimentel no tratamento para com os municípios mineiros no entendimento desse vereador é completamente aviltante e inadmissível a forma desrespeitosa com a qual esta gestão vem lidando com os direitos básicos dos cidadãos mineiros da mesma forma eu entendo como inaceitável a falta de diálogo a postura arbitrária e o tratamento diferenciado deste governo que trata seus servidores de alto escalão ou seja aqueles que fazem parte da sua corriola de maneira privilegiada dando-lhes regalias enquanto as demais categorias estão lutando todos os meses para sobreviver com os baixos salários e os atrasos nos pagamentos penalizando famílias inteiras que sequer conseguem sobreviver na mão deste gestor pernicioso foi capaz esse governador foi capaz de criar a figura da parcela do parcelamento incrível ele parcela o pagamento e depois vai parcela a parcela ainda acreditava não é deputado Fabiano bom por outro lado é patente a necessidade dos municípios mineiros nossas cidades estão remanejando seus pacos recursos para garantir um mínimo de assistência aos cidadãos dia a dia escolhendo entre a urgência e a emergência para conseguir realocar as finanças e saudar suas obrigações para este vereador particularmente é muito triste constatar que este governador foi a Caxambu a minha querida Caxambu e conseguiu 5.465 votos que acreditavam em mudanças mas não esperavam que essas mudanças fossem tão para pior haja visto que este governo deve para o município de Caxambu 3.339.872 reais e 44 centavos ou seja este safado deste governador Fernando Pimentel governador se vossa excelência estiver me assistindo ou se tiver algum dos seus assessores assistindo eu vou repetir safado vossa excelência está prejudicando o povo de Caxambu bem como a maioria do povo mineiro que está aqui representado o governo mineiro tem realmente conseguido espesenhar quaisquer princípios constitucionais que prezem pela legalidade impessoalidade moralidade e eficiência bem como os princípios éticos da administração pública com planejamento a boa fé e a probidade e levado todo o estado ao caos com sua leviandade e despreparo deputado deputado género vossa excelência a que eu muito bem sei atuam nesta casa combatendo este desgoverno, precisam continuar nesta luta e precisam convencer seus pares a fazer algo pelo povo mineiro. Não adianta fingir que estão trabalhando. Precisam realmente fazer com que esse governo cumpra com as suas obrigações. Tem inúmeras razões para repudiar o governo do Estado de Minas Gerais na pessoa do seu chefe maior, o governador Fernando Pimentel. Dentre elas, eu posso ressaltar duas situações diretamente ligadas ao meu município. Já estou por terminar. Vou falar mais ou menos, mais uns 40 minutos. A primeira questão seria com relação à Codemig. Que me desculpe o senhor Frederico L. F. Delfino, diretor de operações da Copasa. Da Copasa. Me desculpe a sinceridade. Mas eu entendo que atualmente nós temos... Desculpe, a palavra é pesada. Nós temos dois cânceres. Um chama-se Codemig. E o outro, infelizmente, a meu ver, é a Copasa. A Codemig por quê? A Codemig foi a Caxambu, e o deputado Antônio Casarantes fez parte dessa nossa luta, tomou o nosso parque das águas. Sem ouvir a população, arbitrariamente, foram lá, cancelaram o contrato de concessão, chamaram para si a responsabilidade de administrar o parque das águas, e o parque está lá totalmente abandonado. Somado a isso, a Codemig fez uma licitação sinistra para a exploração das águas minerais. Ganhou uma empresa, e pasmem, para explorar águas minerais, uma empresa especializada em limpeza de piscina. Qualquer criança é capaz de entender que, por trás disso aí, houve maracutaia. Então, eu tenho sistematicamente lutado contra a Codemig. Digo que o presidente da Codemig é igual cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. O homem deu uma entrevista para Fernando Gabeira para falar das águas minerais, para falar do maior potencial hidromineral do planeta Terra, ele dando entrevista, usando de uma ironia total, comendo pão de queijo e não dando atenção devida a um assunto de tanta importância que é a exploração das nossas águas minerais. Eu, este vereador aqui, já, inclusive, protocolou mandatos de segurança contra a Codemig e, agora, vamos à Copasa. A Copasa, infelizmente, a meu ver, pode ser até que não seja o parecer de meus nobres colegas, a meu ver, a Copasa tem prejudicado o município de Caxambu com os serviços que são realizados lá. Nós sabemos de esgotos clandestinos, nós sabemos, nós estamos vendo, cada vez que a Copasa abre buraco na rua, as ruas não voltam à sua normalidade, nós sabemos que o povo paga por um esgoto que não é realmente tratado 100%, nós sabemos que o povo paga ar por água, ou seja, a Copasa está roubando do povo mineiro. Este vereador foi autor de um projeto de lei para obrigar a Copasa a instalar o equipamento que elimina ar na tubulação. A Copasa simplesmente está se recusando a cumprir o que determina uma lei municipal. Entramos com o mandato de segurança, deputado. Então, é isso que eu tinha para falar. Eu gostaria que o nobre representante da Copasa, o senhor Frederico, levasse a presidente da Copasa o nosso pronunciamento de desagravo pela atitude com que a Copasa vem tomando nos municípios mineiros. Era o que eu tinha para falar e agradeço pela atenção. Muito obrigado, Mário. Você vê que ponto que chegou, o nosso, não, o governo, o desgoverno de Pimentel. A que ponto que chegou, as palavras do Mário mostram a indignação do povo mineiro. Eu queria agradecer o Silvio, o heredador do Indaiá, nosso grande amigo também, grande liderança de dois do Indaiá. O prefeito de Jal, uma grande cidade de Cristais, muito obrigado também pela presença. O Carlos Alberto, nosso amigo também, do jornal Jogo Sério, de Guaxupé, que está aqui conosco também. Os vereadores Gilson Fazola Figueiras, de UBA, o Éder Pacheco da Costa, também de UBA, o vereador Francisco Souza Martins, de Caxambu, o Jean Carlos Silva, também de Caxambu, e o vereador Avesando, o Bento Força também, mas de Caxambu. O vereador Luiz Paulo, de Curvevo, o vereador Zé Maria, Baião, de Itajubá, o vereador... Não, 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 pela ordem. Zé Maria, Bom, eu falei bom, não falei? É baião? Não, mas eu te conheço, você é bom mesmo. Você falou, está falado. Eu assino embaixo. Também o vereador Wilson, do povo de Itajubá, que está aqui também. O vereador Renato Moraes, de Itajubá. O Magnete, vai de Alterosa. O Gustavo, de Alterosa. O Rafael Avemão, de Alterosa também. O Joel está chegando também. Se o que for chegando, nós vamos nominando aqui. Agora nós vamos passar a palavra para o representante dos consórcios de saúde. que é o Narcélio Alves Costa, presidente do Colegiado do Secretário Executivo de Consórcios Intermunicipais de Saúde. Dez minutos, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente da mesa, deputado Antônio Carlos Arantes, pelo convite. No nome de qual agradeço a toda a mesa, ao representante da Copasa, Frederico, meu cumprimento. E a todos os presentes. e agradecer de sua maneira, deputado, primeiro o convite realizado ao colegiado dos secretários executivos de saúde do Estado de Minas Gerais e estar participando do debate tão relevante e de tanta importância. Todos sabem que a água é vida. Nosso organismo é composto de 80% de água. E sem água, sem tratamento, não existe vida. Eu represento aqui 76 consórcios intermunicipais de saúde, que abrange uma população de 14 milhões de mineiros, onde atuam tanto Copasa quanto sistemas autônomos de água e de esgoto, e que, sem dúvida nenhuma, é o principal foco de transmissão de doenças, é a água. Água é vida, mas uma água sem qualidade significa também morte. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Eu realmente fui pego de surpresa, não trouxe nenhum dado, presidente, quanto a esse sistema, porque hoje nós somos 86 consórcios intermunicipais de saúde que atuam em toda Minas Gerais, atingindo a população de 14 milhões de mineiros, e que, sem a água, com certeza, de qualidade, nós não teríamos como estar sobrevivendo. É o principal foco de transmissão de doenças, é a água, que se não estiver bem tratada, como também de manutenção da vida. Eu realmente fui surpreendido pelo convite, não fiz nenhum estudo de viabilidade junto dos consórcios, porque hoje nós não atuamos diretamente com esse sentido, não fizemos um levantamento específico, deputado presidente, quanto ao número de incidentes, de transmissão de doenças e de outras situações que são transmitidas pela água. Mas, com certeza, tudo que está sendo apresentado aqui é de altíssima relevância. Eu vou passar a palavra, eu não vou me delongar, agradecer o convite que foi feito, mas sabendo da importância do tema, estarei me prontificando a estar trazendo mais dados da próxima vez, porque, realmente, eu fui pego de surpresa, eu estava gozando de férias, não tive tempo hábil de estar preparando uma temática mais prontamente. Gostaria de agradecer a presença, da minha presença aqui, e pedir desculpas de não ter trazido dados mais concretos para esse debate tão importante, uma vez que a água é vida para todos nós. Peço desculpas e agradeço mais uma vez, deputado. Muito obrigado, Dona Arcebe. Queria agradecer a presença também do vereador João Paulo Marulo, que é presidente da Câmara de Arcos, e o Eduardo Zilzo, também vereador do PSDB de Arcos, também, que está aqui conosco. Fique à vontade, se tem mais lugares aí, fica à vontade para sentar. Com a palavra, novamente, o deputado Fabiano Tomentino. Deputado Antônio Casarantes, na minha fala inicial, eu esperei escutar primeiro os membros da mesa, até para que a gente possa pontuar melhor. Então, primeiramente, a gente tem que agradecer a todos vocês, vereadores que saíram de suas casas, que fizeram trabalho também em cada cidade, o que eu acho que é importante. Há dois anos atrás, quando, em 2016, Divinópolis encerrou o contrato com a Copasa e deveria estar com a estação completa, que era em 2016, e aqui já falado pelo Frederico, e não fez, ali eu comecei uma luta para entender como funcionava a Copasa. E vem há dois anos. E, nesses dois anos, nós conhecemos muitos amigos que, nas suas pontas, nas suas cidades, também lutavam com a mesma causa. Mas, às vezes, nós não éramos unidos. Era cada um na sua luta, cada um da sua forma. E nós conseguimos, através da Assembleia, através da gente, através do deputado Antônio Casarantes, unir um grupo. E hoje nós somos um grupo forte. Contra a Copasa, não. Contra o desrespeito de qualquer empresa que estiver em Minas Gerais, desrespeitando os mineiros. Acho que essa é a primeira forma. Onde a Copasa está nos desrespeitando, nós temos que realmente entrar com a nossa forma de trabalhar. E nós somos fiscalizadores. Nós aqui do Estado, vocês dos municípios. E a Copasa presta serviço para o município. Então, quem tem que fiscalizar? Nós. Tanto o Estado quanto o município. Então, começa daí. E eu fui começar a aprender como funcionava a questão da Copasa. Porque, até então, eu não tinha lido um contrato, eu não sabia de que forma que era feito. E eu vi que vários erros acontecem. Desde o momento que a Copasa entra na cidade. Geralmente, agora, terminando o mandato, chega o pessoal da Copasa e traz para o prefeito uma condição que parece ser um milagre. Vira e fala o seguinte. Você podia pegar a Copasa aqui, nós vamos te pagar todo esse ativo que está aí, ou seja, os canos que estão aí debaixo da terra, e vai te dar um dinheiro. Você vem e faz as suas obras, nesses dois anos que você não está tendo dinheiro nenhum, o Estado não está te passando nada, e eu vou ser a solução do seu problema. Você vai fazer a sua obra, provavelmente você vai até reeleger com esse dinheiro que eu vou te dando, e você passa até a Copasa aí. Em tese, é bom para o município, é bacana, é o canto da sereia. Só que, dali para frente, acabou. A prefeitura fica refém dos atos da Copasa, e através de um contrato muito bem feito. A Copasa sabe fazer um contrato muito bem feito, e os advogados dela também. Sabe que, na justiça, quando chega a ação, tem várias formas dela se defender, dos erros, dos acertos, dos não feitos, e assim funciona. Entra na cidade, passa a ser dona daquilo, dali para frente, quanto mais atrasar, melhor é, porque dá lucro. Em Divinópolis era para terminar a estação em 2016. Tratar esgoto é caro. Jogar no Rio é barato, porque ela cobra 50% e joga no Rio. Então, são 20 milhões a cada ano que a Copasa ganha, só dos divinopolitanos. Você imagina de Minas Gerais. E aí, vamos calcular, se a empresa começou lá a cobrar em 2011, e em 2018 ela vai entregar, que eu também não acredito muito ainda, mas tomara que sim, que é bom para a cidade, e é bom para a Copasa, para mostrar serviço, mas se entregar em 2018, uma obra de 150 milhões está paga por quem, gente? Pelos próprios munícipes, que pagam a taxa de coleta de esgoto, que foi atrasada e não entrega a obra. É muito simples essa conta. Só que aí eu vou contar para vocês. Depois da obra feita, se a prefeitura tiver que tirar a Copasa, nós vamos ter que indenizar novamente aquilo que nós pagamos. Olha só para você ver como é que a gente fica amarrado numa questão que depois a gente não sai dela mais. Divinópolis, dificilmente, a não ser que tiver o prefeito com a coragem, Fernando Cabral, vai sair da Copasa, que o valor é imensamente desproporcional, que o orçamento da cidade hoje, para se pagar as indenizações, os buracos na rua que ela faz e não tapa, tudo isso vai sendo contabilizado para depois, na hora de você tirar, você vai ter que pagar isso tudo. É dessa forma que é feito o contrato. É uma covardia com os municípios, que naquele primeiro momento parece ser bom e depois acaba não sendo bom porque a Copasa atrasa no serviço prestado. E não faz o quê? Os investimentos deveriam ser feitos. Começar o quê? No cercamento das nascentes. A Copasa vende água, mas ela não preserva a água que ela vende. É o primeiro problema grave. Ela pega o investimento que ela ganha, ao invés de fazer isso, ela distribui com seus acionistas, que é a forma que foi feita, não nesse governo, nos governos passados, onde pegaram a Copasa, dividiram, e hoje 49% não é mais do Estado, e sim de pessoas privadas, de empresas que ganham com o lucro da Copasa. E quem paga esse lucro? Nós, cidadãos de bem, que pagamos a conta sem ter a contraprestação daquele serviço. E aí vêm outros problemas. Quem fiscaliza isso? Arçai. Hoje o presidente, o diretor-presidente da Arçai, para vocês saberem, chama Gustavo. Ele é ex-prefeito do PT, em Prados. Por melhor que seja essa pessoa, ele não tem condição de fiscalizar, gente. Ele é do mesmo grupo político que detém o governo de Minas. Então, como você vai fiscalizar aquilo que você foi prefeito desse mesmo partido? Então, deveria ser o quê? Independente e autônomo. Porque a saia é feita para fiscalizar. Não é feita para aumentar a tarifa. Então, quer dizer, é um erro grave de situação. Porque quem fiscaliza, não fiscaliza. Sobra para quem? Para a população pagar cada vez mais. E aí, tarifas altas, a condição fica cada vez mais difícil. Passando para dentro da Copaz, que a gente tem que analisar também, acabou virando cabide de emprego. Lá tem de tudo. Pessoas que indicam, pessoas que estão lá, pessoas que estão porque pai já foi deputado, outro que já foi isso, que já foram candidatos a deputado. Então, todo mundo lá. É assim na Copaz, é assim na Semig, é assim na Codemig. E vai virando o quê? Nós pagando essa conta que é cara. E para vocês entenderem, tem conselhos que são feitos, às vezes, até por secretários, para aumentar seus salários, porque existe um salário fixo para os secretários, mas os conselhos aumentam os salários desses secretários que lá estão. Tem secretário lá que ganha 60 mil, mas o dele não atrasa, não. O funcionário público atrasa. Estão todos nos conselhos das estatais. Um absurdo. Outro grande absurdo, que é para aumentar o salário daqueles secretários que lá estão. Então, não estão fazendo um favor para Minas, estão fazendo um desfavor para Minas, porque lesa duas vezes. Leva o erário público, lesa o erário público quando eles não fazem o serviço que eles deveriam cumprir, e lesam quando vêm para a estatal para aumentar seus salários. E acontece em todo lado. Tem gente de tudo quanto é espécie lá dentro. Tem bons e tem maus funcionários, que é assim de todo jeito. Tem bons e tem maus políticos. Tem político que não fiscaliza. Fizemos aqui uma CPI por enquanto, gente. Pasmo em vocês. Na CPI da Assembleia, nós temos 14 assinaturas. Nós somos 77. No mínimo, deveria ter 70 ou 77 assinaturas, porque esse é o nosso papel. Se nós não estamos aqui para fiscalizar, nós vamos estar aqui para quê? É muito caro ser deputado se você não fiscaliza aquilo que você tem que fiscalizar. É caro. É caro para o poder público. É caro para os nossos impostos que nós pagamos. Isso é muito caro. Então, cabe ao deputado estadual fiscalizar. Essa é a primeira premissa nossa. Não é levar emenda para a cidade. Isso é bacana, mas trocar voto a troco disso não vale a pena não estar aqui. Essa estrutura de Assembleia Legislativa é cara para isso. Nós temos que estar aqui fiscalizando e realmente melhorando a condição do mineiro. É cobrando que o governador leve, Fernando, aquilo que ele te deve. e não levar lá 100 mil para acudir nada na sua saúde. É levar os milhões que ele te deve. Aí, sim. Porque, através dessas questões, são emendas, cargo no governo, calam-se essa casa e a casa não trabalha da forma que tem que ser. Então, nós, Legislativo, que é a grande maioria aqui, 90%, nós temos que começar a repensar nesse Brasil. De que forma que nós queremos o Brasil? Nós temos que ser vereador realmente atuante, competente e que fiscalize, e não que troque favor com o Executivo. Porque, senão, o Executivo passa a mandar, gente. E, se o Executivo mandar nos poderes, a gente não tem poder. A gente acaba ficando à mercê daquele que tem o comando, que tem a caneta. E aí, Minas não vai para frente, o Brasil não vai para frente, e nós ficamos cada vez mais à mercê daquele que tem o poder. E, se for ruim, pior fica para Minas Gerais. E a gente tem que torcer para que seja um ótimo governador, porque, se for ruim, está aí, o caos total. Então, está a situação Copasa, situação cabida de emprego da Copasa, situação de que forma que a Copasa entra, e, por último, ação na justiça. E aí, nós temos que falar a verdade. A gente consegue fazer um ótimo trabalho. O Cabo do Rio Claro conseguiu suspender a taxa. Festa na cidade. Certo, correto, porque estava atrasando. A justiça, na primeira instância, ganha de causa. Ganha de causa. O juiz, Fernando, lá entendeu que está certo. O promotor, excelente, show de bola, fez um trabalho perfeito junto com a Câmara, suspendeu a taxa. Correto, tem que ser assim mesmo. Onde o serviço não foi completado e está atrasado, o que cabe? Não é dar prêmio para a Copasa, não, dar prêmio para a população. Suspende a taxa até que o faça. Isso é o certo, é o correto. E aí a justiça dá o ganho de causa que está correto. Só para o Supremo, o que acontece? Aí tem os conchados. Tem que falar que é verdade. Nós estamos aqui para colocar o dedo onde tem que colocar. Lá na justiça, na segunda instância, a gente não consegue reverter, não consegue ganhar, porque é tudo culminado, é tudo junto, é tudo uma coisa só. Então, os poderes não são distintos, independentes. Nem o legislativo, que é que não faz a legislação, que é que não protege o consumidor, que é que não fiscaliza, nem o executivo que tenta mandar, e o judiciário, que quando chega lá, não faz aquilo que a população precisa. Então, vai um recado também para o judiciário, tem que fazer o que é certo. Se tiver errado e a Copasa atrasou, que suspenda a taxa até que ela faça. o que nós queremos é que faça, nós queremos é o Rio e Tratado, nós queremos é o meio ambiente bom, nós queremos é uma Minas realmente melhor para se viver. Está aqui a nossa palavra e é desse jeito que nós temos que ser. Enquanto eu for deputado, seja lá onde for, trabalharei para fiscalizar e jamais para trocar nada a troco de benesses do governo. É a forma do Fabiano de ter. Muito obrigado a todos. O presidente está ali dando a entrevista, então nós vamos passar para a fase das escutas dos deputados. Alguém na mesa? Ainda tem mais alguma observação? Eu conversei com o deputado Antônio Casarantes, geralmente a gente dá um prazo de três minutos, mas a gente acha pouco em relação a esse tema. Então, nós vamos dar o prazo por cinco minutos para que a gente possa esplanar melhor o caso de cada cidade. Espero que todo mundo tenha paciência, que a audiência é para isso mesmo, viu, gente? Se a gente também ficar sem paciência, são vários inscritos, mas nós estamos aqui é para escutar, o Frederico está aqui é para escutar e é essa a nossa função. Então, o primeiro... Já passo de novo para o presidente. Chegou. Quem comanda. Só para dizer, Fabiano, ouvindo ali fora também, eu confesso que tem que fechar para a balança. Acho que a Copasa chegou naquele ponto que ela tem que fechar para a balança. Sabe, Chico Timóteo, Paulo e Beltrán? Porque chegou num ponto de desmoralização total. Uma empresa que, no momento de modernidade do mundo e do país, a empresa ou ela é competitiva, tem que cada dia melhorar a qualidade do produto, tem que inovar para entregar o produto com qualidade, a Copasa é o contrário. Não se preocupe, não. Você depende da minha água e eu vou entregar do jeito que eu quiser, do preço que eu quiser, e o problema é seu. Ô, gente, isso significa falência do poder público. Fabio, ou fecha para a balança, repense o modelo, sabe, Carlos, você que é um jornalista sério, tanto é que o seu jornal chama jogo sério, essa é a realidade. Chegou-se ao fundo do posto da desmoralização. Vocês viram as palavras de prefeitos aqui, de vereadores e lideranças, do nosso deputado. Gente, se fosse um problema financeiro, a Copasa não tem dinheiro, aí tudo bem, vamos achar uma forma, vamos enxugar, vamos diminuir, mas não, está dando lucro, está devolvendo dinheiro, dividendos para os acionistas. Aí a palavra, o que é isso? Quando você vende um produto e não entrega, e eu e o cidadão é refém, eu tenho que pagar, senão vai lá e corta, se você não entrega, a palavra o que é? Estelionato. Estelionato. Um 7-1, não é? Gente, que ponto que nós chegamos. Então, deputado Fabiano, a nossa luta tem que ser árdua, forte, para que as coisas mudem e o povo possa ser respeitado. Então, agora, o deputado Isauro Cavaz, que também é titular nesta comissão, não pôde estar presente, e, então, ele está mandando aqui o representante, o Ebiton Neto, que é do município de Rio Pomba, que terá cinco minutos para falar. Depois, já pode posicionar o vereador João Paulo de Carmo Jucar, que está aqui do lado, depois a doutora Rose, Cássia dos Santos, vereador de Bom Despacho, nós vamos seguindo a ordem de inscrição. Com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os deputados, bom dia, Frederico, bom dia ao colega representante Mário, aqui representando as câmaras municipais, bom dia a todos os colegas, vi que tem colegas de UBAP por aqui também, então, cumprimento os colegas, que é da cidade muito próxima de Rio Pomba, a minha cidade, e a minha fala, que não é diferente de muitos colegas que estão aqui hoje. Primeiro, para dizer que a gente se compadece com a questão da saúde da presidente, Sinara, mas ela, assim como o presidente da Codemig, Omari, ela também é aquela que existe, mas a gente não consegue ver, haja a confirmação de que várias vezes ela foi convidada para vir e não comparece. E aí se torna cada vez mais difícil o discurso com aqueles municípios que autorizam o serviço e com o cidadão mineiro que paga esses 257 milhões para os acionistas da Copasa. Rio Pomba, nos últimos dias, no mês de julho, dia 2 de julho, nós, infelizmente, aprovamos o projeto de lei que autoriza a Copasa a fazer o serviço de água e esgotamento sanitário. Eu fui, infelizmente, o único vereador que votei contra naquele momento, porque, assim como as palavras do Fabiano e do presidente, a Copasa hoje não tem, infelizmente, credibilidade para dizer que vai cumprir a data daquilo que ela se dispõe a fazer. E, sabendo disso, sabendo de outros municípios que têm problema, a gente, infelizmente, em Rio Pomba, vai vivenciar em breve o problema de extrema, o problema da cidade de Bom Despacho, o problema de Cataguases, nossa cidade vizinha, o problema de Santos Dumont, que paga a taxa de tratamento e não possui o tratamento. É com todo o respeito que eu me dirijo aqui ao Frederico, que deve ter uma posição muito difícil de ter que, infelizmente, administrar tudo isso e de dizer que, no dia 11 de maio, Frederico, e aqui eu peço que o senhor leve essa informação à presidente, no dia 11 de maio, já fazendo todo o estudo do contrato, do convênio, para tentar votar com qualidade, acreditando que a Copasa fará no meu município, diferente do que não faz nos outros, e eu aqui não acredito, não sou uma pessoa pessimista, mas eu não acredito que Copasa fará em Rio Pomba, diferente do que deixa de fazer nos outros municípios. A nossa cidade tem 18 mil habitantes, é uma cidade com rendimento muito menor do que tantas outras por aqui, com economias, cerca de 7 mil economias no município, diferente das 23 da cidade de Bom Despacho, e eu tenho certeza absoluta que será muito difícil para o município ter. E eu espero que essas imagens fiquem guardadas e que talvez eu queime a minha língua e que a Copasa faça. Eu tenho absoluta certeza que voltarei aqui até para elogiar. Portanto, no dia 11 de maio eu ofereci aqui para o senhor representante da Regional de Ubar um ofício com algumas questões, até para facilitar meu voto à época. Os índices de perdas no município, porque se você tem um índice de perda alto, você não tem investimento. A Copasa está no município de Rio Pomba há quase 40 anos. Eu pedi a ela também os investimentos que ela fez nos últimos 10 anos, o que não seria difícil, porque eu tenho certeza que qualquer estagiário da Copasa, uma empresa com esse aporte de quase 5 bilhões, teria condições de ter um estagiário de qualidade para poder levantar essas informações. Esse ofício não chegou, eu não tive qualquer respaldo da empresa, pedi a ela o relatório que fez com que a empresa pagasse os 2 milhões de reais dos ativos do município, também não recebi, não tive informações de como esses 2 milhões foram levantados, o que teve foi um levantamento do nome das ruas com as manilhas de quanto foram feitas e uma depreciação. Isso não é um relatório sério. E, assim mesmo, o prefeito da cidade entenda a situação, porque o Ministério Público, e aqui falo com o deputado que cobrou do judiciário, é compreensível que o Ministério Público promova as ações civis para obrigar o prefeito a fazer o tratamento. Só que o Ministério Público tira o problema da mesa do prefeito agora, coloca na mesa de cada cidadão rio-pombense, porque daqui a pouco o cidadão rio-pombense vai estar pleiteando e vai estar pedindo para que o município de Rio Pomba vá atrás da Copasa e peça a suspensão da taxa. Então, a gente tira o problema da mesa do prefeito, as custas da exigência do Ministério Público e daqui a pouco a gente vai estar batendo na porta do próprio Ministério Público pedindo a retirada dessa taxa. Em Rio Pomba são 7,5 economias, seu presidente. Ela tem aqui um dado que ela encaminhou, porque eu não sei se na cidade dos senhores e os senhores já votaram esse projeto de lei. O contrato vem a coisa mais linda, quem dera se fosse o contrato do prefeito para a Copasa. Porque quando você lê o contrato, você diz o seguinte, é, a gente autoriza e nunca mais a gente consegue sair disso, porque ela vai investir quando investe, o prefeito, principalmente num orçamento pequeno como é da minha cidade, jamais vai ter condição de reembolsar a Copasa no caso da desistência do contrato, nunca. e a Copasa tem a prerrogativa de ser uma das únicas empresas em Minas que pode fazer o serviço, mas ela não faz. O nosso colaborador, Frederico, disse que a Copasa hoje está em 636 municípios, atuando com diversos problemas, e disse que, em 2015, o governo do Estado fez investimentos, e aqui reproduz a fala do senhor Mário dizendo da decepção que é e da frustração que é ter um governador como Fernando Pimentel administrando as contas do Estado. É lamentável. Faço aqui também essa ressalva. E, no mais, é isso. É perguntar sobre a Arçai. A Arçai, eu também enviei e-mail para lá perguntando qual foi o último procedimento administrativo instaurado contra a Copasa e também não tive a resposta da Arçai. Então fica muito difícil para todos nós aqui deixo registrado ao cidadão rio-pombense, a essa casa, que, quando votei contra, não votei contra o tratamento de água e nem, tampouco, o tratamento do esgoto, porque saúde é primordial e quem se coloca na vida pública se coloca na intenção de defender a qualidade de vida do cidadão, a quem defende. Mas, infelizmente, votei contra o mecanismo que a Copasa entrega. Um contrato muito bem elaborado para prefeituras que, infelizmente, com a corda no pescoço, porque o Estado, através do Pimentel, retém recursos que deveriam ser entregues justamente para tentar fazer uma alternativa diferente da Copasa, ele surrupia o dinheiro, não repassa os municípios, dificulta a vida dos prefeitos e, assim, tem que se subordinar ao serviço de péssima qualidade da Copasa. Defendo aqui os funcionários da minha cidade, que são pessoas de qualidade, que são pessoas que defendem a camisa que vestem, mas que, infelizmente, a Copasa não consegue sequer tapar os buracos que produz. essa é a questão. Até quando prefeitos e vereadores vão aceitar que a Copasa faça como quer e negligencie, inclusive, as informações quando, infelizmente, a sua presidente é convocada para vir a uma reunião, e, obviamente, aqui a gente respeita o estado de saúde dela, mas, de outras vezes, não compareceu. Eu deixo aqui a minha postura de reclamar do serviço e de esperar que a Copasa, Frederico, cumpra em Rio Pomba, infelizmente, não pude estar aqui na reunião que os colegas compareceram, mas eu espero que ela cumpra e que ela veja Rio Pomba não diferente dos outros municípios, porque eu fico me perguntando no estado, com a dificuldade econômica que está, como é que a Copasa vai investir os milhões que deve investir em Rio Pomba e nas outras cidades que já se comprometeu. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado, vereador Werton Neto, município de Rio Pomba. Você falou, foi muito bem a sua fala, mas uma das coisas que chamam a atenção é que quando a gente fala da Copasa, nós também defendemos grande parte dos servidores da Copasa. Na minha cidade, São Sebastião do Paraíso, são muito bons servidores. O problema é que a política vem de cima para baixo e as decisões de cima para baixo e eles cumprem o que é determinado. Vou alguma palavra, deputado João Palvo, que é da cidade de Cármen do Rio Claro. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Parabenizar também o deputado Fabiano Tolentino, que é sempre um entusiasta dessa questão da Copasa junto com a Vossa Excelência, na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros da mesa, em especial o diretor da Copasa, o Frederico. Com todo respeito, Frederico, no que pese a sua ilustre presença aqui hoje, ninguém aqui veio para lhe ver. Todos nós viemos para encontrar a Sinara. Nós sabemos do estado dela, estimamos as melhoras dela, mas não é a primeira vez que isso acontece. Essa audiência já foi redesignada e nenhuma das outras vezes que ela foi convocada, que ela foi convidada, ela esteve presente. E isso representa, na verdade, na minha opinião, a importância que eles dão aos municípios. É essa a forma com que nós somos tratados pela Copasa. todos aqui que estão presentes têm a Copasa no seu município e sabem da dificuldade que é. O diretor de operação disse da celeridade, do tempo recorde, que as obras do Paropeba foram concluídas. Por que não aplicar também essa celeridade no tratamento de esgoto em todos os municípios que não são atendidos? Cobram-se, no meu município, 92,25%, se não me engano, de conta de tarifa de esgoto, sendo que o esgoto não é tratado, é jogado a céu aberto em Carmo do Rio Claro. Quem vai lá, a Sinara certamente nunca vai ver, porque não vai a Carmo do Rio Claro para poder ver isso. Isso não pode ser levado a sério, não é razoável. Nós temos aqui, por exemplo, o deputado Fabiano Tolentino disse da questão da Arçai. A Arçai foi a Carmo do Rio Claro. Deputado, sabe como o fiscal da Arçai rodou pela cidade para fiscalizar? Dentro do carro da Copasa. Dentro do carro da Copasa com o gerente da Copasa sentado ao seu lado. Aonde que essa fiscalização é séria? Onde o fiscalizador se utiliza da estrutura do fiscalizado? É isso que nós vemos. Nós montamos a CPI em Carmo do Rio Claro, entregamos o relatório ao Ministério Público, o Ministério Público, no exercício da sua função, solicitou a suspensão da cobrança da taxa, a juíza, também no exercício da sua função, doutora Ana Maria Marco Antônio, determinou a suspensão, subiu, não preciso dizer mais nada, o deputado Fabiano Tolentino aqui já disse, se o pessoal da Copasa fosse bom de tratar esgoto igual a lição de agravo de instrumento, estava perfeito a gente não estava aqui reclamando, mas nós não paramos por aí, o contrato da Copasa com o município de Carmo do Rio Claro, aprovado em 2006 e até hoje não terminado o tratamento de esgoto, isenta a Copasa dos impostos municipais. Ora, por quê? Qual é o bem que essa empresa faz ao município? Então, eu aprovei um projeto de lei, um projeto de minha autoria, tirando essa isenção. A Copasa a partir do mês que vem passa a cobrar, a ser cobrada aos tributos municipais e vou além, vou fazer por meu intermédio, os requerimentos já vão ao plenário na segunda-feira, saber tudo o que foi, tudo o que deixou de ser recolhido nos últimos cinco anos para avaliar a possibilidade da prefeitura recuperar. Esse dinheiro é do contribuinte, ele não pode sair recebendo isenção assim, dessa forma. Também, o prédio da Copasa, o prédio que a Copasa ocupa em Carmo do Rio Claro, o prédio é da prefeitura, ela ocupa também de forma não onerosa, por quê? É uma empresa comum, capital misto, deveria pagar, lá não há sequer contrato, já foram três ou quatro requerimentos de minha autoria, uma hora a gente cansa para pedir o contrato, não há contrato, cedido a título precário. Então, é isso que me deixa um pouco indignado, é isso que me fez vir até aqui, a busca da solução, não só para o município de Carmo do Rio Claro, essa luta, eu não vou conseguir no meu município, ninguém aqui vai conseguir no seu, a solução é global, e, por fim, o que eu acho que é mais grave, desculpa, vereador, o seu nome, disse que o Pimetel inventou o parcelamento do parcelamento, e aqui nós temos uma questão grave, porque os professores que não recebem, recebem de forma parcelada e reparcelada e reparcelada, a conta de água chega, e chega com aumento de 4,3%, que, na verdade, não é 4,3%, porque tem 92,25% em cima desse 4,3%, então, a gente está falando de quase 10%. Então, sugerir aos deputados Antônio Carlos Arantes e Fabiano Torrentino que tentem achar uma saída para que as contas de água dos professores, os vencimentos dela, sejam condicionados ao pagamento por parte do governo do Estado, porque o governo não paga os professores e cobra que a conta de água seja paga em dia, sob pena de corte. Então, como é que esses professores sobrevivem? com esgoto a céu aberto, sem água nas suas casas, sem comida para botar na mesa, sem dinheiro, e realmente não é razoável que isso seja tolerado mais por ninguém. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, vereador João Paulo. João Paulo de Castro. Isso aí é filho do doutor José de Castro, que foi o homem, o braço direito do Itamar Franco, que não conhece muito de política. O Copasa da época de uma ação se via. Isso, que funcionava, não é, João Paulo? Não, não. João Paulo, essa sugestão, inclusive, já foi motivo de projeto que veio de minha autoria aqui, não só da Copasa, mas também de Semig, e que, no caso, como o governo do Estado não está pagando servidores em dia, também que em qualquer conta do servidor com o Estado, ele também tivesse o mesmo tratamento. mas a base do governo aqui é muito forte, são 55 deputados que apoiam. E, resultado, o meu projeto não passou da primeira comissão, eles mataram ele, porque não estão do lado do governador e não do lado do servidor. Então, nós vamos ter que retomar, vamos ter que retomar. Agora, com a palavra, a doutora Rosimeire Castro, do Santos, vereadora em Bom Despacho. Bom dia, presidente da mesa, doutor deputado Arantes, nosso parceiro de sempre, deputado Tolentino, sempre nessa luta. E eu gostaria aqui de dizer para vocês que eu tenho orgulho de trabalhar em Bom Despacho e ter como gestor e administrador Fernando Cabral. Realmente, é um homem de coragem. E ele fez todo o diferencial no Estado quando ele teve coragem de tomar medidas drásticas com a Copasa. A história política minha começa com a Copasa em 2017, quando fui eleita vereadora. Tanto é verdade que houve uma união de forças, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, para que se marcasse uma audiência pública, porque nós já vislumbrávamos toda a catástrofe com relação ao fornecimento de água no município de Bom Despacho. E não foi diferente. Essa audiência pública aconteceu em abril de 2017. Esteve lá os dois deputados que aqui lideram essa audiência pública, tanto Arantes quanto Tolentino e o nosso prefeito Fernando Cabral. Na oportunidade, me recordo bem, que foi cogitada a possibilidade de nós termos uma crise hídrica no município de Bom Despacho. Inclusive, já havia uma cobrança muito grande para que se buscasse uma alternativa e a alternativa que se via seria perfurar poços artesianos. Eu me lembro bem do deputado Tolentino levando reivindicações de várias outras cidades, inclusive com água já em estado deplorável e totalmente inadmissível para o consumo humano. Na verdade, quando aconteceu essa audiência, por incrível que pareça, naquele dia choveu e os representantes da Copasa ainda fizeram um riso e disseram mas vai faltar água? Está até chovendo. Só que não foi bem assim. Aí caminhou, em setembro começou a crise e uma crise muito pesada. prefeito Fernando Cabral como um bom gestor ele tomou as rédeas da administração pública e realmente tomou medidas drásticas. Tenho que aqui elogiar também o poder judiciário e o Ministério Público que também assumiram esse compromisso com o Bom Despacho. O nosso promotor de justiça Giovanni Avelar naquela oportunidade moveu uma ação civil pública contra a Copasa e naquela oportunidade já se detectou não só nessa ação civil pública a falta de investimento mas também numa reunião que nós tivemos com o prefeito Fernando Cabral no seu gabinete. Quando foi questionada a administração da Copasa com relação aos investimentos eles apontaram investimentos que tinham sido feitos pela prefeitura através da ANA uma parceria com o governo federal. Verdade é que Bom Despacho continua muito preocupado. Tanto é verdade que na semana passada nós tivemos novamente problemas com o abastecimento de água e pasmem o problema era uma situação que foi levantada nessa audiência pública que era a colocação de um gerador de energia para quando nós tivéssemos problemas com a eletricidade. E o que aconteceu? A Copasa simplesmente mandou a notificação que era para ter cuidado com o consumo de água que não tinha o gerador que já estava licitado segundo aquela audiência pública realizada em abril de 2017. Então não havia licitação e muito menos a colocação desse gerador que se torna importante para o município. Outra questão importante que eu também aqui parabenizo o prefeito Fernando Cabral nós tivemos um folheto que foi distribuído pela Copasa a respeito de uma cobrança de 92,5% referente ao consumo de água nas contas dos gastos do consumo feito ali pela população de Bom Despacho. O prefeito ele notificou novamente a Copasa para que suspenda essa cobrança. Então falta de ações com relação ao Legislativo e Executivo não está havendo município mas nós somos fracos se trabalharmos de forma individual conforme colocou o deputado Tolentino mas essa união faz a diferença porque realmente nós tínhamos um trabalho isolado e hoje a gente percebe um trabalho conjunto em prol de uma água saudável à população. Então é muito importante que nós tenhamos sim essas medidas. A CPI de Bom Despacho está em fase final o relatório está já adiantado nós só vamos buscar mais uma prova essa prova visual fazem parte dessa CPI eu, Rose sou delegada de polícia e o vereador Fernando Branco que é um servidor do Ministério Público então a gente tem uma visão com relação à prova técnica que é importante. Nós estamos fechando essa prova técnica apesar que foi mostrado para vocês as ETS é uma vergonha não há tratamento de esgoto nós temos devolução da água totalmente sem quaisquer critério para que fosse uma água saudável mas nós vamos realmente fechar essa CPI e fechá-la de forma urgente. Outra questão até, Fred que me assustou a CPI ela tem uma força muito grande ela tem o presidente da CPI ele tem o poder de um juiz instrutor na busca de provas eu oficiei a Copasa solicitando uma informação a respeito dos gastos conservadores funções salários nós temos aí uma lei da transparência que é exigido dos governos da administração a Copasa simplesmente me respondeu que aquilo era uma situação de foro íntimo e que não responderia recebi isso antes de viajar para Belo Horizonte isso é um absurdo e inadmissível nós temos essa questão que foi falada pelo prefeito Fernando Cabral a falta de investimento gente nós só tivemos investimento em poços artesianos e que nós assustamos não é prefeito não estão interligados a rede e a gente percebe isso quando nós tivemos problema de energia elétrica quando aconteceu a crise hídrica antes disso não havia quaisquer investimento esse gerador prometido na audiência pública que ocorreu não foi instalado até presente data uma outra coisa gente na situação em que está dentro da minha visão jurídica eu acho que nós temos que discutir com as nossas procuradorias tanto da administração das prefeituras da assembleia quanto das câmaras municipais com relação a essa destruição absurda que tem sido causada pela Copaz do nosso meio ambiente e essa cobrança do esgoto para mim nada mais é do que locumpletamento ilícito é crime é um crime que está sendo feito não é possível essa cobrança se nós não tivermos esgoto tratado eu tenho certeza por mais dificuldades que a população tenha e nós temos aí as questões de saúde pública pagaríamos sim um esgoto mas tratado mas nós não temos disse diz a Copaz que nós temos 80% de esgoto tratado em bom espaço eu desafio através de uma prova técnica que eu até acho que caberia a Copaz já ter determinado essa prova técnica que nós tenhamos realmente 80% então prefeito nós temos que fazer uma luta inclusive vou fazer um requerimento com relação a esta tributação dessas estatais tanto a Copaz quanto a a Semig inclusive com tem que partir da procuradoria do município da procuradoria nossa com relação a essa cobrança retorativa que foi colocada pelo João Paulo que eu acho que é extremamente importante nós tomarmos essa atitude porque quando nós vemos uma empresa que está distribuindo 250 milhões de lucro e tem isenção isso é uma vergonha para nós muito obrigada um bom dia a todos muito obrigado doutora Rose nossa vereadora lá de bom despacho agora com a palavra Norberto Marques ele é de Garapé vamos ficar atentos aí o prazo de cinco minutos dando cinco minutos hora que eu avisar falta um minuto bom dia a todos gostaria que de saudar a mesa por mais esse trabalho gostaria que também de saudar os nobres vereadores prefeitos presidentes associações entre outros tenha um bom dia produtivo senhor Frederico venho aqui com enorme insatisfação que no ano passado no dia 23 de outubro estivemos aqui a convite do Fabiano Tolentino para uma audiência pública da Copasa e a senhora Sinara não esteve aqui presente diante de tantas mentiras da Copasa me surge uma dúvida será que essa talvez essa justificativa da Sinara não seja também mais uma desculpa em torno de tantas mentiras junto a tantos municípios do estado de Minas Gerais então me surgiu essa pergunta se realmente ela estiver necessitando de uma melhora por uma cirurgia que Deus dá a ela melhora agora do contrário fica ela sabendo que o berno lá vai apertando para o lado dela e Igarapé pessoal qual eu estou vereador carrega o nome da própria água dos Igarapés da fonte que abastece os rios cidades entre outras Igarapé hoje 70% da sua cidade sequer tem esgoto encanado em suas casas justamente por culpa da Copasa o senhor Fred porque Igarapé é considerado uma calha do lado de lá tem a represa Serra Azul Fred na qual a maior parte do seu município está próxima a essa represa Serra Azul e justamente por conta dessa represa não pode se ter resgoto nessas comunidades então resumindo eu vejo aqui todos os municípios cada um com seus problemas Caxambu com a falta de repasse e sendo uma produtora de água nato mas eu vejo não colocando o meu município como mais problemático mas entre um dos mais problemáticos porque produzimos água para a capital sem que é igual a um bom despacho por vários dias permanecemos sem água justamente porque fecham o fornecimento de água na nossa cidade para poder abastecer a capital e a população de Igarapé paga esse preço e paga caro o prédio por quê? porque a APA do nosso município corresponde a 65% e ainda tem Matheus Leme que é a nossa vizinha que é 92% e tem Rio Manso ainda que é quase 100% do seu município é preservação ambiental e com isso o nosso município entre todos em volta perdemos por falta de empreendedores que não vão para o nosso município justamente por conta de APA a nossa cidade fica por falta de empreendimentos nós temos ali a única a única forma de trabalho é o comércio porque Belo Horizonte está distante da nossa cidade o transporte é caro é igual muitos falaram aqui da Açai mas eu gostaria também de alertar também sobre a Cetop Açai e a Copasa comem no mesmo prato e a Cetop e as empresas de ônibus também comem no mesmo prato me indigo fico um pouco indignado da inflação ter aumentado 2,85 e a Açai ter autorizado 4,33 de aumento então Fred eu tenho certeza que a doutora Sinara te julgou hoje aos leões eu tenho certeza da sua capacidade mas também eu acredito eu espero que você não seja igual ao doutor Romulo não sei se ele ainda está na Copasa o doutor Romulo também é muito cheio de lábio lembra muito época política o político vai lá enche a orelha do cidadão ele alegra com boas palavras e depois não sai nada o doutor Romulo em fevereiro do ano passado ou em março se salvo não me engano nós estivemos com ele na cidade administrativa foi só conversa aí fica a minha pergunta acredito muito no seu trabalho eu falei bem Antolentino você é um camarada de punho forte mesmo junto com o deputado mas fica a minha pergunta será que a audiência vai ser igual do ano passado dia 23 de outubro ou ela ou nós encaminharemos algo para esses municípios que estão aí a mercê a entrega da própria sorte porque se não fosse pelo Ministério Público aí estaria bem pior a situação do nosso município onde hoje hoje os vereadores que aqui estão nós somos cobrados todo dia Frederico todo dia para concluir pela população de Garapé para concluir por favor pela população de Garapé que depende de uma resposta então eu espero que o senhor nos dê uma resposta que não ficamos só aqui na conversa obrigado estou com a palavra Caio Campos também de Garapé depois o Marcos Moreira Azevedo Moreira de Santa Rita Sapucaí senhores bom dia agradeço pela oportunidade de falar rapidamente me sinto na obrigação de falar sei que o estado tem 853 municípios mas eu estou representando 40 mil habitantes lá de Garapé e 5 minutos vão ser pouco então eu preciso registrar algumas coisas sobre a minha cidade queria primeiramente agradecer pela oportunidade deputados por organizarem essa audiência pública ao representante da Copaz eu te parabenizo pela coragem de vir aqui eu sei que é muito complicado vocês só vir aqui para ouvir críticas e não conseguir nos oferecer uma saída mas nós precisamos registrar e eu acho que é importante a gente procurar não fazer parte do problema que esse momento não seja apenas para nós nos encontrarmos aqui no subsolo da Assembleia e só falar dos problemas os problemas nós já sabemos existe alguma saída e eu gostaria de compartilhar sobre a Arçai por exemplo é fato que não pode ser alguém que seja da confiança do governador quem vai fiscalizar o próprio governo e a ouvidoria há um tempo atrás o ouvidor geral do estado tinha mandato não coincidia com o do governo quem sabe os nossos deputados não podem avaliar a possibilidade de ir na agência reguladora o dirigente máximo ser alguém não indicado pelo governo mas eleito com mandatos não coincidentes é uma possibilidade quem sabe já é assim ponto 2 olhando o balanço da Copasa ano passado foram quase 50 milhões gastos em patrocínio de eventos eu acredito que uma parte é com abatimento de tributação mas será que é 100% com abatimento ou a Copasa está usando dinheiro dela para fazer festa onde o esgoto é jogado na rua lá na nossa região perto de Garapé promete-se que vai se cuidar do esgoto com a estação lá no Paropeba e dizem que vai custar 53 milhões se a Copasa não tem 53 milhões para fazer a estação mas tem 49 milhões para fazer festa nos municípios não era mais respeitoso com o dinheiro público e respeitoso com a história da Copasa que foi fundada em 63 a Copasa não nasceu ontem que esse dinheiro fosse usado para fazer o que ela precisa fazer festa não é tão importante quanto o tratamento do esgoto mais um ponto lá na minha cidade tem um problema que deve ter nas outras temos lá uma represa que pela existência dela nós temos mais de 60% da área do município como área de preservação permanente e o município não recebe nenhum tipo de royalty ou compensação por esse custo de oportunidade que é a existência desse manancial porque a gente não pode ter indústrias não pode ter bairros não pode ter fábricas então o que que o município tem ele tem só o ônus de suportar essa existência lá outro ponto que é um problema na minha cidade que deve ser no Brasil inteiro os edifícios do Minha Casa Minha Vida foram entregues sem a individualização da medição da água pessoas que não conviviam agora se vêem morando no mesmo edifício no mesmo condomínio e a Copasa espera que elas sentem e elas consigam se organizar e fazer um condomínio e eleger um síndico para que a Copasa possa lá fazer a medição individualizada nós levamos ao Ministério Público o pedido de que ele determinasse que a Copasa fizesse a cobrança individualizada e a Copasa apresentou o seguinte olha eu até faço a Arçai tem normas e eu as cumpro e olha eu vejo bem qual que é a norma que a Arçai estabeleceu no artigo 54 da resolução 40 a Arçai falou o seguinte a Copasa deverá respeitar os critérios técnicos que ela mesmo entender que deve respeitar não está falando assim mas traduzindo é isso então o R de Arçai quer dizer reguladora não quer dizer só fiscalizadora eu entendo que a Arçai deveria estabelecer os parâmetros ela dê um cheque em branco para a Copasa e vejam quais são os critérios que a Copasa cobra do Minha Casa Minha Vida para fazer a cobrança individualizada que tenha síndico registrado em ata peraí síndico para mim a água tem a ver com encanamento e registro hidrômetro que tenha uma formalização do CNPJ que tenha a formalização do condomínio para que a Copasa que é papel se ela simplesmente tem que entrar lá olhar o hidrômetro e fazer a leitura isso é para me perdoem mas é para dificultar e a verdade eu quero deixar para os deputados saberem parece que os técnicos da Copasa não se sentem seguros de subirem alguns andares e fazerem a medição na minha cidade existem prédios do Minha Casa Minha Vida que já tem o hidrômetro que basta subir alguns andares olhar o que está escrito ali e anotar mas certamente por motivos de ameaça alguma coisa assim eles não se sentem seguros mas a solução não é burocratizar é procurar dar mais segurança para eles ou fazer uma medição a cada ano e o resto cobrar por média tem que ter alguma saída então deputados agradeço a vocês pela oportunidade mas vamos tentar fazer algo de concreto eu sei que vocês estão se esforçando mas quem sabe pelo menos começando pela açaí a açaí não pode ser só para enfeitar então obrigado tenha um bom trabalho e parabéns muito obrigado Caio Campos da cidade de Guarapé Marcos Azevedo Moreira Marquinhos de Santa Rita de Sapucaí bom dia a todos só um minutinho agradecer também a presença do Tadeu Adial Fenas a Romero enfermeira de Pompel e o Paulo que é de Pompel também que está aqui presente com a palavra bom dia a todos cumprimento o presidente da audiência pública deputado Arantes na pessoa e com o cumprimento dos demais componentes da mesa deputado eu não vou ficar aqui repetindo que todos já acabaram de mencionar aqui o descaso da Copaz em todos os municípios Santa Rita de Sapucaí não é diferente o descaso é o mesmo e eu gostaria só de fazer uma breve leitura que eu vou entregar para vocês hoje aqui a conclusão da nossa CPI está certo? prometo não extrapolar o tempo os números da nossa CPI 74 ofícios encaminhados ofícios recebidos 68 oitivas 8 coletas de água 16 análises realizadas 37 volumes do processo 9 1.613 páginas e 21 pessoas envolvidas no trabalho vou ler a conclusão após vários trabalhos técnicos e periciais os membros da CPI embasados no estudo dos autos e no relatório técnico do Instituto Fernando Bonilo e Conservação Ambiental conclui que quanto ao cumprimento do que foi pactuado entre Copasa e o município restam evidentes omissões de ambas as partes a concessionária não cumpriu o disposto do artigo 2 parágrafo 7 da lei que autorizou a concessão deixando de enviar as necessárias prestações de contas trimestrais ao poder legislativo o município por sua vez desde a celebração do contrato não remanejou o servidor dedicado ao acompanhamento efetivo do serviço prestado pelos concessionários infringindo também cláusas do contrato deixando de notificar a Copasa por todos os problemas na execução do serviço relacionado a coleta tratamento distribuição de água eventuais suspensões desse serviço básico de primeira necessidade e também a má qualidade na prestação das realizadas pela concessionária das vias públicas quanto às tarifas aplicadas pela Copasa mesmo com a doença da legislação vigente da Arsai são claramente as mais altas aplicadas no país se comparadas com valores cobrados por outros prestadores isso é um trabalho que a CPI fez e pôde constatar isso quanto às reclamações relacionadas à prestação de serviços de abastecimento de água bem como tratamento de esgoto a Copasa tem se superada a cada dia o alto número de reclamações e críticas a concessionária foram de grande motivação para a instauração da CPI dentre as mais diversas reclamações pode citar fornecimento de água potável em pró para consumo humano e atividades domésticas lançamento de esgoto in natura no Rio e a falta dos devidos cuidados na execução das manutenções realizadas em vias públicas negligenciando quanto ao necessário acabamento e recomposição de pavimentação que todo mundo fala aqui esses fatos unidos aos valores abusivos aplicados pela concessionária caracterizam infração política de proteção ao consumidor que se vê sem opção de escolhas alternativas para os serviços essenciais à saúde e à qualidade de vida quanto à qualidade da água entregue aos moradores se foi possível observar nos relatos vídeos e fotos juntados aos autos e posteriormente comprovados pelas análises laboratoriais a distribuição de água com parâmetros fora dos permitidos pela ação vigente é muito importante o monitoramento constante desses parâmetros aferindo também a qualidade da água que chega aos usuários hoje o que ocorre é um monitoramento realizado pela própria Copasa sem acompanhamento efetivo da situação ao longo da redistribuição transmitindo à população uma ilusão de que os serviços contratados são efetivamente prestados sendo os usuários lubridiados acreditando que esteja recebendo em suas casas a água de qualidade e que o esgoto sendo tratado necessário destacar a má qualidade da prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto infringe o dispositivo do artigo 13 da lei municipal que lista os direitos e obrigações quanto ao tratamento de esgoto eis aqui a concessionária comete seus maiores erros e índices de diversos crimes foram constatados pelas análises de qualidade de água que os corpos rídricos do município sofrem inúmeras consequências em virtude do lançamento de esgoto in natura os lançamentos no rio Sapucaí provenientes de estação de tratamento de esgoto da Copasa in natura oriundo da estação elevatória do queima da eletrônica impactam fortemente o índice de qualidade da água do rio outro fator relevante que se revere as condições do córrego do mosquito que antes de entrar em Santa Rita do Sapucaí apresenta boas condições mas ao passar pela zona urbana recebe alta carga de poluentes provenientes de esgoto desaguando no rio Sapucaí praticamente morto o que evidencia o descaso da concessionária quanto a conservação das qualidades das águas que abastece a cidade alega a concessionária que o problema do córrego do mosquito é o mesmo da rua Capitão Vicente Ribeiro do Vale onde residências lançam seus objetos diretamente dos corpos rios por estarem em nível inferior à rede da Copasa devendo os próprios moradores incentivarem as necessárias modificações para a correção do problema aqui eu faço um parêntese essa rua são moradores ribeirinhos que estão consolidados há mais de 60 anos a Copasa está há mais de 15 anos no município e no contrato diz que quando eles assumirem assumiram o serviço de tratamento de esgoto da cidade eles que têm que fazer obras para poder adequar esses problemas então ele quer jogar para o município o problema não quer investir que é uma obra cara quanto aos reflexos da má qualidade da água distribuído pela concessionária foi possível ser levantado junto à Secretaria de Saúde que foram atendidos na rede pública diversos pacientes com doenças que podem estar relacionadas à ingestão de água contaminada em Santa Rita sobre Caí destacando-se 1.652 atendimentos de doenças diarreicas agudas somente em 2017 a ausência do plano de saúde também de saneamento municipal foi levantado aqui que o município também está sendo omisso e já foi cobrado quanto aos questionamentos pretéritos já enfrentados pela Copasa vale ressaltar que tramita na comarca de Santa Rita de Saúde desde 2008 uma ação civil pública em seu desfavor no qual o Ministério Público afirma não estar a concessionária realizando o tratamento de esgoto no município a CPI acompanhou e consultou o andamento desse processo dentre outras medidas sociais conta com um bloqueio judicial no valor de 1 milhão e 600 mil reais por descumprimento do termo de ajuste de conduta já é o Ministério Público trabalhando junto com a gente nessa questão nota-se portanto evidente prática de crimes ambientais contra os direitos do consumidor bem como no ano de implemento contratual celebrado entre Copasa e município e diversas infrações à lei municipal que autorizou portanto senhores o trabalho que a Câmara Municipal de Santa Rita tinha que fazer está feito aqui já fomos e já encaminhamos esse relatório ao Ministério Público ao Executivo para que sejam tomadas as providências necessárias o município já tomou já notificou a Copasa e o Ministério Público também está tomando as providências e espero que todos os municípios aqui façam esse trabalho nós não podemos ficar de braços cruzados então o trabalho do nosso Legislativo foi feito e agora vamos em cima e cobrar uma solução desses problemas que o nosso município não pode ficar assim muito obrigado muito obrigado Marcos Moreira senhor presidente pela ordem gostaria de fazer uma entrega para o senhor aqui do relatório pode subir aqui agora pode posicionar o Luiz Alberto da cidade Guaranese boa tarde senhor presidente ao qual cumprimento todos da mesa primeiramente gostaria de deixar a nossa solidarização com a saúde da presidente da Copasa mas também a nossa indignação porque chegamos aqui cedo juntamente com o meu amigo vereador de Guaranese Leandro e estava até ansioso para entregar um ofício para ela com a assinatura do nosso prefeito Laércio Sintra com os problemas que temos na nossa cidade da Copasa infelizmente chegamos aqui nos dão a notícia de que ela mais uma vez não veio agradeço ao Frederico que veio representando mas acredito que todos aqui queriam a presença da presidente e como foi dito por ele questão de saúde ela teve a cirurgia mas eu acho que uma cirurgia não se faz da noite para o dia é uma coisa marcada com antecedência e acredito que todo mundo aqui se fosse notificado para estar trocando o dia da audiência todo mundo faria uma força porque vejo aqui pessoas que viajaram assim como nós de muito longe para estar tendo esse encontro acredito que todo mundo ia fazer uma força muito grande para estar aqui com a presidente então eu acho que tudo parte parte daí a gente já se sente ao chegar aqui não vou colocar que é uma falta de respeito não vou chegar a esse ponto mas a gente já se sente meio desassistido por essa condição que poderia ter tido uma prévia dela dizendo para estar remarcando essa audiência mas eu acho que para ter resultado eu acho que tem que ter essa força de vontade esse respeito de ambos os lados lotada aqui a sessão tenho certeza que muita gente veio aqui deixou outros compromissos para estar aqui senhores deputados vereadores prefeitos aqui presentes então eu acho que para chegar a um resultado tem que ter essa competência dos dois lados e acho que todo mundo vai sair daqui com esse sentimento que não teve do lado da Copasa deixo aqui também a indignação assim como muitos munícipes da cidade de Guaranesa pois lá a gente paga sete dias de água e só chega seis dias na nossa cidade o sábado que é o dia que as donas de casa deixam para estar lavando sua roupa para estar fazendo seus afazeres de casa elas chegam em casa e se deparam com a falta de água a qual trai um problema que vai além disso que é às vezes deixar os afazeres para fazer no meio de semana e enrola a semana inteira então só estou deixando esse exemplo aí que eu acho que é o problema de várias cidades e também a questão de investimento também que eu acho que é um dos do determinante da Copasa ela não se preocupa em investir a não ser em advogados para estar ganhando as causas lá em cima e deixar tudo do jeito que está então eu acho agradeço agradeço eu acho que se ela investisse tanto na infraestrutura da Copasa como ela investe em advogados para estar ganhando as causas ela não estaria não estaria tantos municípios com esses problemas e temos a nossa cidade vizinha lá de Guaxupé que tem o problema já de pagar o tratamento de esgoto e não e não e não receber o tratamento e estamos aí toda a cidade discutindo que vai ser obrigatório a questão do tratamento de esgoto como que a Copasa vai sentar na mesa com a gente que somos vereadores e colocar a cerca do tratamento de esgoto sendo que no nosso vizinho ali ela não está fazendo com que segurança eu tenho para votar um projeto de tratamento de esgoto sendo que meu vizinho foi votado ela é obrigada a fazer e não faz lá o serviço que era para ser feito então no mais quero ser breve agradeço demais pela força tenho certeza que assim como é o meu sentimento todos aqui não vão desistir dessa luta na próxima estaremos lá novamente se Deus quiser vamos convocar novamente a presidente peço para vocês não desistam que eu tenho certeza que um dia nós vamos ter orgulho de falar que fizemos parte dessa vitória então no mais deixo aqui minha fala muito obrigado a todos muito obrigado vereador Luiz Alberto agora o vereador Leandro Altievi da Silva também de Guaranela depois o Abisson Almada bom dia a todos autoridades presentes em nome do deputado Antônio Carlos Arante cumprimento a todos eu vou registrar igual o nobre colega Mário deixou aí o governo nos deve 3 milhões 590 mil e 161 reais e 62 centavos repudio o parcelamento dos pagamentos dos nossos heróis que são os nossos professores parabenizo a todos os deputados Dona Carlos Arante eu esqueci o nome Fabiano Tarantino e o vereador senhor Mário por essa iniciativa pela CPI o qual eu tenho seguido né doutor Frederico para conhecimento desde 2010 vem lutando em relação ao esgoto céu aberto em nosso município ajuizamos uma ação civil pública que estamos aguardando o julgamento do judiciário né pelo judiciário em nome do município de Guaranésia venho registrar a insatisfação dos nossos munícipes na falta de abastecimento de alguns bairros a alto de Guaranésia e a falta de equipamentos reservas porque queimaram queimou o motor lá ficou dois três dias aguardando o motor chegar e nós sem água né registro também o bom desempenho do funcionário da Copasa esses dão a vida eles trabalham mas não tem condições de fazer mais né o que falta é investimento em equipamentos e maior efetivo para atender a nossa demanda gostaria nessa oportunidade entregar o ofício assinado por mim e pelo prefeito Laércio o qual registro e mando um forte abraço em suas mãos para que seja entregue a senhora Sinara né a qual desejo melhoras solicitamos uma atenção a todos os municípios todos tem os mesmos problema né e também ao nosso município pois estamos em fase de expansão e precisamos de uma parceria séria e eficiente né para que todos ganhem não só a Copasa mas Guaranés e os nossos munícipes né agradeço a oportunidade e peço que Deus nos abençoe e gostaria aqui deixar em suas mãos esse ofício que você entregue né para a senhora Sinara muito obrigado muito obrigado vereador Leandro Guaranés e agora com a palavra o Aves Salmada presidente da Câmara de Capitólio Capitólio só para vocês terem uma ideia gente é uma cidade que mais tem água né porque lá a água de Furnas entra dentro da cidade quando chove muito inclusive tem um dia que vai que represa a água e a água volta para dentro da cidade mas o povo está passando sede boa tarde né boa tarde a todos e a todos aqui presente ao deputado Antônio Carlos presidente da comissão Fabiano Tolentino a quem estendo cumprimento a todos da mesa doutor Frederico representante aqui da Copasa nesse dia de hoje meu nome é Alisson como o presidente falou estou aqui representando o município da cidade de Capitólio e o que vocês né tem testemunhado e falado a respeito eu acho que toda cidade nossa vive com falta de água falta de tratamento de esgoto falta de uma qualidade de bom atendimento de bom serviço que a Copasa um dia atrás quando chegou na minha cidade há 28 anos atrás ela pôde trazer essa qualidade mas infelizmente no passar no decorrer do tempo a Copasa passou a pensar só no seu interesse próprio e só nos seus acionistas deixando a população o povo mineiro a desejar quando criança ainda fiquei muito feliz quando a chegada da Copasa em minha cidade faltava água bebíamos água dava uma chuva a água vinha cor suja né e isso na época foi uma grande evolução mas infelizmente por tratar de uma cidade de pequeno porte uma cidade de pouca estrutura na sua época o contrato assinado pelaquela administração atual que queria o melhor para a cidade foi um contrato muito vago um contrato muito triste deputado um contrato um contrato que não reza nada nenhum cronograma de obra nenhum investimento nenhuma responsabilidade nos 30 anos que a Copasa teria com o nosso município e hoje Capitólio vive esse drama as pessoas há um pouco eu tenho certeza que alguns aqui nessa sala e o pessoal que nos acompanha em casa conhece a realidade da cidade de Capitólio hoje é a cidade indutora do turismo mais visitada em Minas Gerais em uma das cidades mais pesquisada pelo Google no Brasil está em terceiro lugar no ranking deputado hoje Capitólio tem uma população apenas dentro da cidade de 7 mil habitantes mas recebemos hoje em nosso município uma média de 5 a 10 mil pessoas por mês a mais uma população flutuante que nos que nos intervalos de um feriado igual está chegando 7 de setembro essa população pode chegar até 15 mil pessoas flutuantes em nossa cidade e a Copasa sabendo disso o nosso estado sabendo disso o nosso secretário de turismo sabe disso da importância hoje que é Capitólio para Minas e toda a região e providências infelizmente não vem sendo tomada nós estamos já há dois anos correndo atrás mandando ofício o nosso prefeito já teve várias reuniões aqui em Belo Horizonte com a presidente da Copasa com a Sinária vários diretores e até hoje só ficou em blá 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 e nada de coisa concreta agora deputado faltando dois anos para acabar o contrato da Copasa Copasa tem 28 anos que está no nosso município faltando dois anos eles do nada começaram começaram a querer mostrar serviço o que eles não fizeram em 28 anos estão começando a querer mostrar agora serviço nossa cidade também está instaurada uma CPI da Copasa para nós levantarmos embasamentos fatos para que o nosso executivo tenha em mãos uma proposta uma coisa adequada e decente se realmente vale a renovação desse contrato com essa empresa que hoje deixa muito a desejar então deputado tivemos semana passada recebendo lá na Câmara em Capitólio o gerente regional de São Sebastião do Paraíso Flávio que é o responsável pela nossa nossa região de Capitólio de cidades ali no entorno do Lago de Furnas e várias perguntas fizemos ao gerente e as respostas nós já sabíamos mas queríamos que essas respostas fosse ficasse registrada quantos reservatórios que a Copasa em 28 anos fez dentro do município de Capitólio a resposta um reservatório mais oito grandes reservatórios feito por empresários que ali instalaram seus loteamentos que foram obrigados a doar os seus reservatórios a Copasa a Copasa é só isso que ela exige do município dos empresários que querem estar trazendo desenvolvimento para o município infelizmente a segunda pergunta em 28 anos o que que a Copasa fez no município de Capitólio aonde é retirada a água do Morro do Chapéu da Nascente me responderam que fizeram duas barragens e plantaram algumas árvores hoje deputado o córrego que corta lá o município que é o córrego do Ambrós que é a água que vem do Morro do Chapéu a nossa água de 30 anos para cá hoje só resta 20% da água que corria a Copasa acabou com a água que nascia do Morro do Chapéu e nunca fez o investimento no meio ambiente em nosso município se fez foi um investimento muito simbólico para tampar buraco então pessoal eu fico aqui muito triste com o que vem acontecendo no nosso estado de Minas Gerais e com essa empresa hoje que ela tem o poder quase de 80% sobre o tratamento de água de nosso município e é essa a responsabilidade que nós vemos aqui essa tarde que a presidente da Copasa pela segunda vez que foi convidada a participar de uma audiência pública e nem a coragem de estar aqui nesse dia ela não vem porque é muito fácil se esconder é muito fácil correr dos problemas e pedir essa pessoa que eu tenho certeza que é um grande profissional que no seu nome Frederico eu estendo os parabéns a todos os funcionários da Copasa porque a minha cidade hoje tem funcionários de respeito funcionários que tem sua família lá e funcionários que vestem a camisa nisso a Copasa tem bons funcionários e bons profissionais mas infelizmente os gestores dos municípios e os gestores de Minas Gerais só pensam em vocês e só pensam na Copasa e naquelas pessoas que estão ali para estar levando a proveito próprio então deputado já estou encerrando muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui hoje mas a gente pede encarecidamente deputado você junto com a Assembleia de Minas Gerais que realmente que não fique só nessa audiência que as providências em cima dessa empresa hoje que deixa a desejar em nossa Minas Gerais seja tomada obrigado a todos e boa tarde muito obrigado a Alisson Almada presidente da Câmara de Capitório agora com a palavra Rafael Especichipi Especichipi de Curvilho boa tarde talvez eu seja um dos únicos que não sou político um dos poucos que não sejam políticos eu represento a sociedade e eu cansei de ver o que acontecia no meu município e ver o que acontecia em Minas Gerais e resolvi sair da minha zona de conforto e buscar a solução para o problema Copasa bom tudo o que eu disse aqui vai ser redundante com os municípios todo mundo enfrenta mais ou menos os mesmos problemas mas eu queria dizer o seguinte com relação ao tratamento de água a Copasa ela ainda investe um pouco por quê? porque o tratamento de água é o que reflete de início para as pessoas faltou água a pessoa vai gritar tratamento de esgoto ninguém sabe o sujeito abre a torneira ele elimina a água e não sabe para onde vai a Copasa ela constrói etes hoje que não tem capacidade de tratar o esgoto da cidade as etes eu visitei diversas etes no estado de Minas eu visitei quase 10% da cidade que a Copasa atua em Minas Gerais ajudando em CPIs inclusive deixo aqui o meu chamamento se precisarem estou à disposição o senhor falou que vai abrir uma CPI nós tivemos agora em Nova Serrana Nova Serrana abriu a CPI nós ajudamos lá e nós vimos a situação das etes nos municípios é calamitosa não existe geradores eu vi que diversas pessoas aqui relataram os problemas dos geradores nem para água nem para esgoto então acabou a energia o sujeito fica sem água ele grita se acabou a energia o esgoto vai para o córrego e azar é da natureza e a situação é grave com relação a água nós vimos em Nova Serrana nós flagramos Nova Serrana uma situação grave a Copasa ela usa hoje cal para tratar a água ela usa cloro em excesso ela trata a água com o nível de produtos quilos elevados para quê? para liberar a água rapidamente e sem nenhum tipo de critério bom com relação a investimentos a Copasa hoje ela não investe está sucateada nós também tivemos diversas inserções e que podemos ver isso tubulações gigantescas 600 milímetros são capacidade gigantesca apodrecendo e o esgoto vazando ela vai lá e remenda você chama a polícia toma a autuação ela vai lá fazer outro remendo e as atuações elas vêm nós conseguimos aplicá-las dia após dia este ano eu Rafael com a minha atuação nós conseguimos gerar para a Copasa quase meio milhão de reais em multas pergunto a vocês ela não paga nenhuma nenhuma multa é paga então ela prefere tomar multa ela prefere deixar do jeito que está do que investir com relação aos loteamentos foi falado aqui também as empresas em diversos municípios elas entram com os loteamentos fazem o investimento cria-se sistema de água pluvial de água de rede de esgoto e entrega aquilo para o município em doação que é a regra mesmo a Copasa pega e põe aquilo na conta dela dizendo que é investimento dela e isso fica na conta do município como diversos outros valores outros erários são aplicados em cima dos municípios para ficar presos junto à Copasa com relação a essas multas nós temos que chamar mesmo a polícia o município viu os vereadores que estão aqui viram que tem um problema vocês tem que chamar a polícia vocês tem que notificar a Copasa porque é isso que vai trazer a público em algum momento um entrave para ela para ela não conseguir colocar suas ações na bolsa de valores para ela não conseguir as renovações ambientais que ela tem que se fazer a todo momento em todo município gente isso aqui é de suma importância nós não podemos deixar essa situação enfraquecer não é eu falo a gente fala aqui Copasa mas a questão é a seguinte a questão do saneamento básico hoje o homem ele não leva em consideração a questão da água e do esgoto e em algum momento ele vai sentir já está sentindo a falta o fato de você abrir uma torneira e não ter água é muito grave isso é muito é muito desagradável e em algum momento vai trazer um desconforto e até um problema muito grave tá o meu nome é Rafael Spechit eu sou um cidadão e eu espero que todo cidadão que esteja vendo e ouvindo ele possa ele saia da sua zona de conforto e vá buscar também uma solução principalmente no saneamento básico né já vai me travar de novo 16 minutos já deu 6 minutos já deu então beleza então na próxima eu falo mais obrigado um abraço a todos muito obrigado muito obrigado Rafael você desculpa mas tem uma lista grande aqui ainda e as 14 horas as 14 horas nós já temos que ir para plenário então agora eu queria agradecer também a presença do vereador Segundinho vereador experiente grande vereador da cidade de Pioí junto também com outra pessoa de bem né o trabalhador José Webberton os vereadores doitinho José Mariano Tande José Rodrigues Xande né e o Marconi são lá de Itapcirica também nossos agradecimentos pela presença José Rodrigues também muito obrigado agora com a palavra para o Éder Éder Augusto Costa vereador de Três Corações É Éder ou é o Weber? É o Weber Com a palavra por favor Boa tarde a todos é com muita satisfação que em nome do nosso presidente da Câmara de Três Corações doutor Maurício Gadbem e Éder Augusto Costa nosso vereador também lá que eu parabenizo todos os membros da mesa o vereador Mário de Caxambu parabéns pelo trabalho deputado Tolentino deputado Antônio Carlos Arantes e o Frederico da Copasa e todos os outros que fazem parte da mesa é com muita insatisfação não com satisfação que nós estamos aqui nesta tarde com muita tristeza no nosso coração de saber que os nossos municípios estão sofrendo demais com toda essa situação que a Copasa vem fazendo com os municípios são feitos contratos milionários com as prefeituras de tempos indeterminados tem municípios que fazem contratos numa outra audiência pública que nós participamos tem um município que parece que falou que tem um outro município que parece que comentou que fez um contrato de 100 anos isso é um absurdo isso é um absurdo infelizmente igual o deputado Tolentino falou que a nossa função como vereadores e como representantes do povo os deputados também e outras classes nós estamos aqui para representar os nossos municípios e tem infelizmente tem muitos prefeitos que fazem os contratos e infelizmente eles não representam e não fiscalizam porque os prefeitos deveriam fiscalizar também junto com agente vereador eles deveriam fiscalizar eles deveriam visitar todas as sedes da Copasa ver os contratos rever os contratos aquilo que a Copasa vem fazendo com os municípios infelizmente é uma vergonha é uma vergonha que vem acontecendo até vem fazer um pedido ao deputado Tolentino faz parte da mesa que pudesse constar em ata que pudesse ser pensado com muito carinho que pudesse ser feito uma que pudesse nos contratos que pudesse suspender em todos os municípios essa taxa de esgoto se eles não realmente se eles não estão cumprindo que não estão cumprindo com o que vem fazendo que vem colocar constar em ata que venha suspender em todos os municípios essa taxa de esgoto até que venha ser feito todos aquilo que está nos contratos eu agradeço a todos nessa tarde igual o nosso amigo que faz parte da mesa falou que muitas das vezes a gente vem para cá mas a gente tem muita coisa para falar tem muita coisa para falar e as vezes a gente eu gostaria de falar sobre alguns bairros de nossa cidade lá de Três Corações nós temos um bairro novo lá chamado Nova Três Corações que é um bairro que hoje deve morar mais ou menos umas 4 mil pessoas deve ter mais ou menos umas 800 casas deve ter mais ou menos uns 4 anos que foi inaugurado esse bairro e é um bairro que vem sofrendo muito também com essa questão de esgoto a céu aberto temos outros bairros de nossa cidade lá também como Santana Alterosa que nossos rios vêm sendo poluídos lá com essa questão do esgoto a céu aberto e nós estamos aqui para representar mesmo estamos aqui para poder defender os nossos municípios igual o vereador bom ali bom de Itajubá não é isso? então a gente a gente está aqui mesmo com o nosso coração aberto para poder trabalhar pela nossa população porque quando as pessoas nos colocaram como vereadores nos colocaram para representar para fiscalizar a nossa função realmente é fiscalizar então eu agradeço a todos os municípios aqui representados todos os vereadores pelo grande trabalho que vem desenvolvendo em seus municípios e gostaria também de parabenizar deputado Tolentino e todos da mesa pelo grande trabalho Frederico também gostaria que você levasse a Copasa a nossa insatisfação Frederico infelizmente nós gostaríamos que a Copasa estivesse fazendo todo o trabalho que vem assinado nos contratos com as prefeituras e que passem votação nas câmaras municipais que os vereadores aprovam porque nós aprovamos esses contratos que são feitos para que venha realmente cumprir aquilo que está no contrato e infelizmente muita coisa não vem sendo feita um salário mínimo a população recebe um salário mínimo baixíssimo e uma taxa que vem sendo cobrada de 90% que é uma vergonha que é uma vergonha isso é uma vergonha entendeu eu não sei de onde que a Copasa tirou de cobrar uma taxa de 90% é um absurdo um negócio desse então eu gostaria de agradecer a todos e muito obrigado o presidente Mário que está na mesa também lá de Caxambu deputado Tolentino e todos os outros que estão na frente dessa luta aí com garra e nós vereadores estamos juntos com vocês nessa empreitada e nós vamos vencer e peço já que venha ser suspensa essa taxa de esgoto que eles venham cumprir aquilo que eles que eles prometeram que eles não vem cumprindo muito obrigado muito obrigado vereador Éder vereador Maurício presidente da Câmara de Três Corações é o Weber Weber agora Éder agora depois é o Maurício tá cadê o Maurício tá aí Boa tarde a todos Boa tarde e a todas quero cumprimentar todos da mesa todos os meus companheiros vereadores nós já fizemos uma audiência aqui na na Câmara Municipal é onde nós dizíamos e bem disse o Mário que é uma briga de cachorro grande né Mário e eu disse naquela ocasião que cachorro grande corre quando juntar um punhado de cachorrinho pequeno e correr de cima dele então é isso que nós estamos fazendo aqui juntando esse monte de cachorrinho pra correr atrás desse cachorro grande e eu não vou refrescar pro Frederico não porque ele é da Copaz é o único que tá aqui Frederico a culpa também é sua a culpa também é da presidente né possivelmente ela deve estar nos escutando ou se devem gravar pra ela escutar né eu digo que tô aqui com cartaz dizendo que é uma vergonha o que a Copaza faz essa cobrança injusta esse crime ambiental que é feito em toda Minas Gerais não é só em Três Corações mas em toda Minas Gerais na minha cidade ela se propõe a é o que ela disse no relator da Arsai que eu tenho ele aqui também comigo que ela tá tratando 30% do esgoto da cidade e nos próprios nos próprios documentos da Copaza ela trata metade disso metade do que ela se propõe a tratar o que ela que ela falou a Arsai que queria tratar as obras da Copaza deveriam estar prontas no final desse ano passado todas e ainda faltam mais de 30% para serem prontas no próprio relatório da Arsai fala que ela em 2016 já recebeu todo o recurso para cumprir essas obras e até hoje não cumpriu então nós estamos pagando a mais e não recebemos isso pra mim é roubo é roubo isso é um roubo é se apropriar de algo que não é seu eu estou pagando e não estou recebendo isso é roubo isso é crime e por isso que eu digo a Copaza é uma empresa criminosa por conta dos crimes ambientais e criminosa também porque está pegando do povo não só de Três Corações mas de toda Minas Gerais não tem diferença nenhuma de qualquer um dos municípios é uma vergonha o que acontece o judiciário sabe conivente não digo o judiciário das cidades mas daqui da capital é conivente com esse crime por quê? porque deixa isso acontecer eu disse de uma senhora da minha cidade que se chamava Maria que veio até mim com a conta de 76 reais e falou vereador vocês tem que fazer alguma coisa por nós que eu estou pagando o dobro que eu tenho que pagar e eu não tenho condições de pagar nem esses 76 então é isso que eu falo toda essa injustiça que a Copaza faz repercute na camada mais que menos pode pagar que a camada mais da população carente é essa que paga muito mais na nova TC que o vereador expôs aqui eu tive agora nesse final de semana lá tem um PV um ponto de vistoria da Copaza que está jorrando esgoto e esse esgoto está correndo para um campo abaixo onde as crianças estão correndo em volta disso em torno de 10 crianças eu vi correndo em volta desse esgoto isso não é só na nova Três Corações não em vários pontos da cidade está acontecendo isso então é uma vergonha que vocês fazem com nós é uma vergonha a dona Sinara é o nome da presidente Sinara a dona Sinara não estar aqui para ouvir isso que a culpa é dela a culpa é de vocês da diretoria da Copaza o senhor é um diretor de operação então a culpa é de vocês sim porque na minha empresa eu tenho uma empresa tudo que acontece lá de errado a culpa vem para cima de mim então quem está na frente é culpado então vocês são coniventes com esse crime e eu não aceito isso ok e nós vamos brigar muito com isso aí nós temos uma frente parlamentar de vereadores vamos nos unir a essa CPI aqui da Assembleia e nós não vamos aceitar isso mais isso é um descaso com a população de Minas Gerais é um descaso com a população de Três Corações e nós não vamos aceitar Copaz é uma vergonha muito obrigado também o vereador Éder da cidade de Três Corações agora com a palavra Maurício Gadbem presidente da Câmara de Três Corações depois o Francisco Timóteo vereador do Guaxupé boa tarde a todos boa tarde a todos nós constituímos no sul de Minas uma frente parlamentar mineira de representantes das câmaras municipais para poder defendernos contra os abusos da Copaz nós há poucos dias realizamos uma audiência pública na qual nós reunimos em torno de 50 câmaras municipais todas com o mesmo propósito todas imbuídas de lutar por aqueles que eles representam o nosso objetivo é são três nós temos três pontos em que nós tentamos trabalhar que é primeiro o cumprimento dos contratos que os municípios tem com a Copaz e com outras outras fornecedoras de tratamento e de água para os municípios nós temos a questão ambiental porque nós sabemos que o esgoto está sendo jogado a céu aberto em muitos lugares dos municípios e nós temos a terceira questão que é a alta taxa de esgoto que é cobrada de todos nós bem ouvindo todo mundo falar aqui agora nessa audiência pública fica uma sensação de que nós somos reféns nós cidadãos somos reféns de um jogo perverso de um lado nós dependemos do abastecimento de água do tratamento do esgoto e de outro lado nós temos contratos leoninos contratos ferozes vorazes que nos prendem parece que não há saída na relação do cidadão com a Copasa então assim eu fiquei pensando aqui agora nesse tempo todo que saída que nós temos se de um lado nós estamos porque nós parecemos que estamos como reféns nessa situação toda nós temos algumas saídas eu pensei em algumas saídas e a primeira delas e a principal delas é o nosso voto é a hora que nós temos de mudar aqueles que não defendem o cidadão em seus direitos Mário falou muito bem e nos representa ele deixou claro o esgarçamento que o governo estadual está fazendo com os municípios o sufocamento dos cidadãos dentro dos municípios por causa da ingerência de ingerências e de desmandos do governador Pimentel do presidente Temer e de todos aqueles subordinados ao seu governo que estão achacando estão lidando com os municípios de forma assintosa desrespeitosa despreparada e injusta infelizmente somos nós os representantes do nosso povo aqueles que deveriam fazer justiça nesse país muitas vezes se omitem e são coniventes com essas práticas criminosas e delituosas desses governos nós nesse momento a nossa arma é o nosso voto nós precisamos saber quem está do lado do povo e quem não está quem está mamando nas tetas do governo e quem não está e é nessa hora que nós temos que mostrar força gente é agora que nós temos que mostrar força nós não podemos ficar reféns desse bando de bandidos que estão fazendo jogando esgoto nas nossas caras uma outra questão e eu apelo aqui ao representante do conselho do consórcio dos consórcios intermunicipais de saúde nós temos que apelar para a questão da saúde você falou muito bem você falou uma frase que é a única frase que merece ser ouvida que é a água é vida e se nós estamos eu sou médico e se nós temos que lidar com saúde nós temos que considerar e fazer estudos por isso e quem sabe chegar conseguir ter uma penetração junto aos representantes da Copasa se não é pela via da justiça pelo roubo que eles fazem conosco o cidadão não aguenta mais ser roubado nós temos que tentar por exemplo pela via da saúde se eles não estão favorecendo a vida eles estão favorecendo a morte nós temos muitas doenças que são transmitidas pela água não tratada hepatite A nós temos cólera as verminoses febre tifoide são muitas doenças é preciso apelar para essa instituição que o senhor representa para fazer pesquisa em torno disso nós temos um viés sim para poder nos aproximarmos da justiça de uma forma certeira a Copasa tem que responder por isso a Copasa que ganha para isso e é responsável por esse tratamento de esgoto olha eu não estou falando nem de justiça na minha cidade deputado nós temos um asilo que deve hoje mais de 40 mil reais a Copasa por taxa de esgoto só por taxa de esgoto o asilo da cidade ele tem água de poço artesiano ele não recolhe ele não pega água da Copasa mas só pela taxa de esgoto que é cobrada ali na saída do esgoto deve mais de 40 mil reais para a Copasa existem abusos e absurdos que nós representantes só temos uma palavra vamos dizer não àqueles que não nos representam obrigado muito obrigado doutor Maurício grande bem o senhor fez eu lembrar aqui um detalhe que está acontecendo muito a Copasa semig está executando as santas casas só que está devendo milhões para elas está devendo milhões colocando eles inadimplente não fornece a certidão só que deve milhões então a dívida hoje dos hospitais eu conheço um hospital que está devendo por onde 500 mil entre Copasa e semig lá na minha região só que ele tem mais de 12 milhões para receber quer dizer e o que o estado nem isso ele faz e deixa o pessoal inadimplente complicado agora com a palavra Francisco Timóteo da nossa querida Guaxupé uma boa tarde a todos boa tarde ao deputado Antônio Carjarante quero agradecer pelo convite e uma boa tarde a toda a mesa eu estou vindo aqui representando uma CPI que nós estamos fazendo lá na nossa cidade como presidente tem o Paulinho Beltrão ali que é o membro nós estamos em andamento a CPI a gente veio para participar para pegar alguns conhecimentos ver o problema da cidade do estado não é só da região do estado todo e quero dizer que a Copasa ela tem deixado se muito a desejar lá no nosso município o contrato lá foi feito se me parece em 2012 com o tempo para 2015 está funcionando já toda toda a ETI e a ETI até hoje está lá com os 20% de não fizeram mais nada então eu acho sim que está faltando muita falta de responsabilidade dos diretores não só da diretora mas de toda a mesa que compõe a diretoria eu quero fazer um apelo aos acionistas que eles estão eles são 49% dos acionistas e esses acionistas eles estão sugando o povo do município de Guaxupé eles estão pegando esse dinheiro eles pegam e parece 10% vai chegar parece que até 30% que eles estão querendo mas eles deveriam primeiro fazer o que tem que ser feito para depois eles eles receberem a parte deles então eu acho que eles tinham que assumir a responsabilidade se eles são acionistas tem que assumir a responsabilidade junto quero dizer que não só com a Copasa o governo está sugando o povo está sugando junto com os professores os municípios nosso município tem hoje quase 12 milhões para receber de PVA e mais algumas outras outras rendas que entram para o município então estão deixando muito a desejar fiquei um pouco meio surpreso com os deputados estaduais quando o presidente da mesa falou aí que só tem 14 deputados 12 12 deputados que assumiu essa CPI olha que falta de responsabilidade com o povo eu acho que nós votamos neles nós temos que cobrar e agora as eleições estão vindo aí um vai escapar para um lado outro vai escapar para o outro mas o povo tem que observar isso daí que são pessoas irresponsáveis que não estão assumindo a responsabilidade do povo e o mais eu quero dizer que além desse contrato que tem lá da Copasa no contrato já foi falado das plantações de árvores e coisas e tal nas margens do rio Guaxupé não plantou nenhuma árvore que tem um lugar que não plantou algum ainda acho que foi você que falou Guaxupé não plantou nenhuma árvore nesses praticamente seis anos então é isso que eu queria dizer e a gente está firme na CPI não é Paulinho nossa CPI nós estamos seguindo em frente para semana que vem a gente já está voltando a fazer umas novas audiências públicas para convidar o pessoal para participar o cara do jogo sério que levantou a questão e a gente está está assumindo a responsabilidade que nos cabe eu acho que todos tem que assumir sim porque nós somos responsáveis porque o povo nos votou e nós temos que estar juntos com o povo é isso uma boa tarde a todos muito obrigado Francisco Timóteo o vereador Guaxupé o Francisco estava falando aí lá de Guaxupé que não plantou nenhuma árvore sabe Francisco e eu visitei aonde a captação de água não tiveram a coragem de fazer nenhuma cerca para proteger os animais tinha um barranco caiu uma vaca a vaca morreu e começaram a sentir problema na água aí fui ver a vaca estava morta no depósito verdade já estava já em estado nosso jornalista aqui conhece bem né Carlos eu fui lá já estava em estado de putrefação e olha e o depósito esse armazenagem de água lá é uma represa ela está 200 metros do trevo principal da cidade 500 metros da entrada da cidade não é um lugar isolado que ponto que chega né que ponto que chega o desrespeito da cidade com a cidade Guaxupé e eu estava ali fora conversando com os vereadores de Piuí e um inclusive estava do lado dele é diretor do SAI de Piuí dizendo que lá eles não têm tido problema de reclamação nenhuma não água resolvida e inclusive pagando um valor uma tarifa bem menor e com 20 milhões em caixa então não tem problema por quê? porque tem responsabilidade pela ordem do deputado Fabiano Taventino presidente é rápido só quero trazer aqui uma informação sobre o Guaxupé e é bom o Frederico estar aqui que no ano passado nós fizemos uma visita na estação que está sendo construída e estava em obras em obras assim muito leve mas estava sabe depois de muito atraso muito ajuste e fala que é questão ambiental que não é porque a Copasa tem que chegar no meio ambiente e falar gente eu preciso é utilidade pública eu preciso disso mais rápido mas infelizmente deixam a coisa ir assim como eu já falei no início mas eu fui na obra visitar e lá tinha um engenheiro de nome Guilherme e ele falou o seguinte essa obra em três meses ela estará pronta eu falei está mesmo Guilherme está gravado nós fizemos um vídeo lá com os vereadores em três meses nós estamos retomando e vai estar pronto em três meses em três meses nós estamos tratando voltei lá um ano depois tem uns 15 dias 20 dias em Guaxupé gente a obra está do mesmo jeito que estava há um ano atrás então saíram todo mundo parece que a Copasa nem pagou a empreiteira a empreiteira foi embora deu problema então quer dizer isso é que nós não podemos aceitar mais nós queremos é que a obra conclua Frederico se a obra tem que ser feita tem que ser feita o que não pode é demorar um ano para ser retomada e retomar para enganar a população colocando três ou quatro pessoas lá só para a população entender o que está fazendo mas não está entende? é enganando é deixando a coisa atrasar isso nós não podemos fazer nós temos que fiscalizar dessa forma e só concluindo a questão de Piu e todo lugar que tem sai dá dinheiro em luz só tem o esgoto gente a água é da Copasa o esgoto é da prefeitura vocês não vão acreditar dá lucro tendo só o esgoto porque geralmente é bom quando tem água e esgoto porque você não pode fechar lá a descarga do vaso sanitário então se você não paga o esgoto como é que vai fazer? vai tampar a água e eles cortam da casa mas em luz sem água o esgoto só dá lucro você imagina se água e esgoto não dá lucro então só para a gente tirar como noção obrigado deputado Fabiano Tolentino agora a palavra com Dalmo Faria Barros vereador de Tepiceliga depois o Francis lá de Guaxupé e depois o Júlio lá de Caxambu está faltando mais umas 10 pessoas uma boa tarde a todos componente da mesa deputado Antônio Carlos deputado Fabiano Tolentino e demais componentes da mesa representante da Copasa autoridades presentes estou aqui representando o município de Itapecerica eu e demais vereadores como o vereador Teldo Boi membro da CPI realizada no município Cleitinho do Valério José Mariano o Marconi também o José Rodrigues dizer que o trabalho continua mesmo após a conclusão da CPI da Copasa em nosso município o trabalho continua temos que continuar cobrando detectamos lá alguns problemas até relatados mesmo sendo governo fiscalizando o governo a Arsai passou para a gente algumas irregularidades também lá em questão do tratamento de esgoto foi relatado a má qualidade da água falta de água agora com instalação dos postos artesianos a sede do município parece estar garantida com o abastecimento de água com problema no distrito no qual represento perante o município que é o distrito de Neolândia tem um problema sério em questão do abastecimento de água então foi concluída a CPI e repassado o relatório ao Ministério Público ao nosso poder executivo do município de Itapcirica para a tomada de mais providência reforçando o trabalho da CPI mas em via judicial não foi instalado ação civil pública mas o nosso prefeito ele está correndo atrás também questionando a Copasa e quero parabenizar o trabalho dessa comissão através dos dois deputados Fabiano Tolentino e o deputado e presidente da mesa deputado Fabiano Tolentino que como se diz sempre está presente nas cidades onde tem a sua representação e lutando juntamente com os municípios para que tenha uma melhor prestação de serviço dessa companhia quero ressaltar a questão do distrito de Neolândia para ver é um exemplo da má gestão da companhia porque é um distrito com 1.200 habitantes e com um problema muito sério na questão do abastecimento de água no mês de julho de junho no dia 2 houve um problema com o poço artesiano do distrito e veio a ficar do dia 2 ao dia 6 sem abastecimento de água eu posso dizer que quase que abastecimento sem abastecimento total falta de abastecimento total porque foi enviado um caminhão depois de dois dias um estado precário dos caminhões colocando lá se consome lá 120 mil litros de águas o caminhão com defeito e tal com aquela trabalheira toda colocava 48 mil litros na caixa no reservatório para ser distribuído a tubulação estava suja saiu água suja nas torneiras com má qualidade e esse estudo já foi previsto nesse relatório da CPI quando através de audiência pública na Câmara Municipal de Itapcirica com representantes da companhia já foi ressaltado a intenção da companhia de se tirar a ETA a ETA estação de tratamento de água superficial do distrito e ser levada para outro município brigamos lá cobrei que não tirasse que perfurasse poço mas que mantesse a ETA em funcionamento para aproveitar o recurso hítrico natural e foi feito sim como eles queriam e início de março como já existia um poço e a ETA perfuraram-se mais dois poços artesianos assim que perfurou em terreno particular somente com autorização do proprietário perfurou dois poços viu a vazão que era o suficiente foram lá e transportaram a ETA para outro distrito município isso quando eu fiquei sabendo tinha dois dias não sei se tiraram até a noite o pessoal nem ficou sabendo retirou e deixou Neulândia com somente um abastecimento com o fornecimento de água desse poço artesiano o qual veio a dar problema no dia 2 de junho faltando água por seis dias e estamos em cima oficiando pedindo esclarecimentos questionamos levei outra vez para o promotor a situação ele próprio levou o conhecimento da Copasa a Copasa também me respondeu dizendo que está está se fazendo algo para que legalize os poços mas a gente sabe que a demanda é muito grande a demanda de tempo para se legalizar os poços é muito grande então a gente vê a irresponsabilidade então peço aos senhores deputados que foquem também na questão da preservação ambiental e se possível também já questionei com o departamento jurídico da nossa da nossa câmara questão de uma lei que obrigue a priorizar a qualquer companhia que vem explorar a água obrigue a priorizar o o aproveitamento das águas superficiais abrindo mão de perfurar mais e mais poços e deixando de investir no no meio ambiente é isso que ela quer se irresponsabilizar do do fato ocorrido muito obrigado deputado o vereador Dalmo Faria Barraço Barraço da cidade de Itapcerica agora com a palavra Francis Mar Francis Osmar da Silva vereador de Guaxupé é primeira primeiramente bom dia a todos bom dia deputado Arantes que é da nossa região lá de Guaxupé essas paixões do paraíso espaço bom dia Tolentino que já foi na nossa cidade por duas vezes que está sempre acompanhando a nossa questão da ETE lá na nossa cidade boa tarde público presente queria dar boa tarde aos meus nobres amigos colegas Paulinho Beltrão Chico Timóteo parece que eu vi também na plenária Maria José de Guaxupé é um prazer uma honra para mim estar aqui participando dessa audiência pública em relação a Copasa queria já agradecer pelo pessoal da Copasa ontem me ter recebido lá na sede dela ontem pude tirar algumas dúvidas em relação ao nosso município em relação a nossa cidade Guaxupé mas as dúvidas que foram esclarecidas por mim é aquela mesma é uma questão que um joga para o outro Copasa Artec Guaxupé empreiteira Funasa então a gente não está aqui para isso a gente quer soluções a população de Guaxupé da minha cidade quer soluções e não um jogo de empurra é uma honra para mim estar aqui representando a minha cidade Guaxupé nessa audiência pública agradeço aos deputados que organizaram esse evento pois eles nos ajudaram muito a solucionar os problemas e os cuidados pela Copasa em todo o nosso estado em minha cidade conforme vários municípios estamos pagando por um serviço que ainda não temos sim pois nossa população paga 50% mais na conta de água pela coleta e transporte dos distritos e isso antes de assinar o contrato na minha cidade era feito gratuitamente é ora se o povo já paga pela água e ela que faz o transporte por que pagaram 50% a Copasa se antes era gratuitamente outra vergonha é que foi feito um contrato entre prefeitura e Copasa em 2012 onde ficou definido que seria construída uma ETE a estação de tratamento de esgoto e nela seria concluída em 2015 até agora 2018 nada de obra completa o deputado Tolentino esteve lá na minha cidade por duas vezes e é uma grande tristeza deputado relatar que aquela obra que foi feita já não vai estar valendo a mais nada porque os materiais nelas gastos investidos já deterioraram tudo estragou então se for reiniciar as obras provavelmente vai ter que pôr no chão ou vai ter que gastar mais para tentar recuperar o que já foi feito lá hoje para se ter uma base a ETE a ETE que está sendo feita em Goxipé ela serve como hotel de vacas hotel de vacas porque o que mais vê lá no onde está sendo feita a ETE nossa é animais o deputado Arantes também por vez já foi lá pode relatar aqui que lá é aberto ah mas tem uma cerca uma cerca de arame farpato que não segura ninguém então é elastimável essa questão lá o esgoto era para ser concluído em 2015 não foi para piorar a Funasa efetuou 15 milhões para essa ETE que está abandonada e o metrômetro investido já foi perdido então Copasa em nome do meu povo exige um pouco de dignidade ora veja que não estamos tendo um pouco de dignidade lá na minha cidade pois Guaxupé tem sim quem defenda a sua gente eu vereador França e os novos colegas aqui hoje presentes e toda a população de Minas que está juntando e unindo para que isso pare nas suas cidades Eduardo Eduardo Guaranesi vou dar um conselho para vocês não assine esse contrato não assine esse contrato porque vocês vão ter muita dor de cabeça como nós vereadores nós vereadores hoje hoje em Guaxupé temos nós somos cobrados diariamente pela população que sim está no está no com a questão em mãos elas tem que cobrar mesmo mas nós vereadores de Guaxupé somos cobrados nas ruas nas redes sociais nos nossos trabalhos diariamente por essa questão da Copasa e isso foi feito há anos atrás nós estamos lutando e vamos lutar eu pessoalmente França até o último dia para que isso seja resolvido enquanto enquanto eu estiver representando a cidade eu vou cobrar nosso povo terá vez e a vez por fim pergunto ao senhor Frederico que veio representando a presidente da Copasa por que a Copasa não respeita as leis municipais e proíbe a cobrança da taxa de esgoto porque se tem a taxa e o serviço não está sendo executado o mais simples o mais correto a se fazer é não cobrar mais não cobrar mais e deixo aqui o meu repúdio também ao governo por não estar repassando as verbas para o nosso município haja vista que vários municípios também estão sendo lesados por isso e que se não repassar esses recursos poderá correr um grande risco de as contas do município dos servidores municipais ficarem em atraso como a perigo da nossa cidade daqui praticamente uns três meses isso poderá acontecer então fica o repúdio aí e que seja feita o que tem que fazer do mais agradeço a oportunidade e obrigado a todos obrigado população de Gospé continuarei lutando por vocês obrigado muito obrigado Francis Osmar da Silva vereador em Gospé você falou uma coisa interessante do jogo de empurra viu Francis do jogo de empurra Copasa empurra para a prefeitura que empurra para Copasa que empurra para a Funasa e o povo paga a conta agora interessante que a Copasa não empurra o recebimento da conta né gente porque se empurrasse o recebimento da conta para a prefeitura de Gospé eu tenho certeza que já tinha feito umas dez porque é um prefeito sério competente prefeito jarbinha com ele não tem moleza não e dinheiro não vai para o bolso dele não vai para o cidadão então viu Francis é uma coisa mais correta fica fácil empurrar a responsabilidade né então eu espero que a Copasa ou ela cumpra o contrato ou ela empurra todas as responsabilidades para o prefeito de Gospé mas o recebimento primeiro né as verbas os recursos porque aí eu não tenho dúvida que está resolvido o problema e o dinheiro com as jardinhas rende cresce então agora o vereador Júlio Corneta lá da cidade de de Caxambu quando fala Corneta dá uma impressão que é que esses caras que ficam fofocando o dia inteiro né gente mas esse não esse é porque é um grande instrumentista é músico e faz um belíssimo trabalho com a pai com as crianças carentes não só lá da cidade de Caxambu mas lá da cidade da região boa tarde a todos cumprimento a todos da mesa na pessoa do deputado Antônio Carlos Arantes meus amigos hoje estamos vivendo um momento histórico na Assembleia Legislativa de Minas Gerais por que que eu falo isso? quantos vereadores unidos para bater contra a Copasa? eu estou falando aqui a respeito da taxa de esgoto é um absurdo você compra sua água por cem reais muitas das vezes você usa essa água para lavar um quintal lavar um veículo e você vai pagar 90% de taxa de esgoto é uma vergonha se nós pregamos que o nosso país tem que mudar que nós temos que mudar o cenário dessa política nojenta que tanto nos envergonha é hora de nós unirmos e cobrar da empresa Copasa as taxas do esgoto isso não existe senhores deputados por que que eu falo isso? é uma vergonha nós vereadores nós estamos frente a frente com a população os munícipes nos cobram e não cabe nós irmos na nossa cidade cobrar porque os funcionários da Copasa eles são funcionários não competem a eles nós temos que vir aqui na casa do povo do estado de Minas Gerais na Assembleia Legislativa do estado para poder cobrar esse governo que anda fazendo um pouco caso com os municípios nós estamos vendo lá na cidade de Caxambu o desvio que liga Caxambu Abaipendi não dá um quilômetro de desvio quanto tempo está abandonado a área da saúde devendo recursos o Parque das Águas uma vergonha foi preciso ir para a rede social semana passada para poder gravar um vídeo para colocar a fonte para funcionar de novo então acho que se a gente se unir e usar o meio de comunicação que é as redes sociais nós temos força sim ainda mais com o apoio dos deputados para poder cobrar desse governo do estado atitudes da taxa do esgoto não existe ficar do jeito que está conforme o deputado falou corneta então vamos cornetar sim vamos cornetar a Copaz pela falta de respeito com o cidadão que paga seus impostos e ele tem que pagar um absurdo de taxa de esgoto quanto com o apoio dos deputados e o que for preciso vou movimentar as câmaras do estado de Minas Gerais para juntos estarmos cobrando atitudes e sairmos daqui com solução muito obrigado agora com a palavra o jacomo do vale lá na cidade de santa rita do sapucaí boa tarde a todos na pessoa do presidente antônio carlos eu cumprimento todos os componentes da mesa e aos demais colegas aí muito me preocupa além da copasa é a saúde da presidente dela porque eu estou presente aqui desde a primeira audiência pública nós percorremos mais de 400 quilômetros e a coitada não pode vir aqui gente agora ela operou da outra vez a de certa estava com diarreia tomou água da copasa e deu diarreia então eu gostaria de parabenizar o doutor Frederico pela coragem de estar aqui ele está ciente que ele está ouvindo só verdades e estão parabéns ao senhor por estar aqui por estar nos ouvindo e que o senhor leve a presidente Sinara a nossa preocupação com a saúde dela e que talvez que ela pare de tomar água da copasa que talvez ela melhore mas santa rita do sapucaí nós terminamos agora há pouco a cpi da copasa nós levantamos vários dados lá e o que mais nos preocupou pasmem todos nós localizamos a poucos metros de uma estação elevatória uma lagoa de esgoto feita pela copasa em vez de bombear aquele esgoto ela soltava esse esgoto por um cano por baixo da estação elevatória formando essa lagoa de esgoto e com o tempo essa água caía direto no risco para cair então é uma vergonha e como já está sendo falado já foi bem falado por todos aqui santa rita não é diferente das demais cidades mas fica aqui a nossa preocupação e a primeira vez que nós tivemos aqui a copasa mandou dois representantes que acho que não sabia nem que existia sul de minas porque eles falaram de belo horizonte e norte de minas pelo menos o nosso amigo doutor federico já começou a descer um pouquinho né mas ainda falta a copasa descobrir o sul de minas descobrir as nossas cidades do sul de minas e lá convidamos a presidente ir lá tomar um copinho de água conosco nós vamos dar água mineral não vamos dar água da copasa pode ficar tranquila mas então meus amigos gostaria de parabéns a todos vocês que nós estamos aqui unidos e eu queria fazer um apelo cada um aqui da sua cidade deve ter um deputado mais próximo cobre dele vamos engloçar esses doze deputados que assinaram a CPI qual o medo deles por que que eles estão com medo não é que for pedir falou meu amigo assina lá toma aqui um copinho de água da copasa assina lá quem sabe se ele tomar o copo de água da copasa ele muda de posição muito obrigado a todos muito obrigado Jaco Vabe vereador de Santa Rita do Sapucaí agora para Zé Maria é bom esse é bom mesmo vai de Itajubá isso aí você tem que ser amigo dele porque eu é bravo viu gente eu é bom bravo é bom eu quero primeiramente agradecer por estar aqui nesse momento Antônio Carlos Arantes, presidente dessa comissão mais uma vez a sua comissão qual o senhor é o presidente abre as portas da Assembleia para nós vereadores representantes do povo estar aqui lutando por uma causa justa a outra causa foi do repasse do dinheiro do do Estado de Minas Gerais para as prefeituras qual nenhuma comissão queria fazer e a sua comissão muito bem representada fez-se presente nós estivemos aqui e hoje estamos aqui novamente acho interessante porque que não foi feito na comissão de meio ambiente acho que é muito pertinente agora eu não sei como que é essa direção do meio ambiente é senhor presidente meus amigos nós estamos aqui eu vereador Wilson do Povo vereador Renato Moraes vereador Molina eu sou membro do Supente da CPI da Copasa que está em andamento na nossa cidade de Itajubá temos outros membros também que o vereador Joel também até um momento está em viagem não chegou até aqui mas eu moro no bairro do Reborgeon nos maiores bairros da nossa cidade mais de 8 mil moradores maior que muita cidade do sul de Minas com muito orgulho e infelizmente a semana passada nós da comissão tivemos lá no meu bairro para detectar um derrame de esgoto a céu aberto no córrego já estava acontecendo a Copasa foi notificada estava fazendo a obra lá mas através da CPI nós fomos lá em loco para cobrar a rapidez na execução dessa obra e também através do presidente da comissão enviar um ofício para Pouso Alegre para que seja suspensa a taxa de cobrança de coleta do esgoto do bairro do Reborgeon e de loteamentos adjacentes por que? porque nós estamos sendo roubados e o meio ambiente está sendo degradado também a CPI acompanhou no bairro do Anubom um bairro rural uma coleta uma coleta de esgoto sendo lançada sem tratamento no meio de uma lavoura e dessa lavoura o esgoto vai para o rio também foi feito uma denúncia através da polícia ambiental que esteve lá e esse boletim de ocorrência também faz parte da documentação da nossa CPI se falou muito seu presidente é sobre qual a conduta de nós vereadores representantes do povo nas nossas cidades e eu achei interessante uma fala que nós tivemos na outra audiência pública na Câmara Municipal eu esqueço o nome do senhor que ele disse nós mesmo que vereadores que demos alvará para que a Copaz entrasse no nosso município que foi passado pela Câmara Municipal então na minha cidade de Itajubá infelizmente eu não estava no momento quando foi aprovado esse contrato que tem mais de 20 anos que o pessoal sofre até hoje começou lá 40% 60% e hoje 90% e a gente vê pessoas que tiram da boca deputado para pagar a conta de água para pagar uma conta de luz nós recebemos o nosso gabinete lá pessoas vereadores aqui da minha cidade não tem condições estou com a minha água cortada 3 águas 4 águas o que eu vou fazer eu tenho criança tenho família tem pessoas doentes em casa então volto a dizer tudo isso foi votado na Câmara Municipal por nós legítimos representantes do povo eu como moradora do bairro do Rebojão com muito orgulho eu digo acabou a água na minha casa eu abro o chuveiro já ligo para Copasa por quê? em pleno século 21 por causa de uma bomba que desliga num outro bairro ela é uma bomba que joga água numa elevatória num outro bairro para chegar no nosso bairro a parte mais alta do bairro fica alta fica desculpa fica sem água e só acontece no final de semana incrível isso então falta do que? falta de investimentos uma automatização de uma bomba aí caiu a energia a energia voltou ela religa novamente mas tem que ligar fora de horário para o funcionário da Copasa qual eu tenho grande admiração pelos funcionários que vestem a camisa apesar das limitações eles estão lá trabalhando no final de semana sabe com a mão no esgoto com a mão na e a gente sabe que o serviço não é um serviço fácil então eu quero aqui deixar o meu orgulho aos funcionários da Copasa mas senhor presidente já concluindo eu acho que a nossa CPI lá da Copasa lá em Itajubá ela vai continuar nossa investigação nosso trabalho porque é nosso papel e eu quero que até esse momento as pessoas que estão até aqui nesse horário parabenizar todo mundo que está aqui porque a união faz a força eu estive lá no escritório da Copasa lá você tem que passar por três portarias para você chegar lá no no presidente da Copasa eu falo isso porque o deputado Down me abriu as portas meu gabinete está lá de portas abertas para qualquer pessoa que queira lá conversar comigo debater fazer seu pedido então eu acho que eu sempre falo vamos abrir a porta do estado de Minas Gerais para o nosso povo e as eleições estão chegando aí muito obrigado a todos muito obrigado Zé Maria Bom cidade de Itajubá nós recebemos pela internet o alvinho de Monte Santo de Minas aonde pasmem meus senhores pasmem a água de Monte Santo de Minas grande parte é fornecida em canos de amianto o amianto que hoje já está condenado como cancerígeno né então em Monte Santo ainda tem parte que é canos de amianto então vai servir de requerimento também para nós cobrarmos o início da Copasa agora com a palavra o Edeir Pacheco vice-presidente da Câmara de Itajubá UBA depois o Tadeu de Alfenas Boa tarde a todos né quero quero cumprimentar também o deputado os deputados que aqui estão por essa belíssima audiência se a gente for que falar da nossa cidade a nossa cidade de UBA na zona da mata a gente poderia falar de Copasa e do serviço de Copasa a gente ia falar aqui a tarde toda mas o tempo é muito restrito e a gente quer falar um pouquinho aqui de UBA e também dos serviços que estão sendo prestados lá em UBA doutor Frederico conhece bem o UBA uma vez que o contrato que o fornecimento de água em UBA o contrato é de 1974 e recentemente no dia 22 de dezembro pela atual administração foi renovado esse contrato e muitas dúvidas e muitos problemas que vão surgir imagina eu espero né igual o meu nobre colega de Rio Pomba minha cidade pertinho da gente lá e hoje também acompanhando aqui o vereador Gilson Pica-Pau também de UBA de que queimássemos a língua mas prestes que a gente ouve-se falar em visitas em outras cidades da região a gente pôde constatar que quase que nada daquilo que está sendo proposto a gente imagina que vai acontecer a gente espera que sim porque UBA nós diferente de alguns municípios aqui já foram colocados é UBA nós não temos água nós não temos água em UBA nós temos dois córregos o doutor Frederico conhece muito bem lá nós temos o rio UBA que corta UBA mas nós não temos água suficiente mas embora não gostam muito não gostam de ouvir mas é sim a omissão da Copasa que quando do contrato assinado em 1974 nós tínhamos uma população em torno de 48 mil 50 mil pessoas hoje nós temos 112 mil habitantes e é uma cidade de polo para quem não conhece é uma cidade moveleira dos polos moveleiros de Minas Gerais com mais de 300 indústrias de móveis exportando móveis e nós então esse crescimento vegetativo que consta no contrato a Copasa não acompanhou fala-se que acompanhou mas não acompanhou porque teve um aqui que me antecedeu falando dos loteamentos que são colocados que a Copasa exige que o loteador construa seu reservatório que faz todo o encanamento e aquilo consta-se como investimento da Copasa que na realidade ela não investiu nada quem investiu foi o loteador então o que precisa de produção de água que é o suficiente é o que nós queremos a Copasa não investiu que é produzir água nós precisamos de produzir água de que forma nós precisamos de produzir água e o bar está nesse pote então agora outra coisa que nos coloca assim bem em dúvida é porque nós vamos agora dentro desse contrato nós vamos retirar água do Rio dos Bagres que é uma cidade próxima lá Guidoval né Neto conhece bem lá próximo mas está vendo lá um problema o doutor Frederico até no início colocou aqui a situação de lá nas primeiras falas dele aqui mas está tendo uma questão judicial com a cidade vizinha que nós estamos tirando a água da cidade vizinha então já está tendo uma questão judicial e a Copasa está começando de Ubar para Guidoval olha sem ter uma certeza de que nós vamos que vai ser a Copasa vencedora da questão jurídica com o município vizinho ela começa a fazer a busca fazendo serviço são vários canos tubulações e bem feita por sinal mas começando de Ubar para Guidoval quando na realidade nossa questão é saber se Guidoval se juridicamente se vai ser liberado de Guidoval para Ubar então nós estamos fazendo está indo na contramão eu acredito eu espero que nós queremos que isso aconteça porque nós não temos água nós passamos lá teve gente que falou aqui de cinco dias ou sete dias sem água nós ficamos trinta dias sem água e nós só conseguimos ter água no ano anterior depois de uma de uma uma ação judicial do Ministério Público que colocou lá que reteve um recurso da Copasa no valor de 500 mil reais aí sim a partir de uma outra comissão a qual eu e o vereador Gilson fazemos parte acionamos a Copasa aliás juntamente com a Copasa e com esse com essa comissão que buscássemos caminhões pipa então foi colocado lá naquela ocasião me parece que em torno de 15 caminhões pipa para fornecer a cidade de Ubar porque ele não realmente não tinha água e outra e mesmo assim fazendo o rodízio fornecia ali ficava 7 dias 6 dias 7 dias 8 dias sem água e hoje nós estamos aí no contrato anterior era somente água e agora esse novo contrato coloca-se esgoto e a partir de 1º de novembro vai ser cobrado também uma parte do esgoto que ainda o valor da tarifa não definido porque a SAI agência reguladora que vai estabelecer qual será a tarifa que me parece que será em torno de 37% me parece mas é uma preocupação porque se a gente vê uma cidade próxima a gente lá que é Cataguase esperava até que tivesse alguém de Cataguase aqui mas que nós tivemos lá na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte nós vendo que isso lá não aconteceu está tendo um problema seríssimo lá e fora outras coisas então se a gente for aqui nobre deputado Valentino se a gente for aqui mencionar nós vamos ficar aqui a tarde inteira mas quero aqui fazer aqui cumprimentar aí o vereador Mário Dias endossar suas palavras aí no que diz respeito ao governo e também o nobre prefeito de Bom Despacho que aqui estava faço também das minhas palavras as palavras dele aí porque foi realmente sessão de parabéns é isso aí acho que nós temos que respeitar o povo principalmente o povo de Minas respeitar porque nós merecemos respeito e aqueles que votaram que acreditam no nosso trabalho merecem o respeito que nós cobramos da Copaz e de outras instituições o serviço melhor para dar melhor qualidade de vida a todos muito obrigado a todos muito obrigado Edeir Pacheco vice-presidente da Câmara de Ubar eu quero trazer aqui para essa audiência que de Pousa Alegre o vereador Leandro Moraes mandou para a gente que lá a CPI também já está concluída então foi uma das primeiras a serem feitas e até hoje continua da mesma forma o esgoto sendo lançado no Rio e nada foi resolvido então que já está no Ministério Público manda aqui para a gente o vereador Leandro de Pousa Alegre assim como a Alpinópolis o Rafael também manda para a gente que a CPI também está concluída e a de Turama também está concluída são as CPIs que estão chegando para a gente através do celular do WhatsApp trazer também aqui para vocês que em Cataguases Frederico eu fui lá tem uns 10 dias e um absurdo também estava parada a obra e agora retomaram mas também retomaram em um nível bem leve então a gente tem que ver o que realmente a gente quer da Copasa porque não adianta colocar lá 3, 4 pessoas inclusive eles não me deixaram entrar na obra eu acho um absurdo não tinha ninguém lá da Copasa o empreiteiro estava fazendo quando chegou e falou que era o deputado gente apareciam 6 pessoas da Copasa lá carpa um lado carpa um outro não calma nós só estamos querendo ver a obra parece que a coisa é fora do comum não nós temos que fiscalizar mesmo tem que estar aberto para a gente então que dê também essa diretriz da Copasa porque às vezes eles não entendem dizer que o deputado ele é fiscalizador o portão tem que estar aberto independente do que esteja sendo feito ou quem estiver fazendo cabe a Copasa aliviar para que a gente possa fiscalizar senão não adianta não adianta ser deputado em Divinócio colocaram a C colocaram assim proibida entrada eu abri a C que foi lá e 3 gente proibida entrada nós somos fiscalizadores nós temos que entrar e ser limite para os vereadores nós temos que saber qual é a nossa função se nós vereadores legislativos não pudermos fiscalizar quem que vai fiscalizar então é só dizer isso que em Cataguases eu não conseguia entrar dentro da obra não quis também fazer nada além eu vi como estava funcionando me passaram as informações mas deixar também claro para a Copasa deixar uma diretriz lá que se chegar um deputado chegar um vereador para fiscalizar alguém tem que receber e deixar fiscalizar não é impedir que fiscaliza não então também nós levamos na boa não teve problema nenhum não teve transtorno nenhum mas dizer que apareceu um monte de gente não pode não pode entrar não tá bom tranquilo daqui deu pra ver já tinha um barranco assim nós íamos de barranco tinha quatro pessoas trabalhando então às vezes até hoje tem mais mas no dia tinha exatamente quatro pessoas fazendo a obra na estação de tratamento parada em Cataguase próximo vereador Tadeu de Alfenas boa tarde a todos boa tarde Fabiano Tolentino Antônio Carlos Arante vocês sempre esteve à frente eu tenho certeza que todos vereadores prefeitos e pessoas que conhecem vocês tem maior orgulho de vocês porque realmente você está empenhando que é o problema Copasa talvez o que eu vou falar aqui nunca foi falado aqui o que acontece a Copasa como diz o Fabiano Tolentino é um cabide de emprego tá hoje esse governador está aí o Pimentel né então a Copasa tirando os doze deputados que assinou contra a Copasa que é os doze aqueles dois os dois de catorze os dois cabeça ali o o o o Fabiano Tolentino da Copasa é pra bancar esses deputados tá pra eles serem comprados pra ele manter o o governador no governo tá pra pra ser um pau mandado pra ser bem claro o outro cinquenta por cento do dinheiro da Copasa vai pros acionistas né então viu é Fabiano Tolentino e doutor Carlos Arante eu acho eu acho que todos os processos toda CPI contra a Copasa nós temos que acrescentar os acionistas o que que tá acontecendo a metade os acionistas levam levam lá pra eles e a metade vai lá pro governo pros pau mandado e os municípios só fica com esgoto naturo pra ser bem claro com a merda certo então isso não é claro viu deputado por que não podemos acrescentar a responsabilidade dos acionistas para que a Copasa faça o serviço dela né porque só vai lá e pega o dinheiro os acionistas são responsáveis né os acionistas eles tem que ter o compromisso eles também é coautor e outra coisa também afinalizando esse governo que está aí se ele vir se reeleger novamente esses mesmo é Sinara esses mesmos diretor da Copasa esses pau mandado vão continuar aí tá isso aí não representa ninguém isso é um descaso para a nossa sociedade para os contribuintes terminar se esse governador ganhar de novo vai ser o pior castigo que Deus vai mandar pra Minas Gerais obrigado muito obrigado senhor Tadeu muito obrigado senhor Tadeu mas pode ter certeza que o povo mineiro vai devolver a Minas para o mineiro novamente pode ter certeza agora com a palavra Paulo Henrique que é o Paulo do Barba é vereador em Pompéu depois a Maria José vereadora lá de Guaxupéu Boa tarde a todos nós estamos lá em Pompéu agora com esse processo também de passar o esgoto para a Copasa então eu queria fazer uma pergunta para vocês até hoje está tendo uma reunião lá teve né uma reunião lá na parte da manhã mas eu não participei e não vou participar mais até preferir vir aqui eles estão querendo também passar para a Copasa a rede de esgoto mas meu voto já é contra já é declarado não devo nada eu devo a satisfação ao povo não é o prefeito da cidade eu devo a explicação ao Leopoldo de Pompéu o povo não quer agora tem uma coisa lá principalmente os deputados aí é queria uma orientação de vocês eu não vi nenhuma cidade eu acho que eles estão querendo enrolar nós lá mas eu não enrolo eu não vi nenhuma cidade lá viu Fabiano que nenhuma cidade aqui nenhum vereador falando que é isentado a tarde de esgoto lá estão querendo enrolar nós falando que não vai cobrar a tarde de esgoto que dentro de dois anos vai ser tratado mas isso é uma coisa para enrolar que isso não existe diz que lá vai ser a primeira cidade ele vai falar isso não vai cobrar entendeu então isso Frederico é queria até te fazer uma pergunta se já dizem lá que vai ser a primeira cidade se existe isso em outra cidade se não existe diz que a obra lá vai ser durante até dois anos vai ficar pronta e se não ficar pronta não pode cobrar que eu acho que os outros tem esgoto tem que ser tratado mesmo mas se esse contrato fosse verdadeiro aí seria bom entendeu não é ruim não mas eu não acredito é no que a Copasa está falando lá em Pompéu que vai se passar na Câmara não é claro vai pegar e não cobrar durante dois anos então fica minha pergunta é isso é uma pergunta que eu estou fazendo principalmente para o Frederico da Copasa Frederico que eu gosto muito de essa pessoa já estive com você lá na Copasa com sua mãe Cecília manda um abraço para mim lá pessoa muito querida e olhar isso para nós se realmente não vai cobrar durante os dois anos e depois dos dois anos eles estão falando que também só vai poder cobrar depois do tratado mas eu não estou acreditando porque todo mundo aqui fala uma coisa e será que Pompéu vai ser privilegiado pela primeira vez Frederico entendeu eu queria deixar essa pergunta para você para responder se o tempo é curto aqui entendeu para não responder eu queria mais fazer essa pergunta para você e para os deputados se você pudesse me responder isso como seria as casas de Pompéu que é a primeira cidade que vai aprovar e não vai ser cobrado apesar que o Daniel lá de Curvil está em Pompéu hoje e falou que depois pode ser cobrado até 100% depois de começar tratado 100% e antes de começar tratado nada se não for nada e aí fizer a obra é outra coisa mas agora é acreditar nesse contrato esse contrato vai valer então eu queria deixar essa pergunta para você Frederico se você puder me responder agradecer muito muito obrigado Paulo Henrique com a palavra Maria José que é vereadora em Guaxupé aí encerra depois com o Xande tem uma empresária também que vai falar rapidamente porque senão nós não vamos ter tempo para ouvir o diretor da Copasa boa tarde a todos boa tarde presidente da comissão Antônio Carlos Arantes conhecidíssimo na nossa cidade de Guaxupé Minas Gerais lá no sul de Minas muito obrigado meu amigo deputado federal Fabiano Tolentino mais uma vez você se fez presente não só no nosso município e trazendo a oportunidade da gente falar a presidente da Copasa a senhora Sinara Meirelles eu estou decepcionada porque enquanto mulher eu não estou doente estou apenas resfriada mas dirigir 441 quilômetros até aqui sozinha não com Deus mas eu fico impressionada com a tamanha com o tamanho descaso com os mineiros com os guaxupianos meus colegas que estão aqui Paulinho Beltrão Chico Timóteo Francis a gente veio aqui para não receber um milagre a gente veio para ouvi-la para tentar deixar que ela esclareça algumas das nossas dúvidas o guaxupé está parada a obra desde 2015 era para estar pronta eu era secretária de obras na época que começou a se fazer a parte de desligamento da água pluvial e não rende não vai as pessoas pagam só contas contas e as pessoas nos cobram porque o político mais próximo do povo é o vereador nós somos representantes do povo as pessoas vão bater na nossa porta então a gente veio aqui para tentar ouvi-la e mais uma vez desculpe ao senhor Frederico mas eu não vim para vê-lo e nem para ouvi-lo eu vim para ouvir a doutora presidente que mais uma vez está aí mostrando o descaso com os mineiros presidente deputado Antônio Carlos Arantes Fabiano Tolentino nos chamaram nos deram oportunidade de falar nos trouxeram aqui a Belo Horizonte para quê? para ouvir o senhor Frederico não desmerecendo porque ele é um diretor de operações porém já são várias vezes que a senhora como diz cada dia ela está com um desarranjo então assim não desmerecendo a doença dela ou o que ela tenha mas que ela não nos desmereça que ela desmarcasse que ela mandasse uma nota porque todo mundo saiu da sua cidade ou de madrugada que nem eu saí para estar aqui e ouvi-la ou para tentar ninguém quer que ela fale assim ó gente ninguém vai cobrar mais a taxa é isso não mas que ela nos dê explicações cabíveis mais nada Guaxupé as nascentes elas não cuidam o trabalho que é feito na quando eles têm que fazer alguma inserção dentro do município tipo abrir um para fazer uma uma reestruturação é um trabalho lixo como disse o nosso deputado Antônio Carlos Arantes nós temos um prefeito é muito bom um homem de postura elibada um administrador correto e o que cabe ao município é feito o prefeito Jarbas Correia Filho é um homem honesto e trabalhador está ali para cobrar também o que depende de nós vereadores do prefeito municipal está sendo feito mas a Copasa infelizmente além de não cumprir nos trata com esse descaso obrigada deputado Arantes Fabiano Tolentino por nos convidar muito obrigado Maria José vereadora de Guaxupé agora o Xande vereador de Tapcirica gente como vocês foram inscritos por último vamos dar três minutos aí porque senão nós não vamos ouvir o diretor da Copasa está achando ótimo quanto mais vocês falarem porque duas horas eu serei breve sim cumprimento cumprimento a mesa na pessoa do deputado Fabiano Tolentino cumprimento os novos colegas vereadores gostaria de ressaltar que nós somos sete vereadores aqui da minha cidade de Tapcirica inclusive a presidência a mesa diretora da nossa CPI está toda aqui presente e eu já participei em Tapcirica de duas CPIs nós fizemos uma CPI há cinco anos atrás e agora acabamos de realizar outra então ouvindo os colegas aqui eu queria deixar três dicas para quem está começando uma CPI ou as CPIs que estão em andamento a nova colega falou aqui que a presidente da Copasa nunca pode vir todas as vezes na nossa CPI que convocamos as diretorias responsáveis pela nossa região eles não vão então assim vocês vão convocar vocês vão pelejar mas não vai aparecer ninguém quando muito um advogado muito bem instruído para ir lá tentar iludir a gente então não desanimem e a segunda questão levantada também aqui por um colega que foi sobre os funcionários que cada cidade tem e a maioria das vezes nós vereadores temos um contato direto com eles na maioria das vezes são até amigos da gente uma coisa que não se pode confundir é em cobrar da direção da nossa cidade a gente tem que dedicar a cobrança da CPI todinha ao alto escalão tem que ser cobrada direto aqui em Belo Horizonte na diretoria porque eles principalmente lá em Tapcirica os próprios funcionários que estão com a mão na massa que trabalham eles estão do nosso lado eles são do lado da CPI eles também são indignados com o que a empresa deles tem proposto para nós e só para terminar as duas CPIs que nós realizamos lá em Tapcirica foram feitas um trabalho sério foi feito com muito afinco com muito fundamento e nós já recebemos o resultado até da última agora foi arquivado então se o Ministério Público não nos ajudar não empenhar o nosso trabalho fica em vão porque se tem uma coisa que a Copaz investe e muito bem são em bons advogados e advogados caros para defendê-los porque no resto eles não investem então façam suas CPIs bem feita com bastante prova com bastante fundamento porque o investimento deles é em advogados para nos derrubar muito obrigado muito obrigado Xande, vereador eu queria fazer aqui alguns requerimentos entre eles seria que as notas taquigráficas que tudo que foi falado aqui elas são gravadas e sejam encaminhadas ao Ministério Público Tribunal de Contas Tribunal de Justiça para que eles tome e também a Copaz para que eles tome conhecimento do sentimento que é hoje o cidadão dessa cidade que está presente a Copaz o Paulinho Beltrão por favor e aí nós vamos chamar a senhora Cleonice Cordeiro que vai da região do Jequitinhonha primeiramente boa tarde a todos principalmente os dois deputados que estão empolgando para Minas Gerais sair da situação eu sou de Goxupé vereador eu, o Chico faz parte da CPI um trabalho muito sério lá porque o tratamento de Goxupé foi vendido na época para fazer Caixa 2 para fechar o balanço do prefeito e nós criamos a CPI não foi na nossa gestão foi outros vereadores mas nós como representa a população nós temos que dar o parecer o que foi gastado ou não a respeito também que eu queria saber muito importante saber aqui a Copaz pega o serviço mas ela terceiriza para as empreiteiras aí que está o erro quem que as empreiteiras de onde que veio que serviço foi feito em Minas Gerais também quanta cidade foi feito o tratamento de resgoto pela Copaz pelas empreiteiras que eu sei me falaram só Varginha pelo que me falaram de 857 cidades a única cidade que foi feita foi Varginha e outras cidades eu não vim falar mais nada então quando foi feito essas vendas do resgoto eu acho que tinha que ser na época principalmente juridicamente as prefeituras os prefeitos os vereadores tem que tem que ser responsável porque eles que votaram eles que assinaram nós que estamos pela primeira vez querendo fazer um bom gestor sem dinheiro o estado falido não mandando verba para os municípios os repasses da educação saúde um governo que não está preocupado com os professores e com a segurança de um estado tão grande como o nosso que tinha orgulho de a gente falar em Minas Gerais que qualquer lugar do Brasil viajasse falar em Minas Gerais era orgulho de falar ô mineiro aí cidade boa de morar cidade hospitaleira nada disso está sendo feito não é verdade e também um fator muito importante se nós não preocupar com o saneamento básico com o tratamento de resgoto as empresas não vão vir as empresas os gestores os prefeitos estão ralando demais para as empresas virem o CPI está perdendo as empresas quase todas porque é o tratamento de resgoto ela está indo embora para outro estado isso é muito importante falar aqui os prefeitos vão pegar daqui de uns anos para frente não tiver o tratamento não vai vir empresa aporte 500 empregos multinacionais não vão vir para os municípios porque ela quer um tratamento de resgoto adequado então isso que nós estamos brigando todos aqui fazendo esse levantamento eu acho que chegar uma CPI a nível de estado não só de município chocar o estado inteirinho se a culpa se não tiver a fazer eu acho que vai ter que partir tudo para a autarquia todos os municipais vai ter que tratar de resgoto meu ponto de vista não sei futuramente vai ter que partir por esse princípio porque se não vai falarem todo mundo não é verdade vai faltar água para nossos crianças para nossos filhos para nossos netos nossas nascentes como a Maria José vereadora falou a gente preocupa muito com isso no nosso município foi plantado uma árvore então está de calamidade pública eu acho que nós como representante do povo o povo cobra de nós no dia a dia na rua porque nós vamos mais próximo a ser cobrado não o executivo porque ele tem assessores ele tem secretariado nós não temos nada nós é cobrado no dia a dia na rua ele é o nosso olho então nós vendemos a cara para o pessoal daqui a quatro anos nós vamos ter vergonha isso aí de uma câmara senão ele vai fazer qualquer outra coisa certo? vamos lutar juntos eu fui lá com o Fabiano Volantino lá na Etne viemos lá não foi feito nada vem cobrando cobrando o executivo também viu? isso é muito importante porque ele também faz parte da administração nossa então para isso eu acho que nós vamos ter que mudar montar uma CPI a nível de Minas Gerais é um caminho pôr a população no PROCON cobrar do PROCON lei do consumidor aí vai chegar acho que um resultado definitivo que nós queremos todos muito obrigado muito obrigado Paulinho Beltrão vereador na cidade de Guaxupé agora a última né? Cleonice Cordeiro Amaral que é empresária lá na região do Jequitinhonha Cleonice Cordeiro muito boa tarde a todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes a senhora sempre no número simbólico né? sempre no número menor a minha fala vai ser bem rápida e objetiva o tema a água é um tema muito abundante né? mas eu fiz aqui em cima de algumas falas que eu ouvi um pequeno texto que vai ser objetivo e curto falar sobre a água ou sobre a falta dela é entender que a água abastece que a água que abastece toda a terra vem da onde? do alto né? só do céu pode vir a água em forma de chuva e essa chuva ela precisa ser na medida certa para que então é haja pela mão dos homens a provisão né? o abastecimento para a humanidade e para os animais e isso proporciona uma chuva na medida certa se a chuva não for na medida certa então humanos e animais poderão passar por morte aí acontecem as tragédias né? os alagamentos as enchentes os desabamentos toda obra que é realizada na terra ela é ela é realizada ou vai ser realizada ela provém do arquiteto maior que usa das empresas que desempenham dando prioridade a alma do vivente as inúmeras obras que não são realizadas eu vou focar aqui que é por falta das mulheres à frente do parlamento então eu coloquei aqui focando sobre a água e sobre a falta de mulheres no parlamento por quê? porque se a cada mulher que entra no parlamento se coloca lá dois homens surgem vaga para dois homens então não está havendo a liberdade e o reconhecimento das mulheres nem no parlamento e nem no eclesiástico fazendo o que? isso traz o que? faz com que as igrejas fundadas por mulheres hoje muitas delas tem homens à frente da denominação então é um fato aí novo que eu descobri essa semana essa informação de que a cada mulher que entra aí coloca-se dois homens lá dentro por isso sempre as mulheres estão em número menores e se isso não mudar vão continuar e isso afeta tanto nos dois sistemas no religioso e no sistema político porque existem aí muitos alguns ministérios não muitos mas eu sei de dois de que mulheres fundaram e hoje quem está à frente da denominação são homens essa é a minha fala e que seja aí feita todas as transformações de leis de constituição do que tiver que ser transformado a favor de quem possa ser beneficiado que evidentemente é a massa é a população é a humanidade muito obrigado ok? boa tarde obrigado pela oportunidade muito obrigado só para encerrar agora eu só doutor Frederico quando a gente ouve aí os municípios eu vejo também na prática a minha cidade São Sebastião do Paraíso quando iniciou-se a proposta do tratamento de esgoto eu até cobrei do prefeito na época que o contrato fosse um contrato mais mais aberto mais democrático porque na realidade é reunino a Copasa faz o que ela quer e eu previ o que aconteceu estava previsto que em três anos tratava todo o esgoto já está beirando dez anos e isso não aconteceu inclusive lugar que já tem o tratamento a vagoa de tratamento e o que sai após a vagoa não está tratado quer dizer não tem qualidade no serviço brigas porque precisa passar um cano debaixo de uma rodovia a rodovia ela é uma concessionária hoje é uma rodovia estadual mas passou uma concessão da Nação Indagerares e uma outra vai também do DENIT e aí um órgão não fala com o outro e cria dificuldade mas na realidade nossos entendimentos são pretextos para que as coisas não aconteçam então o que nós vemos hoje em São Sebastião do Paraíso é crime inclusive motivo de denúncia do atual prefeito de vários vereadores infelizmente a gente não tem e eu como deputado daquela cidade tenho cobrado muito mas o que a gente tem visto é que você viu aqui o que aqui hoje deve ter umas 30 cidades mas é o retrato das 600 infelizmente essa é a realidade a Copasa está caminhando para um rumo muito ruim e aqui as cidades que o contrato está vencendo eu tenho orientado eu não faria vê o caso de Pará de Minas Pará de Minas estava sem água Pará de Minas a Copasa alegava que precisava de dois anos para colocar só uma rede suplementar o Anjul cancelou o contrato ou com uma empresa privada em seis meses estava tudo pronto e hoje tudo resolvido mesmo os casos do Saar para todo lado essa é a realidade a Copasa perdeu a capacidade de gestão então ou ela assume com seriedade com capacidade ou ela entrega os contratos porque o que o povo não pode é ficar sem água tem um caso específico de Bom Despacho inclusive eu vou muito a Bom Despacho o prefeito é nosso parceiro estava aqui inclusive que faltou água num bairro de 18 mil habitantes bairro São Vicente fizemos uma reunião um dia de manhã com o prefeito com vereadores com o padre com moradores e eles alegavam que a emergência tinha que ser caminhão pipa e que não tinha caminhão pipa hoje não tem obra nenhuma nesse estado como é que não tem caminhão pipa está sobrando caminhão pipa no outro dia às 7 da manhã eu já tinha descobrido 15 caminhões pipa para chegar lá imediato mas eu estava alegando que não tinha caminhão pipa porque teria que contratar caminhões no Paraná ô gente Paraná buscar caminhão pipa no Paraná é brincadeira então a Copasa tem brincado muito com as pessoas tem brincado muito com o cidadão e nós não podemos deixar isso da forma que está temos que fazer a nossa parte é uma pena não é Fabiano porque se tivesse tido a CPI com 26 assinaturas dos 77 só 26 que assinasse nós já tínhamos nós já tínhamos montado essa CPI e as coisas poderiam ser diferentes mas infelizmente a maioria dos deputados estão de joelho aí nós não estamos nós fazemos a nossa parte e defendemos o povo e esse governo é um governo que eu tenho que falar que existe um desgoverno eu fui prefeito por três mandatos estou deputado por três mandatos eu nunca vi governador nenhum você reclamava de um monte de coisa deles de falta de repasse menos constitucional ICMS Fundeb transporte de aluno IPVA gente se o prefeito que estava aqui ou de bom despacho que é um prefeito corretíssimo sério que não pisa na bola se ele fizer o que o governador está fazendo já há três anos se ele fizer um mês eu duvido que a câmara não caça e que a justiça não coloque na cadeia na cadeia porque é crime é lesão mesmo é apropriação e débita na cara de pau e tem coragem ainda de mostrar as propagandas a propaganda dele é bonita nessa parte ele é muito competente o governo gastou 100 milhões com propaganda e aí realmente fala bonito e vende um estado que não é real fala do diabo que diabo não tem uma audiência pública aqui hoje até que o Frederico veio e eu te agradeço foi importante o ideal que ela viesse mas o doutor Frederico veio aqui a maioria das audiências não manda ninguém então que é o governo do diálogo do equilíbrio do trabalho é desequilibrado totalmente e eu não vejo o governo trabalhar você não vê uma obra nesse estado essa é a realidade mas infelizmente é o governo que está aí que foi eleito pelo povo e que nós esperamos que o mineiro tenha juízo e que o estado seja devolvido para o povo mineiro então agora doutor Frederico para fazer o encerramento e responder aí as indagações dos que foi a ele foi a ele então perguntada para que ele possa dar essas informações Boa tarde já a todas e todos temos aí apesar do avançar já na tarde nós também estaríamos à disposição aqui da mesma forma mesmo se avançássemos à noite queremos aqui é responder a cada questionamento colocar cada às vezes mesmo não porque a resposta não vai satisfazer mas é a resposta realmente com transparência e aquilo que é que é o que é a marca nossa na Copasa que é a transparência das informações primeiro como tivemos várias indagações sobre a questão da tarifa foi uma questão que vários colocaram aqui é importante esclarecer como que se dá a tarifa da Copasa a tarifa da Copasa da parte do serviço de botamento sanitário ela é regulamentada pela agência de saneamento de Minas Gerais que é a Arçai de acordo com a última nota técnica da Arçai a última revisão do ano passado a nossa tarifa é distribuída entre serviços de coleta que na conta dos usuários está lá como EDC que é esgoto dinâmico coletado ou seja quando apenas os serviços referentes aos serviços de transporte e coleta são executados são prestados e os serviços quando tem tratamento que é EDT que é esgoto dinâmico tratado e o esgoto dinâmico tratado é quando o esgoto do cliente do usuário ele é coletado e é conduzido até uma estação de tratamento e aí sim ele é tratado então em todos os casos quando a gente faz inicia uma ETE uma ETE inicia a operação e por vezes alguns municípios tem que ter mais de uma estação de tratamento a depender da configuração da bacia nós teremos aí no mesmo município clientes que estarão com o esgoto somente com esgoto coletado e teremos outros clientes que estarão com esgoto tratado e aí aplicam-se tarifas diferentes a esses casos então atualmente a diferença da tarifa é 95% da tarifa de água quando nós temos o esgoto tratado que é 37,5% quando temos o esgoto coletado se caso algum queira ver como que é a estrutura tarifária na agência reguladora Arçai publicou agora em junho no final de junho a nota técnica e a resolução número 111 de 2018 que justamente explica cada procedimento e como é feito o cálculo e a metodologia para se chegar na apuração deste valor aqui com relação a cada um dos questionamentos inicio aqui como foi colocado aqui agradecendo aqui a participação de todos aqui da mesa destacando aqui o nosso já estivemos já em parceria o Narcélio já estivemos lá no na constituição do Consurge lá do Vale do Rio Doce a época inclusive nós cedemos um imóvel para o Consurge para fazer as instalações acabou que não foi para frente mas é uma das parcerias que nós estabelecemos e temos diálogo aí e foi um diálogo com todos os órgãos com todas as prefeituras da mesma forma com Câmara de Vereadores com relação às afirmações aqui feitas pelo prefeito de Bom Despacho senhor Fernando Cabral ano passado tivemos uma grave crise hídrica no município a vazão do manancial que abastece o município que é o Rio Capivari praticamente secou com essa condição tivemos de implantar um severo rodízio tivemos de colocar realmente diversos caminhões pipa para atender a população e a época quando fomos contratar os caminhões pipa de fato o vencedor do pregão que ofertou o menor preço e aí nós somos da administração nós somos uma empresa pública nós somos uma empresa da administração indireta do governo e a empresa que ganhou foi do Paraná ela não cumpriu o contrato e como não cumpriu nós notificamos ela e aplicamos as sanções cabíveis e contratamos uma nova empresa para poder prestar o serviço e garantir o abastecimento à época população além disso perfuramos diversos poços artesianos poços profundos para garantir de forma a curtíssimo prazo ações para garantir o abastecimento da cidade durante o curtíssimo prazo e agora já estamos finalizando o projeto para licitar uma barragem que vai garantir para os próximos anos água quantidade para que o município não enfrente aquela situação que todos nós sabemos que não é desejável para ninguém ninguém aqui torce para o pior tenho certeza todos nós torcemos é para que temos condição de abastecer contudo as condições climatológicas não são satisfatórias sabemos da dificuldade que o sudeste ainda enfrenta da situação hídrica e o sudeste nós Minas Gerais faz parte dessa região é uma grave crise e realmente necessita de investimentos alguns a curtíssimo prazo outros a médio prazo e também investimentos de longo prazo como é o caso de ações ambientais por exemplo nós temos implantado hoje na Copasa o programa Pró-Mananciais que uma parte da receita da companhia é destinada de acordo com a última revisão tarifária para ações de meio ambiente e me alegra muito ver algumas ações sendo empreendidas em diversos municípios e aqui por exemplo o bar eu me recordo quando estivemos lá em 2016 a afirmação que se tinha que nunca havia se plantado nenhuma árvore em um bar e hoje nós temos um programa já consolidado porque não basta plantar árvore tem que haver a consciência das comunidades que vão ser beneficiadas daquelas ações que a árvore vai ser plantada vai ser cuidada a área estará cercada vamos iniciar agora em setembro o cercamento de um grande volume de nascentes lá em Itapecerica que mostra que primeiro nós temos que cercar temos que ter uma ação coletiva e por isso é importante sim a participação que o nosso programa preza que é a participação do executivo a participação do legislativo local a participação da sociedade civil organizada e a participação da Copasa e de outras empresas também do governo e outras empresas também que possam participar para que vire uma ação coletiva investir no meio ambiente não é uma ação individual mas sim uma ação coletiva da mesma forma estamos com o programa em bom despacho e também no caso específico de bom despacho as imagens que foram mostradas aqui elas foram é um problema pontual que nós tivemos que nós iniciamos a operação de uma estação elevatória o próprio prefeito citou aqui e no momento que essa estação iniciou a operação foram bombeados mais de 4.300 ligações diretamente para a extração de tratamento e ali para que não se diminua a eficiência dela foi feita algumas ações para garantir naquele momento pontual que o esgoto não vai prejudicar o reator anaeróbico e justamente as bactérias que estão ali para que não possa ter um dano muito sério à estação então foi feito algumas medidas operacionais e hoje a estação está operando dentro dos padrões cumprindo a legislação ambiental com todos os relatórios sendo encaminhados para a agência reguladora que é responsável pela fiscalização dos nossos serviços com relação a aqui ainda sobre a questão da tarifa foi colocado logo depois pelo deputado Antônio Carlos Arantes presidente aqui da comissão que nós tivemos um reajuste de 7,20% esse ano quando na verdade nós tivemos um reajuste de 4,31% que foi o reajuste médio que foi autorizado pela agência reguladora e uma inflação sentida pela Copasa de 4,3% que é importante que apesar de termos vários componentes e uma cessa de indicadores da inflação para o serviço você tem que considerar primeiro questão de energia elétrica tivemos aumento de energia elétrica em função de térmicas que entram em operação e também das bandeiras tarifárias e também aumento de combustível que foi acima da média de outros indicadores então a tarifa hoje autorizada para este ano foi 4,31% e esclarecendo também no ano de 2017 quando foi autorizado o reajuste tarifário pela a revisão tarifária pela Arçai naquela etapa de 2017 foi autorizado um índice de 8,7% de aplicação média do reajuste e não 22% com relação ao município de Caxambu nós estamos lá com o contrato vencido desde 2014 desde aquele momento estamos empreendendo ações estamos à disposição do município para buscar a renovação do contrato caso seja sem interesse do município entendemos que esse é um desejo do executivo local não queremos de maneira nenhuma impor seja imposta que há necessidade de renovar com a Copasa o que nós queremos é que o município entenda que naquele momento nós podemos sim dar a solução e faremos de forma muito franca e no momento lá da audiência pública estaremos presente no município de Caxambu em qualquer outro município para expor a situação tanto é que o próprio vereador aqui o vereador Wellington lá de Rio Pomba eu me recordo bem que Rio Pomba se não me falha a memória aqui foi votado um projeto de lei havia sido rejeitado esse mesmo projeto que nós aprovamos que o município aprovou agora ele foi rejeitado se não me engano no ano de 2011 ou 2012 2015 foi rejeitado por 7 a 1 eu acho e agora nós tivemos o resultado por 7 a 1 o que demonstra que nós estivemos reunidos tanto com o executivo como com os vereadores e de forma muito transparente da mesma forma que o estamos fazendo aqui colocando quais são os o programa de investimento que a Copasa terá e a responsabilidade dela com o município e quais serão os termos que irão constar daquele contrato de programa lembrando que o contrato de programa não é nada impositivo pelo contrário ele é objeto de audiência pública e me recordo bem quando estivemos reunidos também lá em Iubá no ano passado na audiência pública do contrato de programa em agosto do ano passado acho que foi em agosto do ano passado estivemos reunidos lá e eu lembro que eles falaram esse contrato é uma imposição não se muda nada não o contrato ele é um instrumento bilateral ele é um instrumento que é assinado pelas partes e naquele momento várias das contribuições objeto daquela audiência pública foram sim colocadas pela população na época e elas foram transferidas para o contrato de programa que foi assinado naquele mesmo ano em dezembro de 2017 então quer dizer não há de forma alguma uma imposição o que há sim há uma minuta padrão e a partir dessa minuta em audiência se discute todos os pontos dela desde que seja um instrumento lembrando é um instrumento que é assinado entre as partes o que tem que estar ali é a conveniência dos dois dos dois tanto da Copasa no caso a empresa pública do governo e no caso do município o desejo de a gente realizar as parcerias e desenvolver as ações ao longo do prazo de assinatura daquele contrato em Carmo do Rio Claro acho que foi o vereador João Paulo que colocou aqui alguns pontos nós estamos hoje com um atendimento à população lá da parte do serviço de esgotamento sanitário temos uma ETE que está em operação e que cumpre toda a legislação ambiental além disso nós temos algumas ações lá para poder complementar o sistema e garantir quase 100% dos usuários conectados à ETE mas somente cobramos a tarifa de tratamento daqueles usuários que o esgoto é conduzido para estação de tratamento e é efetivamente tratado com relação aqui a Igarapé que foi o vereador Norberto que colocou aqui as questões de algumas obras que tem que ser feitas lá para garantir o tratamento do esgoto já estamos buscando uma linha de financiamento para garantir os investimentos lá no município essa linha ao exemplo do que foi feito anteriormente foi feita toda a bacia do Paropeba uma parceria com o banco alemão o banco chama KFW para garantir investimentos garantir recursos para fazer as obras esse banco está na implantação das obras então esperamos dentro deste ano que a gente possa equacionar esses recursos e garantir os investimentos com relação ao questionamento colocado aqui pelo vereador Caio Campos lá de Igarapé a agência reguladora ela já cumpre todos os requisitos de agência das agências reguladoras então tem mandatos sim intercalados e esses mandatos eles passam inclusive por sabatina aqui na a indicação dos diretores passa por sabatina aqui na assembleia legislativa justamente para garantir aí que todos que forem indicados cumprem os requisitos para poder administrar a açaí com relação ao consumo individualizado houve um questionamento sobre a exigência que o condomínio ele seja ele tenha um síndico nomeado a exigência que tenha um síndico é justamente para garantir que aquele condomínio esteja legalizado nós não podemos fazer um fornecimento de um serviço prestar um serviço sem aquele condomínio esteja totalmente legalizado o que garante que aquele condomínio esteja legalizado é justamente a constituição do condomínio e a constituição do condomínio quem já cuidou dessa parte de administração de condomínio sabe que ele tem que ter sim um CNPJ e tem que ter um síndico eleito por meio de convenção a partir desses instrumentos a gente pode entrar e fazer o consumo individualizado lógico desde o consumo individualizado tenha condições técnicas o consumo individualizado de água depende de algumas condições técnicas inclusive de instalações que tem que ser feita durante a implantação do condomínio para garantir que os hidromos estarão em condição de leitura para garantir que a leitura seja feita da forma mais rápida mais ágil para garantir o benefício para o conjunto dos usuários com relação a Santa Rita do Sapucaí aqui foi o vereador Marcos e o Giacomo do Vale não é isso? nós recebemos lá o relatório vamos encaminhar todas as nossas respostas aos questionamentos lá com toda certeza estamos empreendendo ações desde que nós assinamos a renovação do contrato para garantirmos uma prestação de serviços de qualidade lá em Santa Rita e óbvio sabemos que esse papel da Câmara é importantíssimo todas as comissões parlamentares que foram constituídas nas câmaras nós encaminhamos representantes lá para que derem as respostas adequadas e principalmente abrimos também todas as nossas instalações para que os senhores possam fiscalizar falo aqui deputado com relação a questão de Cataguás da visita lá realmente nós temos uma orientação e essa orientação é para que qualquer visita qualquer unidade principalmente de unidades onde estão em obra quando estamos em obra aqui não tem nenhum representante de Cataguás mas eu falo sobre as obras de Cataguás elas foram paralisadas em 2015 em função de três elevatórias que demoraram mais de dois anos para serem regularizadas na justiça houveram pendências judiciais para regularização da área de três elevatórias por isso as obras foram paralisadas e a orientação que a gente dá para todo canteiro de obras que nós temos é que não libere a entrada mesmo no caso do poder legislativo principalmente por conta de risco lá no canteiro questão que a prioridade é justamente garantir a segurança mas óbvio nós podemos marcar e agendamos assim com um dia talvez até menos só para a gente garantir a segurança do senhor inclusive ao visitar lá os canteiros lá para que não coloque o risco de vida com relação a Guaranésia recebi aqui o ofício não sei se acho que era o Luiz Alberto e o vereador Leandro que estiveram presentes aqui eu recebi aqui o questionamento deles com relação ao problema de abastecimento e citou também a questão dos serviços de esgotamento sanitário estamos à disposição do município e dos senhores vereadores lá de Guaranésia para discutir sobre as questões lá de do serviço de esgotamento sanitário e de forma muito franca e sabemos aqui que não adianta aqui de maneira nenhuma esconder jogar o problema embaixo do tapete o que nós temos que colocar aqui é como que está o problema e buscar soluções inclusive os senhores sendo aqui representantes do povo e representantes do poder legislativo podem sim nos ajudar muito a buscar essas soluções com relação com relação a capitólio aqui o vereador Alisson que falou aqui que estão sendo investimentos apenas nos dois últimos anos eu quero apenas foi a orientação que nós demos para nossas equipes que possa garantir os investimentos independente de qual é o prazo qual que é o que falta na concessão nós identificamos que assim a necessidade de investir e estamos fazendo estamos cumprindo lá com as obrigações da companhia em relação ao contrato de capitólio outro ponto foi colocado aqui em capitólio mas foi citado também por outros aqui é a questão dos loteamentos e a questão dos loteamentos é uma coisa interessante porque o procedimento quando algum empreendedor vai fazer alguma ação ou alguma intervenção vai iniciar um loteamento novo é que aquele loteamento ele tem que o empreendedor é responsável pela implantação de toda a infraestrutura isso não é a Copasa que está falando isso é justamente da questão legal e do código civil então o empreendedor é responsável sim por implantar a infraestrutura e a Copasa ela recebe essa infraestrutura essa infraestrutura ela é doada para a Copasa e fica cedida para a Copasa ela fica cedida pelo tempo que a Copasa tem de concessão ao final da concessão caso o município opte por não continuar com a Copasa aqueles investimentos que foram oriundos de doações de empreendedores de loteadores eles não são objeto de indenização por parte do município eles vão ser retornados para o patrimônio do município e eles não eles não fazem parte do nosso balanço patrimonial para fins de ativo regulatório ou seja a tarifa da Copasa quando remunera o capital investido o capital oriundo de loteadores de empreendedores não computa a base de ativos da companhia com relação aqui a questão de três corações que foi do vereador aqui Weber e Eder e o presidente aqui Maurício nós já temos lá uma ete em operação no município que é a ete que trata os esgotos provenientes da bacia do rio do peixe e está em obra uma nova estação de tratamento com previsão de início de operação no primeiro semestre de 2019 que é para tratar a bacia do rio verde a nossa unidade lá ela houve até a ete está bastante adiantada mas a elevatória final que irá permitir que o esgoto seja conduzido a ete teve um atraso em função de licenciamento ambiental uma vez que havia necessidade de fazer supressão em mata atlântica e o processo ele depende de aprovação de diversos comitês ambientais nós já obtivemos essa autorização no final do primeiro semestre deste ano e as obras estão em fase bastante adiantada esperamos aí no primeiro semestre de 2019 estarmos com todo o sistema em operação no município de Três Corações com relação ao município aqui de Guaxupé aqui os vereadores aqui foi o vereador Francisco Timóteo vereador Marques a vereadora Maria José e o vereador Paulinho Beltrão não sei se eu esqueci acho que foram esses nós temos lá uma obra lá o contrato a renovação do contrato com o município de Guaxupé foi assinado em 2012 e dentre as obrigações previstas no contrato seria que o município já estava com um recurso bastante já tinha um convênio já assinado com a Funasa e a primeira etapa dessas obras seriam implantadas pelo município com os recursos já garantidos pela Funasa as obras foram iniciadas e após algumas algumas questões técnicas junto com a Funasa as obras tiveram de ser paralisadas pelo município e aqui não há nenhum jogo de empurra do município nós estamos assim juntos com o município buscando solução junto a Funasa para garantir que essa obra seja finalizada porque sabemos que é o desejo sim da população ter essa obra finalizada e eu tenho certeza que é o objetivo também dos senhores vereadores que essa obra possa ser concluída e para isso nós temos que sim que unir o esforço não adianta a gente fazer aqui jogo de empurra pelo contrário todas as vezes que fomos que fomos convidados pelo município e que o município esteve presente a Funasa a Copasa fez questão de estar presente para buscar uma solução porque é uma obra que a responsabilidade poderia ser entendida como responsabilidade única entre município e Funasa mas na verdade nós temos um compromisso também com a população de Guaxupé e queremos ver essa estação de tratamento concluída e que todo o esgoto de Guaxupé possa estar tratado tenho certeza que esse é o desejo dos senhores vereadores que estiveram aqui tenho certeza que esse é o desejo dos deputados que podem sim muito nos auxiliar principalmente construir essa relação lá essa ponte junto com a Funasa para garantir a conclusão das obras no caso aqui de Tapecirica tivemos aqui o vereador Dalmo e o vereador Xande nós lá perfuramos lá poços todos os poços já estão interligados já estão equipados e vão garantir que o município de Tapecirica não sofra mais pela vazão pela baixa vazão lá que nós tivemos nos últimos anos a escassez hídrica então essa é uma questão importante e como eu citei anteriormente o programa Pró-Mananciais está implantado já já está constituído lá o comitê gestor do programa lá no município de lá no município de Tapecirica e agora no mês de setembro vamos iniciar lá o cercamento de mais de 5 mil metros de cercas lá que é a primeira etapa que não adianta a gente plantar a árvore se não cercar antes quer dizer nós temos que cercar agora no período de seca a gente vai garantir justamente o cercamento das nascentes e no período chuvoso plantar as árvores iniciar também outras ações como barraginhas garantir lá que a gente possa fazer investimentos para as futuras gerações lá no município de Tapecirica e no distrito de Neolândia a vazão lá do manancial que abastece o distrito caiu e cai drasticamente por isso os técnicos e a divisão de hidrologia da Copasa buscou uma nova fonte buscou alternativas de fonte de produção e as alternativas foram justamente a perfuração de poços os poços foram perfurados e uma eta que tínhamos lá que era uma eta inclusive uma eta com sistema já uma eta que não atendia as condições lá porque é uma eta de sistema pressurizado essa eta foi relocada para uma outra região onde poderá ter a funcionalidade total e plena dela e lá os poços estão em operação que vão garantir que o distrito não mais sofra com a crise hídrica lá no município de Itajubá aqui o vereador Zé Maria lá do Reborgeon que teve aqui justamente falando sobre uma obra que nós estamos lá já em execução lá a previsão nossa é que essa obra seja concluída em 90 dias com relação aqui ao Ubar já estivemos lá em algumas vezes em Ubar e a questão do Rio dos Bagues foi a solução apontada inclusive já colocamos por diversas vezes lá que é a melhor solução para a gente garantir lá o abastecimento de Ubar hoje falando do abastecimento de Ubar nós temos outorga hoje nas duas captações nossas que é a captação do do Miragaia e do Peixoto Filho nós temos outorga lá para 280 litros por segundo esses 280 litros por segundo ele garante o abastecimento inclusive nas condições de crescimento que nós tivemos em Ubar contudo os dois mananciais eles a vazão deles caíram drasticamente dos 280 que nós temos a capacidade lá de tratar, capacidade de outorga, nós tivemos, em algumas épocas do ano passado, que foi a pior situação de todas, nós tivemos vazões em torno de 55 litros por segundo. Então, realmente, nós tivemos quedas de vazões, quase 15% da vazão que nós deveríamos captar para abastecer o município. Algumas ações que nós realizamos não deixaram a situação mais caótica do que ficou, que foi a perfuração de poços, fizemos algumas ações também para instalar alguns hidrantes estratégicos para poder garantir uma melhor distribuição, mas nós entendemos que a solução definitiva é a implantação da obra no Rio dos Bagres. A obra já foi dada ordem de serviço, nós temos uma questão ainda com o município de Guidoval, que é a questão do alvará da obra, mas todo o trecho que está fora do município, nós estamos executando as ações e nós temos já o projeto já aprovado e temos, inclusive, a outorga que foi concedida pelo IGAM e referendada pela Supran Local, que garante que nós temos, sim, condição de realizar aquela obra. Então, apesar dos questionamentos que o município de Guidoval tem feito, nós entendemos que os questionamentos não são pertinentes e nós já encaminhamos toda a documentação solicitada pelo município e vamos, sim, continuar a obra, pois entendemos que o município de Ubar necessita desse investimento. Todos os tubos já foram adquiridos, são quase 20 mil metros de tubulação, as bombas já estão adquiridas e serão feitas também melhorias na ETA Peixoto Filho, o que irão garantir a interligação do sistema e a solução da crise hídrica de Ubar. Eu tenho certeza, é o sonho da população de Ubar, tenho certeza que os senhores vereadores buscam essa solução. E, no futuro, nós também estamos buscando, entendendo que a Copasa, por ser uma empresa que tem atuação regional, e a atuação regional garante justamente que não seja olhada apenas a questão de Ubar, que tenha um tratamento regional. Então, nesse sentido, nós estamos... Uma das alternativas lá no Rio dos Bagres é o Rio do Chopotós. O Rio Chopotós, ele nasce no município de São Geraldo, depois ele vai para o município, passa pelo município de Visconde do Rio Branco, e, no futuro, o desejo da companhia é transferir essa captação justamente lá do Rio dos Bagres. Nós estamos a menos de 300 metros do Chopotós, é que a gente possa captar no Chopotós. Porém, o Chopotós, hoje, é extremamente poluído. Não tem a mínima condição de a gente utilizar a água do Chopotós. Por isso, a Copasa já assumiu uma parceria com o município de Visconde do Rio Branco. Assumiu o serviço de esgotamento sanitário, e, entre as ações previstas lá, está até o ano de 2000, final de 2020, a implantação de tratamento de esgoto no município de Visconde do Rio Branco. E, com toda certeza, queremos também fazer outras ações coletivas na bacia do Chopotós, pois sabemos que a região da Zona da Mata precisa de ações de todos, e aqui não somente a Copasa, pois a região teve várias ações do homem nos últimos anos, como loteamentos irregulares, como diversas outras ações de produtores rurais que não tiveram o cuidado, o devido cuidado com as águas da região da Zona da Mata. Com relação a Pompeu, o nosso vereador lá, o Paulo Henrique, nós temos dois serviços, como eu disse anteriormente, nós temos dois serviços. Um que é referente ao serviço de coleta, que é o esgoto dinâmico coletado, e outro referente aos serviços de tratamento. Quando a gente opera o serviço, se a gente for operar o serviço de esgotamento sanitário, nós temos que cobrar, uma vez que está sendo prestado o serviço. Eu não sei, nós temos que ver, inclusive, como que está essa questão lá com a diretoria responsável lá, que é a diretoria norte, que é a diretoria do Gilson, e lá o nosso gerente local, lá é o Daniel Aguiar, que fica sediado em Curvelo, ver como que estão justamente essas negociações lá, para que possa avançarmos com o tratamento de esgoto. Mas, se não estivermos operando o sistema, sim, nós podemos, somente ao final da conclusão das obras, cobrar pelo tratamento, desde que não prestem serviços de coleta. Quer dizer, os serviços de coleta iriam continuar com o município, até que eles sejam transferidos definitivamente para a Copasa. Mas nós temos que realmente conversar lá com o diretor da área, que é o Gilson Queiroz, e também com o gerente local lá, que é o Daniel Aguiar. E eu tenho toda certeza que os dois sempre foram muito anteciosos com o município de Pompéu lá, que nós temos um grande carinho. Com relação a São Sebastião do Paraíso, colocando lá, realmente nós estamos com uma pendência com o DENIT já há algum tempo. A Copasa entrou na justiça justamente porque o DENIT está querendo cobrar, não só no caso de São Sebastião do Paraíso, mas em diversas outras situações, cobrar pela utilização das travessias, o que a Lei Federal 11.445 coloca justamente que deverá ter ações e todos os órgãos deverão empreender ações que possam garantir o princípio da modicidade tarifária. Quer dizer, da mesma forma, se uma companhia férrea, se uma empresa, o DENIT, se qualquer outra empresa fizer a cobrança, essas tarifas serão repassadas pelo modelo tarifário da Copasa para os usuários e irá tornar a tarifa mais cara. O que nós entramos na justiça é que possa garantir o princípio da modicidade tarifária e que essa transferência de recursos não ocorra. E aí essa ação já tem há mais de dois anos, quase três anos que essa ação foi constituída pela Copasa e esperamos, sim, que a gente tenha uma solução mais breve, porque já temos lá a estação de tratamento, se não me engano, do Rio Liso, não é isso? Já está concluída e já está uma parte em operação e que nós queremos lá que a gente possa tratar o esgoto de todo o município de São Sebastião do Paraíso. Eu acho que eu abordei todos os municípios, todos que fizeram as exposições aqui. Nós, na Copasa, queremos agradecer. Em nome da presidente, Sinara Meirelles, ela realmente lamenta não estar presente. Ela esperava, ela fez uma cirurgia no mês de, no final de julho, esperava que ela já estava recuperada, porém a médica dela não liberou ela para estar presente, mas eu tenho certeza que, de forma estatutária, a Copasa está representada aqui de maneira legal e entendemos que nós temos toda a Copasa tem capacidade e tem condição de continuar prestando serviço a toda a população de Minas Gerais e ampliando o serviço. Nós estamos discutindo aí a ampliação do serviço e mês após mês a gente realiza ações e garante investimentos que tornam dessa empresa, com toda certeza, um orgulho dos mineiros, pois é uma das empresas de destaque de saneamento no Brasil. Muito obrigado a todas e todos. E estamos à disposição na Copasa, na diretoria Sul, da mesma forma a presidente Sinara Meirelles e todos os diretores à disposição de todos, vereadores, prefeitos, deputados e também a toda a população para responder todos os questionamentos. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, senhor Frederico, diretor da Copasa. Agora, para o encerramento, o deputado Fabiano Taventino. Deputado Antônio Casal, vai ser rápido a minha fala. Primeiramente, para agradecer a todos que aqui estiveram, acho que a audiência é para isso mesmo, para a gente escutar os problemas de cada município. Dizer que quando eu comecei essa ação, para a gente averiguar a situação da Copasa em 2016, eu sabia que não seria fácil, mas eu tenho só a agradecer a todos vocês que empenharam junto. Fiscalizar, ser político no mundo que nós estamos vivendo é muito complicado. E, às vezes, as pessoas nessa desesperança, vereadores aqui presentes, acham que nada nosso vai funcionar. Mas nós vimos aqui hoje que funciona. Se todo mundo fizesse a sua parte no município, no seu bairro, no seu estado, o Brasil vai ser melhor. Então, eu saio extremamente feliz. Em todos os momentos, todas as visitas que eu fiz, deputado Antônio Casal Arantes, todo o estudo que eu fiz com relação ao contrato da Copasa, me deu um entendimento que dá para melhorar. Que a culpa não são dos funcionários da Copasa que estão na ponta. A culpa não é daquelas pessoas que já estão lá concursadas há muito tempo. A culpa, às vezes, é da gerência, às vezes, é do Estado, que falta capacidade de investimento. Não apenas na Copasa, em outras ações estruturais também do Estado de Minas Gerais. São prioridades. A gente tem que trabalhar quando o orçamento é curto, quando o cobertor é pequeno, são com prioridades. Porque não dá para cobrir realmente tudo. Mas saneamento básico, proteção aos mananciais, proteção ao rio, meio ambiente, tem que ser prioridade. Porque o custo que, o contrário disso, traz para a saúde, que traz para o meio ambiente, é muito grande. É muito caro quando a gente não tem esse tratamento. Então, que nós possamos sair daqui com o pensamento que nós temos que continuar trabalhando, continuar lutando. Aqui, parabenizar o Frederico, que veio, ficou até esse momento para escutar. Sei que não é fácil, a função é difícil. Mas, quando está lá, você tem que realmente encampar a situação e vir defender a empresa que tem suas qualidades também. Mas, às vezes, muitos defeitos na ponta. A gente sabe que tem que sanar os defeitos. Agora, para sanar o defeito, alguém tem que estar lá dando o grito. Opa, e esse buraco aqui que não está bom? E essa estação que não está fazendo? E, se em Divinópolis nós não gritassem que a estação não está sendo feita, talvez até hoje não tinha iniciado ainda. Alguém tem que dar o grito. As câmaras municipais têm que ter essa função de gritar e falar, cadê a nossa obra? Nós estamos pagando. Nós não podemos continuar dessa mesma forma. E, aí, vindo aqui para a Assembleia, deputado Antônio Casarantes, infelizmente, foram poucos os parceiros que nós encontramos. Poucos mesmo. Para estar em audiência pública, talvez não passaram de dez, deputados, que vieram em várias audiências públicas que nós fizemos. E eu fico triste de saber que a Casa do Povo, onde tudo deveria ser diferente a isto, acontece dessa forma. Poucos ligam para o que está acontecendo. E a gente tem que falar que é verdade. Eu estou aqui para falar a verdade. Assinaturas na CPI foram 14, que aqui eu vou ler para vocês. Fabiano Tolentino, autor. Deputado Alencar da Silveira. Junto aqui, para a gente possa saber quem está do nosso lado. Deputado Antônio Casarantes, inclusive o segundo a assinar. Deputado Antônio Jorge. Deputado Bonifácio Mourão. Deputado Coronel Piscinini. Ao chegar nessa casa, eu falei, não, eu vim cá, foi para fiscalizar. Achei bacana o ato dele. Deputado Dalmo Ribeiro, que aqui esteve. Deputado Dilson Mello. Deputado Fred Costa. Gustavo Valadares. Deputada Ione Pinheiro, batalhadora também. Deputado João Leite. Luiz Humberto Carneiro. Sargento Rodrigues. Foram os deputados que assinaram. 14 assinaturas. Tem mais? Ainda tem. Eu desanimei? Não. Jamais. Nós não podemos desanimar de nenhuma bandeira nossa. Isso é bandeira do bem. Aqui nós temos que cobrar? Temos. Mas nós temos que fazer isso para que a gente possa melhorar a condição nossa, como contribuinte, como consumidor e como pagador para essa empresa que tem capital misto. Ela não é só do governo. Ela tem pessoas que ganham lá na ponta quando o nosso dinheiro vai para lá. Ela não volta tudo para nós, não. Nós temos que entender isso. muito da parte que nós pagamos vai para capital, inclusive, em bolsa em Nova York. Pessoas graúdas que recebem o nosso dinheiro pela falta de ações que a empresa não coloca. Então, a gente tem que entender essa lógica. Espero ainda chegar nas 26. Não vou desistir. Até o último momento que eu estiver, eu vou estar colendo essas assinaturas. E toda hora, anda comigo. Porque eu acho que os deputados têm que entender isso. Vocês têm que cobrar dos seus deputados. Para que ele tenha voto lá na ponta, onde tem o problema da Copasa, ele tem que estar fiscalizando aquilo que está ruim nos municípios. Senão, nós vamos passar aqui entendendo que função política é só levar emenda na cidade. E, às vezes, nós estamos lá aplaudindo e aqui ele não está fiscalizando, não está fazendo o verdadeiro papel legislativo que ele deveria estar. Então, nós vamos continuar assim. Espero que agora, com a eleição, o jogo mudou muito. Tem várias pessoas que vão assinar, porque antes estavam de um lado da balança, hoje estão de outro lado da balança. Acontece isso na política. De ontem para hoje, o jogo mudou todo, gente. E aqui eu quero também dizer do problema que nós estamos tendo com relação a essas puxadas de tapete dentro da política. Mudou o jogo, mas mudou muito, deputado Antônio Casal, em função de puxadas de tapete que não deveriam existir. A democracia, a liberdade deveriam ser para todos. E não temos aqui que citar, todo mundo conhece o que aconteceu. Mesmo porque estamos em período eleitoral, não podemos adentrar essas situações, mas que nós possamos analisar. E não vai ser diferente com as assinaturas do CPI. Tem alguns que no passado próximo não assinaram e que nesse presente vão assinar, porque o jogo mudou e muda os interesses quando o jogo muda. Então, nós vamos pegar. E depois que acabar a eleição, muda de novo o jogo. Porque aquele que espera que o governo vai ajudar, não vai. E aí vai perder e vai falar, agora eu quero assinar a CPI. Mas por que não assinou lá atrás? Há dois anos atrás, nós tínhamos rendido muito mais. E aí vocês me perguntam, mas e se colher as 26? Dá tempo? Dá. Dá tempo por quê? Porque vocês fizeram o papel nas suas municípios. Todas as CPIs já chegaram em minhas mãos. Então, vai bastar o quê? Nós fazemos um compilado dessas 30 CPIs, ou 35, que eu acompanhei todas muito de perto, e vamos oferecer isso ao Ministério Público, através da CPI dessa Assembleia. Por isso que lá atrás, há dois anos atrás, eu chamei a vocês a estar juntos nessa caminhada. Se eu não tivesse esses dados dos municípios, feitos por vocês, vereadores, eu não teria tempo de assumir uma CPI, faltando três ou quatro meses para terminar esse mandato. Mas se tiver um mês para terminar, e nós tivermos 26 assinaturas, dá tempo sim. Basta empenhar e colocar tudo aquilo que foi apanhado em cada município, que tem ações energéticas, tem ações bem feitas, com base de fiscalização, com base de estudos técnicos, com pagamentos de empresas que fizeram, e aí nós vamos apanhar isso tudo e vamos entregar ao Ministério Público, através da CPI da Assembleia Legislativa. Eu acredito ainda, posso não conseguir chegar lá no final, entregando essa CPI, mas posso ter a certeza que fizemos o nosso papel. Nós todos fizemos o nosso papel. E enquanto tiver legislativos querendo fazer esse papel, vereadores, deputados, Minas será melhor, porque será fiscalizada e automaticamente as obras vão acontecer, o que é o que nós queremos. Ninguém quer tirar a Copasa, nós queremos que ela faça. ninguém quer atrapalhar que a empresa ganhe dinheiro, nós queremos que ela traga o benefício para o contribuinte. E é isso que nós queremos, para realmente termos a felicidade de todos. Obrigado, deputado Antônio Casarantes, grande parceiro nessa caminhada, mas principalmente os vereadores em cada cidade, em cada rincão das Minas Gerais, que conseguiu, juntamente com a gente, entender a ideia, que só unidos nós seremos fortes. Pequeno, ninguém tem força nenhuma. Muito obrigado a todos vocês e vamos em frente. Bom, cumprindo, então, finalizando, queria agradecer ao Lúcio Bocão, ex-vereador aqui da cidade de Belo Horizonte, grande companheiro e amigo, e deve ter tido alguns questionamentos, o pessoal que está vendo teve a televisão também, por que nós estamos fazendo uma audiência dessa na Comissão de Agropecuária? Não tem nada a ver. Tem. As águas das cidades, que são maltratadas pelo esgoto, correm nas propriedades, no sítio, nas fazendas, onde se planta verduras, onde se tira leite. E o senhor Elcio Carmozini, vai de São Sebastião do Paraíso, que achava, que comprou o sítio, quando falaram que ia tratar o esgoto do Santana, continua carregando água no caminhãozinho, porque deixou aberta a cerca, o gado tomou água e morreu. Então, esse é o prejuízo também do campo. Mas eu tenho que ter muito cuidado em dirigir a palavra ao doutor Frederico, porque é uma pessoa muito polida, muito educada, e que eu tenho profundo respeito, mas, ao mesmo tempo, o senhor Fabiano me preocupa a tranquilidade dele. Eu, se eu fosse diretor da Copasa, eu estava louco, porque a dona Maria está sem água. Semana passada, nós fomos num almoço na cidade de Arcos, eu acabei de não conseguir enxergar tempo, e lá eles, na hora de lavar os talheres, tiveram que pegar um baldinho e ir jogando a água. Ficou ruim para a família, ficar triste. Lá no bairro São Vicente, você pode ter certeza, Frederico, com essa proposta só atual da Copasa, vai faltar água. Pode ter certeza. O que está se fazendo ainda para Bom Despacho não é suficiente e vai voltar ao mesmo problema. Então, os problemas persistirão, não tenho dúvida. Eu estou vendo a Copasa, na fala do Dr. Frederico, que ela está tranquila, mas o povo não está tranquilo. O povo está ansioso e vão ficar novamente, mais um ano, mais um período de estiagem, vão ficar com muitos problemas. e o nosso Rio Liso, o Rangel, lá do Paraíso, continuará recebendo grande carga de esgoto. É uma pena. Me preocupa, mas vamos continuar lutando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar cobrando, e esperamos que a Copasa tenha mais sensibilidade, mais responsabilidade, e esses recursos que colocarão para os investidores. Aí, os bônus, que vai para quem realmente paga o produto, água, água de qualidade, na medida certa, na hora certa, e o esgoto tratado. Eu espero que isso seja, não seja sonho, e seja realidade, nós faremos a nossa parte. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece à presidência dos parlamentares presentes, eu termino a atua da ata, e convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, e agradece a cada participante, a cada convidado, a cada, viu, Mário, a sua pessoa, todos os vereadores, a nossa consórcio de saúde, enfim, todos, e o Frederico da Copasa, que veio aqui nos ouvir. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.